E mais de novo Ah, é só tomar cuidado com as porra da dele que é doido né Não, então meio que não joguei nele ainda, eu não sei o movimento dele né Depois que eu terminei essa aqui, eu quero jogar uma com vocês Peraí, vai ter isso Vai fora Agora uma outra colega lá no Japão, agora foi quase tudo carregado Deixa de duas pessoas ou deixa aberto pra quatro? É, se não mandar o SPS não vai entrar ninguém Ah, então vai de duas mesmo Pode deixar de quatro Quatro? Pode deixar de quatro mesmo Só que se não tiver na sessão não vai entrar Só se você mandar o SPS Tem Oi? Não dá pra entrar? Não dá Nossa, tem uns bichinhos Ou eu tenho que ver algum filminho Ah não, não preciso não né Não, não tem Eu vou entrar sim mesmo, vou comer lá e vou pegar tudo lá também Tem uns bichinhos vermelhos aqui? Eu tô aqui no quarto andar aqui Eles fazem alguma coisa? Eu tenho que matar eles? Não né Não Você tem que pegar só pegada só Se quiser matar pra pegar item né Mas... Ah, achei o Fletch Pode Não Tá no quarto andar? Ah, como que você pegou missão não vai dar pra descer Pode dar start aí né Você vê qual que é o bicho lá e já troca pega os item lá e come lá mesmo Vamos como é fazer? Não, eu já comi aqui Só tô vendo a armadura que eu vou aqui Ah Acho que eu vou de... Eu vou de Muzoku C em Ah tá Pode ser Me ajuda você Alguém tá precisando de ajuda Gostinha? Gostinha? Shironai Óbvio Se o negócio de cima, o nome lá de fé com o bichinho já com o bichinho também Gelo ou fogo né Gelo ou fogo né Mas... Tem que ir de gelo ou fogo? É Mas se não tiver eu acho de boa Acho que dá pra mim segurar Não, eu tenho Mas... Aqui eu tô... Eu tenho um... Que o aqui é meio diferente Será que eu cliquei em lugar errado? E saiu? Não, não Espera aí Eita Espera aí Espera aí Não, não, não Eu que tô doido Aí pra você voltar Acho que é mais fácil você abrir o mapa e colocar na cidade Não, não Quem? Eu? É? Ah não Saiu não Eu pensei que eu tinha saído Saiu não Só que eu sempre erro nessa opção aqui de abandonar ou de coisar aqui da terra raiva Hum E aí uma vez falei Ah... Legal Naruto vai jogar? Naruto vai jogar? Explosão também serve, hein? Bakuhatsu? Vai jogar não É... É... Naruto eu não sei não, hein? É... Só que é assim, ó... O Electrum ele é... Fraco por elementos, você tem que botar o cap dele Fraco de elementos? É... Fraco por elementos, você tem que botar o cap dele de... De poder dele pra diminuir, né? Se não fazer isso, todo mundo morre Ah... Aí depende entre a party, né? Como que tiver quem que é acostumado, quase não liga, né? Vai só dois elementos, dois de... de... Sem elemento, né? Mas pelo menos dois... Dois de elementos que tem que ter, botem do legal Se não... Na... Segunda ou da terceira... Acho que é na terceira Se demora muito na terceira especial dele, tu não morre Ah... É... Não tem defesa Ah é? Não tem defesa? Hum... Não tem... Não é igual a... A SAF você fez, né? Qual? A SAF A SAF? DIVA Ah, a SAF DIVA fiz, fiz É igual... É igual a ela Dessa que é negócio Se não... Tipo... Se não bater... Ela não vai ter... Ela não... Tipo... Não vai ter nada Ah... Não vai ter... Ah... sei, 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 sei... Entendi, entendi Não vai ter pedras Mas se conseguir bater o... Damage... O dano dela É... Abaixar a... A força dela Esse especial vai ficar mais fraco Mas vai arrancar a vida ainda Mas... Não chega a matar É igual a SAF, quase Só que não deu as pedras É 100% Tem que bater... Pelo menos... Numa cap Beleza Ah... Ah... Não sei qual que era Vou deixar a coloca de uma arma aqui também Ah... Porque... Designado só faz uma vez Não dá pra fazer outra vez Ah... Nem lembro qual que é qual Ah... Sabe que não ajuda ninguém também Ah... Ah... Deixa eu colocar tudo de... Fogo... Ah... Deixa eu colocar tudo de... Fogo... Um... 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 Esse aqui tá sem defesa... Não Eu não sei quando, vai ter Ah é? Sistema beta prático? Não sei, falou que vai ter atualização, né? Até agora não teve, né? Atualização do sistema? Sistema, qual teve? Teve várias atualizações, mas não vi nada de beta não Você tá com 5? Você tá com 5? Eu tô Não Não, eu não Ah, talvez é que você tava com 5 Não, na verdade O Monster Hunter com 4x5 Eles não otimizaram ainda Ainda não dá muito 3 de velocidade Não, sim Eu pensei que você tava com 5 Não, não, deixa eu pegar Porque não tem muito jogo ainda, né? Sim É Ele começa com fogo, porque ele tá com gelo Ah, eu tô Eu tô de fogo Coloca gelo Dá pra ver porque a área lá no fundo Tá tipo pegando fogo, né? Se tiver claro, é gelo Ah Ah Então Qual que é? Esse senhor Acho que deve tá Ah, eu peguei errado Eita, me ajuda aqui Ah Você vira nos 30 Peraí que eu vou trocar o bagulho do gatinho aí, mano Ah Ah, gatinho Vai fazer tanta diferença não Ah não, então abandona, vambora Bora Ah Ah, ele dá dano. Ó, aí sim. Bonitão. É, não esperou nem eu pôr a minha... Minha capinha. Ah, não, não, na primeira que a gente pegar eu vou botar esse vestido. Mas demora pra dar ataque. Esse aqui dá pra jogar ele na parede também ou não? Dá, só nos dois pilar que tem só na arena. Ah, aqui derrei. Ah, cê tá... Ah, cê tá... Ah, cê tá... Ah, nem falou aqui, ah. Não sei o movimento dele, mano. Ah, que bom. Vai, com calma, bate o inimigo e vai de fora ali. Ah, quem que doi? Ah... Ah... Quebrando o chique dele. Ah, esse aqui, o bagulho ele vem pra frente. Oh... Olha que da hora essa cuspida dele, hein. Ah... Ele gosta de água, hielo, fogo. Tem um que ele solta pra baixo. Quando ele tá de foco, falta um... Ele fica voando, coloca a cabeça pra baixo, falta fogo pra baixo. Eita. Ah, acertou. Eu não trouxe modura e damar, mano. Ah, tá ganhando, não dá pra voltar. Ah, não dá pra voltar? Ah, não dá pra voltar? Ah, não dá pra voltar? Ah... Ah, ele bateu o cap. Ele bate na cabeça. Aham. Aham. Mas as O couro tame, deram a idéia. Aham. Aham. Mãe, errei. Lá, e? E o Khal lia, vai pegar pra pra frente eles. Aham. Pra ir pra frente. Um tá ruim. Ai, ei, ei. Emhorou aguarde. Emtame não parou. Ele é forte. Não. Não, não. Não mudou, mudou. Olha lá. Não, não mudou, mudou. Tá com gelo agora. Agora tá com gelo agora. Aí não tem gape nem, não dá. É, mas tem que ficar batendo. Já bateu o cap mesmo. Nossa! Aí sim, hein. Ai, tomei errada a... Ah! Eu tomei a poção errada. Eu tomei a poção errada. Ah, pegou a... Ah! Não. 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 Não, tomei a do lado que não era nada a ver com a... Não, eu tomei a do lado que não era nada a ver com a... Não quero que esteja pegando a minha capa, não. Não quero. Não quero, não quero. Ah, ai, você não... Tem como eu ver se eu consegui? Muda, muda. Volta, volta a tiazinha lá e conversa com ela. vou botar na hora Ah mano, o que é isso? Você tem pó de vida, eu vou tomar uma poção Vai tomar sua ponte de vida com a minha vida Ah Eu errei Eu volto para a excepção ou não? Volta, volta Cuidado Vixe, o chato é esse, hein? Ai, não dá pra... Ai, dormi, velho Contei Só que... Esse aqui dá pra falar Tá Tá Ah, eu não me engano O efeito errado Ah, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar lá Ah, eu já estou faltando A droga nessas aí não dá pra ajudar Tá, tá Ah, é fácil Ah, acabou já? Ah, isso aqui é coisa, né? Expedição só Ah Ah, tá O outro você consegue fazer sozinho Os dois... O danado do Fatal você vai ter que fazer sozinho Ah, peraí, eu vou voltar, eu vou voltar Ó, primeira vez que eu peguei o item dele É... Esse aqui é tipo um... É... No nível 12 No rank 12 Vocês conseguem colocar falta Rank 12? É... É... Rank 11 Tem... Tem bastante coisa E rank 13 O rank... Rank 11, 12 É sempre os mesmos lá Que você já jogou Ah... Mas ele é um pouco mais... Mais difícil, né? É... Do que você... Você estava no Kai Agora você está no Joy É... O Kai Podio era... Que ranking que era? Até esqueci Ah, não lembro Do... Baixo pro... Alto não, né? É... Alto não, intermédio Mas o Rochu aqui dos... O que eu ganhei dos itens aqui... Eu já tinha todos Mas... Mas... Não, não... O que eu ganhei aqui de... De premio aqui... Eu já tinha todos Mas o que eu coletei dele foi... É... Foi as primeiras... Não, não... Ah... Nossa... Eu voltei para um... Ah... Só se acorre a espelha... Ah... Tem um maluquinho... Maluquinho para rolar ideia aqui... Ah... Pode ser... Você está... Ahahahahahah. Então, eu vou te dar um documento para a minha irmã. Eu vou. Mandou eu voltar para a Estela. Você vai ter que conversar com o capitão? Acho que não vai precisar. Cadê? Cadê a baixinha? Conseguiu aí? Ainda não. Ah, voltou para a despesição de novo? Não, não, não. Voltei para cá de novo. Vou ver se consigo encontrar para finalizar só um pouco. Ah. Quando eu não acho assim, me dá uma raiva. Só sair, voltar para a cidade e voltar para a despesição, só trocar de mapa, né? Não, não. Não, não. Não, não. Você sai. Você veio para a cidade, não veio? Ah? Você saiu da despesição, morreu? Não entendeu. Não entendeu. A baixinha é surda também, mano. Ah, não falei nada. Ah, você voltou para a cidade uma vez? Cidade? Não, não. 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 Ou você trocar de mapa, né? Acho que a Hattie aparece mais aonde? No mapa dele mesmo É... É o primeiro? Lá na floresta também Dá pra ir Ele... Ah! Ele é do... Ah, vou trocar É, então você tem que trocar de mapa Troquei, troquei Ai, peraí Ah, agora apareceu O Fatalis aqui pra mim Ah, evento? É No... Naquele Evento lá Esse aqui também tem que... É... Curtir... É cinco vezes? Pode morrer aqui? É isso aí, hein? Qualquer... Eu tô vendo no evento, né? Tô olhando naquela última opção lá em baixo Lá em vermelho Embaixo do evento É cinco vezes é o Fatalis, né? Então, mas esse aqui também é... É curtinho? Mata ele... Ele fácil? Ou tem que ir até o final? Porque o Alba... Ele foge? Esse aqui... Ele foge Isso aqui Se você bate 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 Ele vai subir e solta especial Você tem que esconder do lado... Do lado direito Do lado reto Do lado direito Vai ter uma chapa de ferro Tem que esconder lá em baixo Ah... Aí acho que acaba Se não engano É mais tempo que eu fiz isso daqui também Isso aqui é sozinho Só que não dá pra mim entrar não Aham... Não, então eu tô vendo aqui Mas... É... Não, abandona Depois eu faço aqui Eu abandono aqui a Quest? Não, é Quest isso aí que você tá? Não é Quest, é? Não, não tem lá Não, não, não Não, peraí Eu... Daqui a pouco vai vir um... Um... O cara da... da... da internet aqui Fazer um... Um... Um code aqui em casa Fazer um... Uma instalação aqui De uma outra internet aqui Tá marcado das nove às dez Aí eu vou ter que dar uma parada, hein? Então peraí, deixa eu sair Quero jogar um outro Eita, não abandona É, comecei a conversar com ela No acampamento com a minha Deixa eu voltar lá no acampamento Peraí, espera aí Espera aí, francês Não, das nove às dez Tem uma hora ainda Não, mas peraí, peraí Não mostra quando você chega Cinco, quinze minutos Antes você tivesse que chegar bem antes É rapidinho, é só pra Pra eles arrumar Dentro de casa aqui Colocar a caixinha da internet E Aí o code lá fora vai ser outro dia Ó, vou voltar Pronto Não colocou ainda não, né Ah, tô vendo você correndo aí Eu? Eita, espera aí, tá chegando aí Não, não, vou embora, tchau Olha Que sacanagem, não Aqui, é Lá no 4F Pode ser Vamos lá no 4F Ah, peraí É, duro que aqui Aqui, ah, desse lado aqui não tem botânico Não tem rato aqui Ataquei Não tem rato aqui aqui Queria rato aqui Aqui Abaixi, abaixi, tá na live lá, agora que eu vi Help me Eu tô Eu tô fazendo live no YouTube Ah, eu fazia na Twitch Mas eu que perdi a conta Preparei também Não tinha o que fazer Me espera, espero nada Eu tenho um vídeo lá também Isso aqui tá mal ruim Lá no gráfico Deixa eu deixar lá embaixo Ah, chegou Nossa, você é branco Você é branco, cara Oi? Ah, minha cara, né É, feia pra caralho Deixa assim Eu vou trocar de 7 Eu não conheci nem com o outro Não, vou ter que tirar Não, não sei se tu vai jogar só os dois Quanto faz, né Oi? Ah, o que vai postar Não, não, nem O que? A baixinha é surda Será que? Você vai postar O que? Ah, você tá zoando, né Tá zoando que você não escutou o que ele falou, né Eu não escutei ele não, peraí Abaixa o volume do jogo, então Da música, sei lá Do jogo, dos efeitos Porque Você não tá escutando nada Meu, tá 80, 80 ainda Eu tô escutando Ah, peraí Não pode falar, pode falar Ele tá falando faz tempo, pô Eu queria ver qual que você ia postar Dá pra gente postar se quiser É só ver pelo ranking Ah, não, então Ela tá no ranking 12, né Vamos ver o que tem aqui Rank 12 Rank 12? Quarta? Quarta? Quinta? Não Quinta? 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 Não Não, acho que é Quarta? Dá pra colocar os mesmos monstros de sempre Que você já foi Só o O maluquinho aqui Do Dodogaro aqui Que É rank 13 Não dá pra ir Vou colocar o Colocar o Coloca o Coloca o Coloca o Dodogaro O Aqui Chegou E aí Bonny E aí Bonny Ó o Bonny Bonny Chegou aí Ó o Bonny Chegou Bonny Que Bonny Bora jogar Bonny Vão jogar Ice Bonny Ice Bonny É Qual que é o nome Que você falou O meu é Metralha Underline JP É JP N Não, tô olhando aqui O que que eu vou colocar Vou colocar uma arena Uma Ice Bonny Ice Bonny Vão jogar Ice Bonny Não tem uma arena Mais fácil Próximo Próximo Com o rosto Iluminado Abaixi Não sei Olha aí Metralha JP Underline JP N É o nome Do canal JP É Eu vou olhar o que? Ó o Bonny Entrou aí Ó Ah não Esse aqui é Rukaku Não Esse não E aí E aí E aí E aí Oi Bom dia Todo mundo Tá assistindo Bom dia E aí Beleza Boa noite Bom dia Beleza E aí E aí Os dois morrer Uma vez Cada um Vai e mata Ah não Eu vou dar uma mãozinha Tipo não De ataque Ah de De É mesmo Deixa eu pegar o Fundinho aqui Já peguei Ah não 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 precisa não Não Você entrou Bonny Não tá Carregando ainda Ah tá Qual o número que a gente vai 1,8,11,17 Poxa Eu coloquei no 1 Eu coloquei no 1 Porque eu não sei onde ele tá Não lembro mais Ah eu vou no 1 também Peraí Peraí que eu já venho Só vou fumar um cigarro ali Esperar o Bonny entrar aí Convida ele aí baixinha Hora que ele entrar Ah tá Vou convidar aqui Vou te enviar o convite aí Bonny Né Isso aqui é meio raro Que ele fica Tem vezes que ele fica lá Perta do 8 ou 9 Ele fica no 5 Tem vezes que ele aparece lá no 1 É meio que aleatório Chegou aí o Bonny? Não Ah chegou Não? Vê aí agora Chegou 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 Comer a comidinha básica aqui E a refeição do chefe Aí onde eu tava fazendo O negócio eu desisti Procurando pegada Ah ah Qual a fez hoje? Tá chato Eu acho que acabei de procurar um Ah não Eu não terminei não Eu não terminei não Completou não Acabei um Matei um bicho Tinha começado outro Achar outro bicho Pegada de outro bicho Eu acho que é do Nergigante É isso aí mesmo Do vulcão Do kazan lá Do vulcão Tá certo Tá certo né Gigante Peraí que a vez aumenta um pouquinho Ou baixa aqui Ou aumenta um pouquinho a coisa Ou abaixa um pouquinho o jogo É o Rodo Bonny É Às vezes o jogo fica muito alto também Ah não mas aqui vai jogo É Eu acho que individual não dá Não dá pra baixar Playstation 5 dá né No 4 não dá não Ah é Seis é outra Tadeira dação né Seis liberarem logo né Não não O meu é 4 O meu é até no 4 O meu é até no 4 O meu é O que é eu faço a minha missão Ou eu vou com vocês aí Vem com a nossa aqui Já está aqui na sala de reunião Cadê os itens Minha mão Tinha os outros itens Sete Tá perdido nos itens Ô Turmo Se o Will tiver Se ele tiver Não fala Mas eu acho que ele não está com o PS Mas se ele tiver Se ele Estiver jogando Chama ele Nossa Difícil ele jogar Eu fiz ele jogar uma vez Só que ele não gostou muito não 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 Eu estou vendo a Corride aqui Ah Corride Ah Ah é isso aqui Ah o Ah o Naruto aqui Ah Ah Isso aqui é só eu que se Diver 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 Ah é o Luna Ah é o Luna Ah é o Luna O Luna A metrair daqui a pouco chega Eu voltei Voltei Cadê o Bonnie Não veio? Estou aqui O Bonnie está aqui Tem que pegar a missão Já está postado Cadê o Quem que não pegou? É o Bonnie Pega aqui Bonnie Na tiazinha aqui ó Ah é falta o Bonnie Tiazinha cor de rosa aí ó Cor de rosa Bonnie Não é azul não Nessa não? Aqui ó Cor de rosa Cadê? Aqui Bonnie Aqui pô Aqui ó Ah tinha duas Eu vi só Fui na primeira Caralho já está bêbado essas horas mano Da manhã Eu tomei meio de ressaca mano Vai no 1 Vai no 1 Vai no 1 Vai no 1 mesmo Depois pula Eita Bonnie trocou armadura Trocou Tá mais fortinha hein Ah eu quero trocar também Bora 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 fazer outra Bora 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 Já depois desse Bora Então já foi aí Mais faí Já foi aí Na coincidência Na própria YouTube não dá Não, relaxa mano, não esquenta não Opa, agora foi, tem Acho que tem tanta coisa para fazer, o Naruto tem DLC? Não né? O Naruto, acho que não, hein? Ele baixou... Esse Bonnie, você fala? É Eu comprei aquela versão que você falou, o mais caro, tem tudo como chama, o Master? Aham Então, tem Não, o Bonnie é outro, o Naruto é outro, hein? Achei Ah tá Ah tá A chance pegada, a chance pegada, opa, a chance pegada É, adoro que tem as pegadas para se pegar, acho que completa Cadê? Eu não, ah, ele tá lá em cima, dá para pular para o campo É, sete ali, não, sete não, oito Por que que eu nasci, eu não nasci no acampamento? Ah, às vezes acontece, é Sorte sua Eu não comi, não comi nada Come aí, pô Eu pulei, pulei lá para o outro campo, lá em Que campo que eu fui aqui, nem sei para o acampamento É, onze Pode ser no dezessete também Onze, qualquer coisa Estou adiando esse tarzão aqui Achei no dezessete, tem um lugar para pular aqui Pulei errado Estou seguindo um astro aqui, ó Quem tá aqui? Ah, ele tá aqui, ó Tá aqui comigo, hein É para trás, hein Quem que é o amarelo? Quem? Para trás, hein Eu tô com o metralho aqui Aqui, ó O maluco já tá aqui, ó Eu achei ele, ó Dezessete Dezessete, ó, onze Eu fui no onze Onze? Eu tava no onze Não, só vou fazer ele dormir, esperar a baixinha Não, só vou fazer ele dormir, esperar a baixinha Não bate não, Bonnie, não bate não, bate não, Bonnie Para, para de bater, Bonnie Ih, morreu Morreu Esperar a baixinha É logo aí, é logo aqui É logo aí, é logo ali, é logo ali de mineiro Logo ali, uai Ó, chegando aí Aí, ó Cheguei É aí Vai agora É aí Agora Se vira Se vira vocês aí, hein Vem, mole Aí, vem É É É É É É Fugiu Não deixa correr não, corre Vai na gente Volta aqui, volta aqui Como é que é, baixinha Volta aqui, volta aqui Volta aqui Volta aqui Vai, Bonnie, você é baixinha só pra matar ele, hein? Nossa, eu tomei o fundinho e não deu tempo, hein? Cadê a baixinha? Tá aqui, tá aqui? Então vai. Parar. Ih, nossa! Tá horrível. Tá horrível também? Tá difícil, vai ter que fazer uma armadura melhor aí, vocês dois, é, é, upar uma armadura, porque... Se não... Ai, tá logo ali, ó. Tá logo ali. Vamos lá. E aí. E aí eu... Ah, vai ter que tomar 2... Feliz, eu tô morrendo. 2 mil, 2 mil, 2 mil. Vai cuidar. Parece que tem outra bomba com cuidado. Ah, não,ètres aí. Ah, tem que ser muito rápido. É, é verdade. Não vai. Não precisa não, esse aqui não dá muito dano não. Só, 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 peraí, eu vou tomar um antídoto aqui. Dormiu, agora já foi. Nossa, essa foi bonita, hein? Corta, corta o que você quiser, só não vai morrer. Ah lá, vou fazer, 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 fazer rocar que é melhor, né não? Volta aqui, volta aqui. Capturar ele? Ele tá bacana. Vem que eu tô vendo a panguinha. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Vai abrir de novo. Bora, bora. Vai morrer aqui e morre. Vai derrotar? É, capturar ele é melhor, né não? Minha mãe até cansou. Só colocar a armadilha dele que eu atiro nele. Peraí, eita. Ah, desceu. Vou atirar já o... Eu não trouxe... Eu trouxe, mas usei as duas lá embaixo. 4F? Ah, é. Verdade, eu vi que só tem. Eu vi que 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 eu vi. Deu 4F? 4F. É a última de baixo ali. Aham, é isso. Boni também, Boni. R3 é a última de baixo, hein? Não, não, esse aqui não coleta. Não coleta. Ah, tá. Que susto. Fiz, é, fez captura. Peraí, deixa eu carregar meu keitai. Deixa eu ficar rindo. Nossa, eu tô acentuando se isso aqui. Nossa, eu não levo essa aqui. Não, é, falta pouco pra completar a investigação do... Deve faltar uns 20%. O Boni fez isso aí ontem, né, Boni? É, tem que andar em todos os mapas. Não é num mapa só não, é vários mapas. Falta só um pouquinho, falta dois pauzinhos. É logo ali. É, logo ali. Com esse daqui dá pra baixar o volume do jogo? Dá. Eu baixei, mano. Eu baixei, porque fica muito... É, voz e música. Baixar, muito alto. É, música atrapalha. Não, a voz eu deixo aqui. Não, esse, esse, esse da voz aí do jogo, é da voz do jogo mesmo. Não vai deixar a parte que fica quente. Abaixa, às vezes fica falando palavras do nada, dá um susto. Defeito do jogo, não. Defeito do jogo é os barulhos, né, deixa 95%. Tá bom. Colocado o Quest. Usou o... A voz, é feita. Aqui, reunião aqui. Chorei. Posso ficar batendo um rango aqui, ó. O meu não, Boni? Não, eu vi agora. Vou comer uma carne aqui, só a carninha. Eu quero trocar a minha armadura. Se der. Ah, que... Vocês estão com o pé de choque? Não tem dúvidas, gente. Ia pegar a missão? Não, não tem nenhuma festa ainda. Tá tudo completado? O quê? Tá tudo completado? Tem que chamar Hiroto, um cabonequinho, bichinho aqui. Ah, é o meu? Momo? Momo? Momo é meu. Lion? E o Renato? O Renato que não faz grande comissão. Renato falou... Ah, viado, botou meu nome no bicho. Aquele doicinho, né? Quem mandou ele ameaçar, falou que ia botar o meu no dele. O francês. Ali. Oi, peraí que a mulher tá passando aspirador aqui, peraí. Tô ouvindo. Eu escolhi o campo 1. O Momo é um dragão, agora que eu vi. Eu escolhi o quê? O campo 1 ou onde? O campo 1. Dá pra fazer alguns eventos, se quiser, depois. Você vai matar esse moço de bolinha de novo? Ele é de pau, bônio. Falou compressor. É, eu não compro. 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 Só o meu que demora, porque o meu demora. Ah, eu tô dormindo. O Bonnie pegou a quest por último, aí demora mais. Pega a quest. Chega, pega a quest e depois vai fazer as paradas. Eu acho que dá tempo. Bora, bônio. Bora. A armadura do Bonnie de qual? Legiana. É, nós. Ah, tá. É. Legiana, acho que é do low. É, do low. Terminando a área é essa 4, né? É. Ah, eu vou trocar a minha depois. Dá pra trocar com o mais forte já. Os dois. Dá. Dá, mas tem que... Eles tem que subir pelo menos pro 3 ali. Pra mais pra ir pros outros bichos melhor, mano. Ah, tá. Tem que fazer as missões, né? Pode fazer as missões. Eu tenho que completar essa de mim. Nossa, cai na frente do... Cai na frente do maluco, mano. Eu também. Eu tô esperando aqui, hein. Tá no campo não? Não, é que às vezes não cai no campo. É, não. O travesso é meu. Cai em frente do bicho. O Betlés já tá do meu lado. Ah, eu tô vendo ele ali, ó. Tá logo ali, ó. É esse vermelho aqui? É o de... O espinhudo. O espinhudo. É, ele tá aqui, ó. Não, não, eu vi, não. Logo ali, ó. Ó, eu tô seguindo a trilha aqui, ó. Ó, a baixinha chegou, hein. Eu peguei. Ele... Ele já foi... Já foi na baixinha lá, hein. Não, eu tô aqui. Peraí. Não, tá tendo não. Cadê? Ah, ele vazou. Desceu, desceu. Ó, o buraco não tá. Entendeu, entendeu. Por que eu tô andando aqui? Tenta, tenta... Aí, o que foi? Pega a caminhada. Eu tô seguindo um rastro. Tá coleta uma telhada aí, Boni. E num rastro aqui, ó. Boni, se não sabe, volta pro campo 1, que é pulando ali, e o bicho já tá embaixo. Não sei, eu tô vendo, eu tô vendo o bicho aqui do meu lado. Então é, é isso aí mesmo. Vou derrubar ele aí, pra matar, hein. Vai lá. Endo vermelho ainda. Ó, cuidado, cuidado com os bichinhos... Cabeçudo, vermelho, hein. Dá um dano da porra esses bichinhos em vocês, hein. Essa porrinha aqui, ó. Tem uns... Tem uns aqui que fica gritando aqui, mó nervosão os bichinhos. Dá umas porrada violenta, hein. Não, não conseguiu. Não, não conseguiu fular. Fugiu. Caiu no buraco. Nossa, a minha espada dá dano nele não aqui, ó. Não, não. Não, não é, vai até que traga esse espada aqui, ó. Nossa, quase que matou eu. Alguém, alguém, alguém. Alguém, alguém. Alguém, alguém. Tá prejudicando, só. Alguém. Tá prejudicando. Olha o que ele... Alguém? Alguém. 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 É isso, hein, baixinha. Essa eu vi agora, hein? Hã? Não vi nada? Eita, que cedo. Vou jogar ele na parede, hein? Não, não vira pro outro lado não, viado. Ah, isso é que é legal ainda. É só fazer o ego em cima. Tá cheio de item dele branco no chão, hein? Pedrinha branca no chão. É item dele, hein? Eu não, você vira aí. . . . . . Olha os bichinhos agora, tá atacando bomba ali, ó Fugiu, fugiu Nossa, o bono tá dando porrada até em mim Essa é a bichinhos gajajajajajajjaj O que? A gente vai pegar o meu ligo A gente vai pegar o meu ligo O que? O que? Acho que você mora até aqui Pode matar Esja dói Vai pegar o meu ligo Vamos lá. Você tem uma capa, aquela que fica invisível. Dormiu, dormiu, hein? Caiu, hein? Ah, eu tenho um material. Aqui, ó, Bonnie. Coloca o daqui, ó. O branco aqui, ó. Mata o bicho primeiro, baixei. Corre lá. Ele tá fugindo do bicho. Fugiu? Não, não vai fugir não, né? Estressou. Ah, ele já tá cansado. Já tá morrendo, ó. Não, não vai fugir, não vai fugir não. Baixinha. Quase, eu vi, hein? Ó, volta de volta. Ele vai renovar o bicho. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui. Eita, entrou. Ele tá igual o Diablo, que entra pra dentro da terra. É, ele entra, mas... É... É pra pegar os espinhos dele de novo. Ó, volta. Devei... Devei uma... Vai pra pegar os espinhos dele de novo. Ele rolou. Obrigado por nada, irmão. Tá morrendo, ó. Ih, faz... Fazer o filho dele. Ele quer dormir aqui, mas não vai deixar ele dormir, não. Nossa, olha o Bonnie. Fiquei tonto. Fiquei tonto. Fiquei tonto. Ih, cansou. Cansou. O último de baixo, o R3? É. Aí a gente volta lá, todo mundo pro mesmo lugar. Não precisa pegar ele, não? Tem, agora tem que pegar. Agora tem que coletar. Coletar. Se tiver o branco no chão aí, Bonnie, coleta também o material dele. Esse, peraí, também. Você na escama, esse aceite, não sei o que, coração. Só um... Porra... Tem algum material no chão aí? Tem outro bicho aqui, ó. Peraí, tem que pegar um bebê aqui, ó. Ah, aqui, ó. Vem aqui, Bonnie. Uhum. Aqui, ó. Aqui pra você aparece. Aparece? Ah, não sei se eu tô com o... Pra te pular o aqui. Não deu pra pegar, não deu tempo. Deu tempo? Não, eu só peguei um. Ah, mas tá bom. Eita, nove minutos e dez segundos. Aí, eu completei. Quer pegada? O do... A investigação do bicho que eu precisava. O novo Ratchan lá, Ratchan? Aí, dá pra colocar a quest lá, dá pra todo mundo ir, ó. Eu subi pro nível 14. Ah, tá bom. Aí, sim. Level 14, Bonnie? Vê aí, você vê se eu tô certo. Vai demorar pra atualizar. Não é... Não, o Bonnie tá no doze. Eu acho que é o gatinho dele que foi pra 14, mano. Peraí, agora dá pra... Eu completei o que eu precisava. Peraí. Eu tenho que falar com... Vou descer aqui, rapidinho. Vai lá, baixinha. Conversa lá e... Coloca lá que nem a gente vai daqui. Ah, eu tô no doze. Tô no doze. É bom levar antídoto, hein, pra... Pra veneno, que esse bicho aí dá... Ah, é. Dá dano de veneno pra caralho. Cadê a caixinha? Eu acho que eu tenho. Eu vou fazer aqui, porque não tá fraco. Peraí, eu vou comer aqui. Peraí, Bonnie. Chegou pago. Não paga, não. Peraí que eu vou... Vou voltar aí. Hein, já comeu? Não sei. Já comeu, Bonnie? Não. Vai, agora pode comer. Outra coisa? Entra, volta aí. Outra coisa? Não, não, baixinha. Pode ser daí de baixo mesmo. Não. Você coloca aí que a gente vai daqui. Ah, tá. Mas eu não comi e ainda não... Não, come aí. Come aí no terceiro andar aí. Dá pra comer. Deixa eu pegar mais... O que é isso? Esse verdinho que tá acabando. Cadê? Verdinho, na vida. Ah, não. Que legal. Você tem que ver com a quantidade que eu tenho. Verde a erva, né? É vida, né? É a vida. Ah, tem bastante. Tenta, quem entrou na sessão em um coreano? É. Não. Como é que não cabe só nessa quatro? Cabe mais de quatro pessoas? Não sei quem que criou a parte ali. Acho que tá aberta. A sala. Não, por errado. Não puxei de bolinha. Criou a sala? Não, não vai conseguir entrar não. Acabou de começar. Ah, ele tá no... Ah, tá abaixo? Ah, tá ali. Ah, começou... Acabou de começar mesmo. Pera aí que eu vou comer aqui. Ah, vocês não pegaram a Thamissão, não? É baixinha que vai colocar. Ah, eu acho que o Bonnie não vai conseguir entrar. Por quê? Não, ele entra, mas não completa pra ele. Ele vai ter que... Ah, não. O Bonnie tá com essa quest aí também. Pô. Aqui da caverna? Eu preciso conversar com o chefe de ecologia, pera aí. Não, não. Não é quest que a baixinha ela vai fazer, não. Tem que ir lá no Kazan, no vulcão, conhecer o mapa. Eu também não fui, não. Fazer a expedição lá. É off, não dá pra gente entrar, não. Pera aí. Esse... Ah, não. Do... Do... Do Hatchian? Do Hatchian dá pra Naisy. Depois que ela acabar o Hatchian, aí... Eu já acabei. Ela já acabei. Do Hatchian? Completei. Não, mas tem uma quest dela agora pra você colocar. Tem? Tem. A quest. Antes de ir pro caverna, eu matei um... Aí, se a gente mata o Hatchian, aí depois vai aparecer o vulcão pra você. De quest. O meu tá tudo completo, o dele também. Eu matei ele. Aquele Hatchian cor-de-rosa? Não, não. Mas esse tem que falar com... Ah, não. Hatchian. Tem que falar com... Depois aparece. Tem que conversar com alguém. Não, não. Eu li... É o Hatchian. Rátalos. Uhum. Pera aí. É. Rátalos? Eu quero conversar com... Não, pera aí. Eu quero conversar com... Nova missão. Eu vi minha nova missão. Eu vi aqui. Tem cargos. Ei, meu. Tá completo. Que queira mesmo. Não, Boris. Você tem que ir lá pro casão lá. Lá pro... Pro mapa novo. Não, não. É, a Hatchian tem que conversar ainda. Mas o Boni já dá pra ir andando lá. Eu vou ir lá fazer a missão lá. Isso. Me perdi no mapa. É, é o Azure. O Hatchian é o Azure. Pera aí. Eu tenho que conversar com o comandante. Azure vai, Azure. Vai, dá trabalho um pouquinho. Pronto. Aí agora eu tenho que ir pro Novo Mundo. Então, o Novo Mundo é matar o... O Hatchian... Cor-de-rosa lá. Não, não. É o Rattalus. Não, não. Não, não. Ainda não. O Rattalus, ele vem no... No vulcão. Não é nesse mapa aí. É, esse aí é o Hatchian. Eu fiz ontem. A gente fez ontem. Esse aí. É o... É o... É o Hatchian. É o Hatchian. Não, não. É a história. Isso aí não mudou, não. Ah, não dá, não, né? Não, você pode colocar aí pra ir 4 players. Depois que você ver o Move, a gente vai. A gente entra. Vai vir, Bonnie? Pra matar esse aqui de novo? Não, eu tô... Já entrei na minha missão. Ah, beleza. Não, dá de novo. Pode ir no... Era o Boney? Pode ir no que vai começar a Move. Você vai cair na frente do bicho. Tá redondo aqui. Tá enganado, era o Boney entrar também, porque é só vendo. Ele já quase completa a investigação. Acho que do Boney completou. O senhor completou, Boney? O que? O meu tem que achar... Não, você tem que ir no novo mundo, né? No vulcão, né? É. Novo mapa. Não, novo mundo não é novo mundo esse aqui não. Novo mapa. É, o novo mapa. Eu tô... Tem que... O que é anciano? É siano? É velho, será? Sei lá. O quê? Tá em espanhol? Ancianos? Tem que achar uns ancianos? Não sei, não. Depois o rastro desse nerd gigante aqui. Então, tem que pegar o rastro do nerd gigante. Vai indo aí. É, o rastro dele, acho que é azul, hein? É, achei o tiozinho aqui que falou comigo, que me trouxe até... Acho que eu tenho que subir o morro, agora já sei. Ah, eu tô passando a íntara aqui. E é ruim que esse mapa que é, você dá em volta em volta do... 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 Da montanha. Oi? A chance que pinta aqui. Achei um rastro. A gente vai ter que ajudar, ó. A dar trabalho isso aqui. Ah, esse aqui tem que bater. Esse aqui... Esse aqui não dá não. Pra ela não dá não. Eu vou ter que matar ele? É, ele me matou duas vezes esse bicho aí. Tá cheio de cristal aqui, ó. Ele deu uma rabada no bone ontem que foi hit-kill. Foi hit-kill? É. Foi, ele só me deu uma porrada, eu morri. Aí, vambora. Tá, mas se der pra você fugir dele aí, esperar nós... Fala pra ele, volta aqui. E o bone ontem imitando você, comédia do caramba. O bone é foda. Como é que é? Nada não. Aí, caramba, chegou. Chegou, chegou aqui. Peraí, peraí que eu vou... É. Não, não, meu filho tá jogando aqui, peraí. Pensa, peraí, desce aqui. Eita, mano. Ah, tá bom. Falou que eu tenho que tomar bebida friaque, senão eu vou pegar. Perdeu toda a energia. Que bebida fria que é essa? Ah, se dá um calor, né? O que eu tenho que tomar? Tem ninguém aqui comigo não. Achei o bicho. Achei o bicho. Vai perder o bicho. Peraí. E acho que tá ali no baú. Eu deixo demais. Ah, ele deixou comigo aqui, ó. Tá logo, tio? Eita. Ah, vai desde o lado contrário. Essa aqui. Tá bom. Vai ninguém me ajudar, não? Deixa, que é como um leve-o, um leve-o. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa. Ó, é, tá vindo pra mim, é rosa. né? Talvez. Vou deixar os dentes para trás. Ih, o céu está tão aqui, ó. Ih, Ih, meu Deus. Essa bebida gelada, qual bebida gelada? Poção? Você está onde, Bob? Estou no meio do vulcão. Gente, vai ver aqui. Cheguei. Cheguei. Estou comendo. Nossa, os dois estão aqui. Ninguém está aqui com ele, não? Tá, já cheguei, ó. Eu estou perdido, tio. Ei, o que falou, tio? Vem pra cá, vem pra cá. Ei, eu não saio de ti. Ele tem que matar esse bicho. Ai, meu Deus. O que você não vai tomar minha vida? Eu. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, não? Ele me congelou, me congelou. Eu uso... Ah, eu trouxe aqui. Nossa, esse bicho vai matar eu. Então, vou matar esse outro também. Ai, eu trouxe aqui, ó. Ai, eu trouxe aqui, ó. Oi, esse bicho, meu dadé ligando só a minha espada. Vou fugir dele, não dá pra matar ele, não. Não, 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 não. Ele comeu. Ai, meu Deus, esse bicho tem isso. Ah, o cara que eu... O que ele está chutando, pode bater, se quiser. O que ele está chutando? O que ele está chutando? Ah, é... O que ele está chutando? Ah, é que ele está chutando, né? É, só um brincando um pouco com ele. É, ele está chutando. Ele foi por um campo oito? Ah, eu deixei ali embaixo. Não, esse bicho não tem nada da minha minha espada, não. Vou correr dele. Não, não, não tá matando pra dar um bônus, peraí, porque recebe os itens, né, tem que matar. Mata pra pegar os itens. Quando aparece um X no mapa tem que ir nele? Não, o X no mapa tá fechado. Mas tem ganado de aí, gente, tem que ir. Ah, mas é só rastro ou é matar ele já? É rastro e agitar, não é maca não, é agitar e agitar. Ah, é tão certo. Eu agitei um. Queria matar ele. Ué, um. Tem que ter ele. Tem que ter um ataque dos set aí, é chato, hein. Tem que ter um nome do 6, não do 6. É o 7. E aí Ah Ah Ele bateu Ah Ele bateu Ele bateu Ah O dois tá indo Ele bateu 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 Não, 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 não. É isso aí? É isso aí? Tem um go-kante, que tá muito alto, né? É isso aí? Acho que a gente ia fazer um grande aqui, até. Eu tô muito bom. Paiuinho, ele está. Apera de uma mapinha, depois de uma parada. Não, não, não. Não, não. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Eu já estou aqui! Ah, está aqui! A gente vai ficar tão fácil! Não estou fazendo isso! Ah! Mentira! Ah! Está do outro lado! Aí desceu! Eu vou pegar mais. Está aí? Está aqui, está aqui. Está no campo. Olha lá. Oh, de novo. Acabou minha vida. Acabou minha vida. Alguém tem porção, não dá? É outro bichinho. Isso é porção. Alguém tem porção? Já tem. Mas pode ir procurando. Vamos cuidar. Não tem porção. Eu vou pegar a água? Foi porção. A água está ali. Está caída dele. Ah, pega por último. Você vai acertar no silêncio e vai te matar. Eita. 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 Eu não vou morrer na lava, não? Não. Eu não sei se eu estou fazendo isso 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 É... Isso é uma espécie de água Se não, não é água, é para frente Não vou casar Ou não? Ah, está limão Não, 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 não. Ah, tá aqui do lado. Não, 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 não. Não, não, não. Tá bom. O rabo deles? Nem sei. Ah, que lá tem um item. É... Falta anônimo do item. Ah, esqueci. Mas é um item que eu não tenho. Nossa, não ficou na caba de... Não anda. A barra de pesquisa? É, falta... Falta só um quadradinho, não acho. Você subiu... Subiu, você subiu. Achei. Ah, achei que faltava. Conseguiu o bônus? Tá no move agora. Entrei no move. Achei o último quadradinho. Boa, boa. Santa Conrad vai abrir. Ela vai abrir já. Achei urugã, uragã, uragã. Ah, uragã, ou de pedra. Ixi, é pra me matar ele? Ele quer brigar comigo? Nossa, já era. Já morri. Não, eu morri. É, ideia de expedição, né? Ele me deu uma porrada. Já morri. Olha, ele dá uma rabada. Já vai metade da minha vida. Eu vou fugir dele. Vai lá pro acampamento e conversa com a menina. Acho que nem precisa matar ele. Mas eu tenho que achar o rastro desse ex-gigante. Eu não achei, não. Ah, não achou? Não, eu acho. Lá perto do X, descendo pra baixo também. Deixa eu ver aqui. Olha a opção. Ah, eu achei o rastro do Uragã. Se ele aparecer, falta um do ar, desse ex-gigante. Achei o rastro dele. Falta um quadradinho. Você tem jogado o E-Pack, mano? Joguei ontem, a gente tá esperando metralha pra jogar. Joguei uma ranqueada e ganhei. Tem muito tempo que eu me joguei. Joguei, matei 5, fiz 2.500 de dano. Mas tem uns 3 ou 4 bichos que eu me joguei. Eu tava aqui esperando metralha que eu tava tentando matar um bicho lá. Eu tentei matar sozinho 3 vezes, não consegui. E tá esperando metralha pra ajudar eu matar ele. Eu acho que é esse bicho rosa aí que você pegou ele agora quando tá conseguindo matar. Celso vai jogar? Não entendi. Hã? O que? Você falou? Se o Celso vai jogar? Celso? Geralmente ele começa a 9 horas. Não sei. Vai sempre que eu não vejo ele. Eu achei um lugar diferente aqui. Vai indo aí que o cara tá instalando o bagulho aqui. Vai demorar um pouquinho. Pode ir aí. Sim. Beleza. Sai de ouro. Será que vai abrir alguma coisa? Aqui tá passando a intro. Oi? Ah, intro. Peraí. Acabou agora. Acabou agora. Vai mudar o ranking daqui a pouco. Não, não. Mas eu tô no... Tô no 12. Falta pouquinho. Eu vou pro 3. Peraí. Eu tenho que ir no outro mapa aqui. É, a gente quer onde eu tô. Não é que você tem que vir agora? No vulcânico. Tá na tela de loading. Tô dando um maior rolê no mapa. Não acho a última pegada. Deixa eu ver por aí. Você subiu? Ah, eu não passei aqui, ó. Nesses lugares aqui. Como é que vai estar aqui? É na parte de cima. É... Tem que subir. Como é que sobe ali? É... Reto no meio lá tem uma subida. Ou pelo acampamento. Indo reto. À vez de descendo. Indo reto. Subindo. É... Por aqui tem uma montanha. Ele não sobe. Tem que descer. E subir de novo. Tá? Tá aí. Alguma coisa. Aqui não. Vixe, ela me perde no mapa. E perdi. A corragem vai pegar pegada de novo. O que foi aqui? Hã? Pegada. É... Investigação. E aí... Configura. Mas já está não. Não, não. Tem que descer daqui, não. Não. Amor que pedir. É... Tem como... Eu vender o meu gatinho e comprar o outro? Hã? Coitado. Hum? Não Não Caitada, quer ver seu gatinho? Eu queria trocar um dono Ah, dá pra fazer outro personagem Começar do zero Ah, não Olha o dono Espera aí, deixa eu ver aqui Como é que eu vou pra lá? Ah, tá Nossa Eu não fui ainda Eu consigo ver se tá próximo da mudança de nível? Aham É, tem que fazer igual É igual do Boni, né? É Como que tá? Apareceu mais alguma coisa que tu fazia em cima? Volta do direito? Não, apareceu Eu tô seguindo aqui É, eu tô falando assim Eu consigo ver a barra de progresso? Ou não? Tem barra de progresso? Vou voltar pro acampamento É pra ter Não, você vai encontrar o bicho também Ah, achei Entrou outro movimento Tá desistindo, pensando em desistir já É, tem que passar na parte de baixo e na parte de cima também Senão ela não acha tudo Porque esse bicho só parece... Esse bicho só parece ser aí Eu achei o dogma Como que é? Dogma Dogma Um bicho azul Eu acho que agora precisa fazer cola Parece um jacaré É É um azul, né? É, é um azul E ele já me deu hit kill Oh, ele só me deu um Ele me deu um tapa assim com a mão dele Pá Morri Começou, acabou a encenação Acabou a encenação Ele foi lá e me deu uma porrada Eu não tenho mais esse verde aqui Tem que fazer Ah, quando você voltar e subir lá na sala de reunião Andou um pouquinho Vou ver se dá pra me fazer um pouco Não, vou ver se eu terminei Terminei essa missão aqui Tinha que buscar a raça Ah, o raça não completou Então, se você não passou Na parte de baixo Você passou Então, falta a parte de cima Então, não A parte de cima eu achei Eu passei Só falta só o raça Desse nerd gigante aqui O bicho É, três Três coisas pra fazer Duas eu fiz Se eu terminar a missão Será que conta? Terminar Vai ter que terminar Não, é Apertar o botão E terminar Cancelar Não, é terminar Terminar a expedição Ou você conversa com a menininha Então É, foi com a menininha que eu falei Terminei a expedição Vamos ver se vai contar Não, é em processo Não precisa achar tudo No mesmo mapa, não Mas era por esse Porque só aparece aí É processo Igual o desse rosa Desse rá-te-an-roso Aí Vixe, eu tenho que ir outro mapa Pra achar, não É leite ou los ancianos Não, é só isso Vou botar um agora O que é esse? Ancianos é os veinhos, será? Ah, tem que ver Ah, tem que ver Ajude 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 Os leitos de los ancianos Cara, tem que traduzir isso aqui Não estou entendendo Espera aí Exato igual Ah, tem que ver Não Eu não sei espanhol Esse negócio de cidade O meu está em espanhol Ué, por que está espanhol? Porque japonês Eu não vou entender Esse escandizão Que aparece aqui Ah, é verdade O meu está em inglês? É inglês Eu não sei inglês Espanhol mais perto Pra entender mais fácil Hum, dá uma olhada no mapa Se tem alguma exclamação Eu estou a ir lá Antes da exclamação Eu acho que está falando Pra ajudar os ancianos Eu acho que Se você indo Sai no acampamento Um indo pra frente E descer Você vai encontrar Acho que Um ali na frente Eu acho É ancianos Ancianos Voltou? Ah, voltou? Ah, leite ou é cama, né? Vai para a cama dos ancianos Dos velhos, idosos O que é que é essa cama dos idosos? Não é cama dos idosos É onde que eles ficam, né? Onde que eles ficam? Normalmente eles ficam parados num lugar Não tem lugar certo Na verdade Ah, é? Qualquer mapa? Ah, tá É a cidade que eu estava Hum É o nome da cidade É a cama dos idosos Em inglês É em espanhol Onde tem um vulcão É, ó Tem a exclamação lá, não tem? Ou embaixo, né? Não, tem É Tem um desenho Aquela flor De fazer missão Hum Só o caso Tem que ir, né? Onde fica uma marca, né? É, é onde tem uma marca Fique lá? Uhum É a coragem, terminou aí ou baixinha? Oi, terminei toda e outra Eu tenho que completar aqui Estava passando a intro Acho que está na mesma canção hoje, ó É, Fique, leite ou dos lancianos? Vou já sei que é leite Como é que eles escrevem cama? Eu estou num lugar aqui Cheio de lava É isso aí mesmo É isso aí que eu estou É isso aí que eu estava Eu tenho que andar o mapa todo A achar os rastros Não é pra brigar com os bichos, não Foge, ainda que é hitkill, hein? Eu vou dar uma porrada Você é hitkill Tem que ser esse nevão Trombei dois Aí acabou a ensinação Já tomei uma patada E me matou Você subiu de nível? Não, ainda não terminei a missão dessa daí Eita Tem que voltar Tem que voltar Tem que voltar Tem que voltar É uma montanha Tem que ficar rodando a montanha Passar por dentro Dos cavernas Tem lugar aqui que não tem passagem Eu vou pular aqui Pulei Pode rodar tudo Pegar tudo que tiver no chão Ih, agora tem que matar É, tem que achar o rastro Desse nevão gigante E matar ele Bicha, não tenho Aquela vidinha O que fazer Passa quase no mesmo lugar Que você passou Que você vai ter Ah, voltei para o meu Não gosto desse Abre o mapa É, criar, né? Criar objeto Essa poção aqui Ih, não dá pra fazer Não, você tem que ir lá No acampamento Fazer Porque se esses Os itens tem que dar Na sua mão Ele não junta Não, não, não É no baú Não, tem que ir no acampamento É, tem que ir no baú No acampamento Não dá Eu não tenho Mas como que você vai Dessa caverna? Como é que eu vou Matar o bichinho Pera, deixa eu entrar Na inscrição Eu perdi o destino Não sei Não sei Não sei que é esse Peraí, deixa eu ver Qual que eram os números Ah, não dá para os números Não sei Não sei Eu entro lá de errado também Não, eu tava indo Por lá de errado Eu entrei pra dentro Da caverna Aproveita que eu tô no baú Vou tirar tudo Que eu não uso aqui Que número que vocês estão Na quad? Que número que você tá? Do mapa É aquele mapa lá de Simão Lá em cima Ah não, o meu entrou no manhã Porque eu quero ver aí Porque o acampamento Fica no sete, né? Ah, o meu só tem um O acampamento número um É, depois Você desceu por dez Por onze Por treze Para a área doze Eu acho que ir lá para baixo Eu não fui Eu só andei por cima A área treze não dá para entrar Então para onze, doze Dez, onze, doze Nove Oito, seis e cinco Dá para ir Tem que ir todas as áreas Não, é só olhar Só ver Não, não é para lutar Com ele, não Não, não é para lutar Não, não é para lutar Com ele, não Foge dele Foge dele Que ele te dá uma patada É hitkill Corre, corre Que bicho pega Agora sim Peguei dez Ah não, é Mega Isso aqui é Mega Mega serve também Não é Mega A Mega é Quanto por cento a mais Oitenta por cento a mais Que o Oitenta por cento a mais É, pique de Mega Deixa eu abrir o mapa Deixa eu ver para onde que eu não fui Eu não fui para cá Eu acho Onde você está agora? Eu estou no acampamento Acampamento um Mapa um Eu não fui para o lado O número três Ah não, não é três Deve ser o número maior Ele não aparece Peraí, peraí Deixa eu subir o mapa O lado esquerdo é o número grande O lado direito é o número menor É, o número dez Acho que esse dez Onze, doze Acho que eu não fui Deve estar aí Eu acho que não fui Ah, eu estou subindo Vou lá Vou passar lá Então um, dois, três, quatro Você passou Acho que eu passei Deixa eu ver Como é que faz? Tem que passar no C Tem que subir Ixi, estou indo para o lado errado Deixa eu ver Não, aqui estou descendo Para lá O acampamento está aqui É, tem que ir para o outro lado Do lado contrário do acampamento Você está no acampamento Você vai pelo dois Indo para o quatro É, eu estava indo lá Descer, eu estava indo para o lado errado Descer, você vai para o Oito, oito É, oito E E Esse Eu tenho que encontrar evidências do NERD GIGANTE É isso ai que eu to fazendo, buscar rastro Você ta fazendo o mesmo que eu? É o mesmo mapa É o mesmo É meio chatinho ficar procurando isso ai, tem que voltar tudo no mapa Ele achou um bicho aqui, esse bicho aqui que me deu hit kill É da tua cama Uau Urugan? Urugan? O que é? Meu gato ta falando laca laca Que que é isso? Ai esses bichinhos Os bichinhos de cabeça vermelha que eu ando atrás de mim Corre Borre daí Meu gatinho, porque que você foi mexer com ele? Esse gatinho foi lá Apertei o R3 marcando ataque, ele foi lá pra cima dos bichinhos Eu acho que eu passei aqui já Dá uma olhada onde você não passou Ele vai estar apagado onde você não passou É É lá pra cima, onde ta X X? Você saindo do acampamento Saindo do acampamento, indo reto e descer e indo reto Você vai lá pro X indo reto É Tem um monte de X aqui Vou pegar esses rascos que eu to vendo aqui Não, acho que só tem dois X Não, três X né Não, dois ou três X Não, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete É onde eu não passei, não é? O X é onde que o monstro vai, não é? Não, não, mas onde ta fechado né Não, não, tem um X é onde vai o monstro E esse é outro X Não é esse do X onde vai o monstro É outro X Ah, outro X Eu to num lugar aqui cheio de lava Estou descendo, eu quero subir Ah, você ta cheio de lava? É Eu to no 12 É, você ta aqui onde eu to Eu to no 12 Cadê você? Não, não, não vai aparecer porque é diferente É, não vai aparecer Não, eu to brindando, eu sei que não vai Eu to aqui mas não Ah, aqui, sobe aqui Ah, não tem porta ali onde tem um X Não tem passagem Você chegou perto ali? Não da pra me passar, lá tem a lava no meio do caminho Eu vou por aqui Isso aqui não tem passagem Como é que sobe aqui? Se achar os cristais Quebra ele ai, Bonny É, vou pegar Fiz fazer a minha mochila no acampamento Pra carregar um monte de coisa que não tava No 9 tem, tem os cristais Ah, aqui não da pra passar onde tem X Como é que faz? Você ta no 14? Não, no 9? Quem eu? Eu to no 9 Eu vou Eu to no 9 Eu também to no 9, mas cadê você? 30... 30 subir uma parede grande bom 3, subi, subi a trepadeira aqui Ah, tem trepadeira? Ah, tem Ah, tem Aí tem, no meio Aí agora eu to no 3 Ah, do 9 foi no 3 Tá cheio de pegada Você pegou as pegadas aqui, ó Você subiu, né? Eu subi, subi a trepadeira Dá uma volta em cima, só que Só dá uma volta Não sai dessa área Aqui no 9 tá cheio de pegada no chão É, tem Tem várias pegadas aí Quando você subiu essa trepadeira Do lado esquerdo, você vai indo Do lado esquerdo, tem outra subida lá em cima 1.4 Tá mesmo? Achei mais pegada aqui Ó Só que dá uma olhada aí se não tem rastro aí também Tô rodando aqui Do lado esquerdo? Ah, tem... Ah, acho que não fui aqui não Hein, ou... Como é que é seu nome mesmo? Tem... Ah, fala turbo Fernando, turbo É turbo? Turbo Turbo Ó Eu achei... É que acho que eu não passei não Onde você tá falando aí Atei pra pular de esquerdo Lá em cima... Ah, lá em cima é o 4 Eu não passei não Eu não lembro, não lembro Eu 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 não lembro Do 3, do 4, do 3 Eu não lembro Como é que o Metral chama? De pica-pica? O que? Essas picaretas aqui Fala pica-pica Eu não lembro Eu não lembro Eita aí Ai, você passa tudo Chega no 4 Eu tô no 4 Hum Tem uma luzinha aqui Vai seguir no rato aí Ah, tô ligando, acho que tem um rato Vou matar ele Tá em cima? Sei lá, tem um bicho Tem um vagalume gigante aqui No teto Não, mas acho que é Enfeite do mapa, não dá pra matar não É, subindo pro quadro, né Tem um vagalume em cima, né É, é Ah, aquela é... Tem um enfeite do mapa, né Não faz nada Na verdade não é enfeite, né Como eu falei, é gancho Ah, é gancho assim Tá Mira com o botão do mira e aperta a bolinha nele Parece muito jovem De mira? É Tem que estar mais ou menos perto Tem que estar mais ou menos perto Tem que estar mais ou menos perto Não pode Tô com a rede de pescar, será que pesca ele? Ah, ah, não vai, tá Pesca ele Vamos ver Eu já fiz isso Já fez? Uhum Não vai? Não dá Não dá pra pescar ele Ele é tipo um pula corda Pula corda não, né Um gancho de corda Não dá pra pescar ele E aí Ah Ah Os dois estão no quarto ainda? Não, eu desci pro três Não está aí Desci pro três Eu tô conseguindo ir pro próximo Eu to subindo 4 aqui ainda Só falta achar o rastro, a única coisa que falta achar é o rastro 3, 4... Buscar o rastro desse mergigante Vou ir pro 9 De 9 eu vou pro 12 Gente, mas a nota já tinha passado Eu to voltando Mas tem que olhar bem Porque quando o mapa fica vermelho O monstro te vê O rastro some O rastro some E quando você quer aparecer de nível tem que sair da área dele Aí chega aqui em cima e não tem saída Tem que descer de novo Ah Tem um lugar pra você pular No 4 Subindo a trepadeira E chegando no 4 lá em cima Não tem nenhum Aí eu tive que descer pro 3 É, só que tem um lugar pra pular Pulei, pulei Achei lugar de pular Só que não faz diferença pular aí Isso aí é só atalho só Embaixo você volta pro... Descendo pra baixo Volta perto do 2 né Do 2 A mulher tá com um sapo Ih, chutei um sapo Não, sai Ah É isso aí Paralelizou O Renato desmaiou aqui com os... Eu quero... Sapinho sem vergonha Como anda por esse na frente? Ah, 14 Agora eu vou pro 14 Onde que tá o X não passa, né? Ixi, agora peguei outro rato Quase matou outro sapo Ah, não Agora eu entendi O X aqui O lugar que tem o X Não tem passagem É, não tem passagem Já descobri também Não tem passagem E como você sabe onde é que vão? Ah, aqui só tem 2 andares só Não sei que tinha mais Não, não, é pequeno Ah, então eu já passei em tudo aqui Ué? Eu também Eu vou lá no sul Espera aí Ah... Alguém passou o Xário Correia, passa o seu Xário Deixa eu ver Oi? Passa o Xário pra mim Ah, eu morri Como morri? Eu tava olhando o mapa Alguém me matou É, quer ver O que que era? Onde eu olho? É tipo passar a tela, né? Ah, tá Ah, Xário Play Ó, Xário... É... Espera aí Você tá falando... É Não sei o Xário Play Ah, tá Espera aí Ó, eu te vou olhar o mapa de novo Só falta chão raço Esse bicho aí Não sei se vai dar Por causa da conexão Será que tem que voltar? Ah... Não sei se vai dar Eu vou voltar mesmo Vou fazer o caminho contrário Espera aí Eu já fui pra lá Eu vou pra aqui, ó O que que é? Compartilhamento de tela, né? Ah Compartilhamento de tela Ah O que é? Oi? Ah, cadê? 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 Ei, você não pode jogar Espera aí Ah, eu tenho que voltar pra tela Oi? Ué, cadê? Ué, cadê? Não enganou? Espera aí Deixa eu ver Não enganou Eu não sei se vai dar Mas eu não sei se vai dar Mas eu não enganou Ué, tinha que ter aparecido aqui na caixa de bolo de fogo Espera aí, deixa eu ver aqui Cancelou? Não É porque a Arapa tá com o controlinho aqui Não tá aparecendo Ah, tá carregando ainda Ah, tá carregando Não foi aí não? Não, ainda não apareceu Espera aí, deixa eu interromper e voltar de novo Tem que fazer o mapa ao contrário Achei, achei as pegadas aqui Apareceu É, achei uma Falta mais uma Você encontrou o que, Bonnie? Pegada, achei pegada Ah, tá Deixa eu ver, deixa eu ver que lugar aqui Apareceu o YouTube? Ah, acho que apareceu Ah, tá bem no meio Tô perto do 8 Entendeu? Acho que dá Acho que dá Vamos ver Dá conectando A sua marca é o clínico sanguenta Eita Ih, não deu não Espera aí, não, carrega Deixa eu esperar Apareceu que você não pode ver É, que não sei o clínico Ah, não estou seguindo Ah, apareceu que você tá na acessão Ah, deu pra ver Ó Eita, me ajuda aí Ah, aperta o mapa Onde você passou? Passou Dois, três, quatro, transpassou Aperta pra baixo Eu tô no oito aqui agora Ah, se não Você tá passando na parte de baixo Ai, peraí, aonde vem? Que número que é o baixo? Cinco? É, aonde o fogo Ah, ali eu passei Na lava eu passei já Não, aí no fundo não tem nada Não Não, aqui, ali não tem nada É, vai indo reto Vai indo reto aí E deve sair do lado esquerdo Eita, me ajuda Olha lá, ela traz uma pegada Você passou É, tem, tem Tem Deixa a porta bater Ixi Aí Se enganar daí Tinha que ter outra pegada também, né? Mas vai ser ruim de achar Aí, ó Esses espinhos aqui É a pegada Espinho? Cadê? É o talho de ser Espinho? É uma impressão Vai lá Espinho Tem espinho no chão? Espinho? Tem dois lugares que tem espinho aí É Fala espinho, né? Atrás do C tem dois espinhos Volta pra trás de novo O que? Isso? Não Não, não, não Já pode pegar, né? É só ponto e coisa, né? Mas tem dois espinhos ali atrás Pra aquele lado Aí Tem um bicho ali Indo reto pra trás do C Vai indo reto É reto Eu acho que pode pegar Mas não acho que o bicho que eu quero Tá subindo É Tem que descer lá embaixo Não, peraí É lá embaixo Ah, esse azul achei Achei aqui Vai reto Vai reto Vira um pouco É, vai reto Olha lá, ó Não tem espinho aí? Sim? Eu não tô vendo Aí, ó Na frente Ah, tá Vai lá, lado direito tem outro Poxinha, pegada azul, você tem que achar Pegada azul Como? É duro que os bichos atrapalham, né? Essa pesquisa Da água Vixe, eu voltei aqui Não merguei aqui Vixe, eu tô lá no 3 de novo Ficou dando volta, eu volto Foi parar lá no 3 Deixei uma pegada aqui no 3 É lá onde parece O Bonio Lá Aí, sou eu Eita Eita Não deu nada Aí, outra pegada no chão Você tava do lado Minha vida Minha vida Não, não tem problema de morrer aí não Não conta Olha lá, passou Aqui você não pegou Não, não pegou Ah Morreu Morri Não tem problema de morrer aí não Aí não perde Não perde Não perde Não perde ponto, não perde nada Eu tenho que voltar lá, né? Eu tava rindo de noite É só ir reto aí, descer lá embaixo Ok Eu tava indo no oito Só mais uma pegada Não, não, não é aqui não Não, 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 não Não, não, não Só para saber Aqui Sobe 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 Ali na frente e desce Isso Acho que a maioria das pegadas desse bicho é esses espinhos aqui no chão Aí tem que achar um duro gama Hum? Você falou do lado? Ah, peraí Tem... Ah, não Não, sempre tá no chão, no aparente é raro Peraí, você falou onde que tá o outro espinho? É, lá do esquerdo É um... É um... É, um... Ah, um... Aqui, aqui Achou Aham Vai... Ahn... Vamos ver Vamos olhar se não tem mais nenhum espinho no chão Esse aqui é o quê? Não é... É... Lumber, né? É... Cristal... Cristal de ponto Do jeito que a câmera tá, você vai pro lado direito Peraí... Peraí... Eita, um bicho Daí já pegou Daí já pegou Ok Esse aqui é? Hum... Eu coleto assim no outro? Não... É... Pedra de... É... Pedra de... É... Peraí... Peraí... Eu vou pra onde? Peraí... Peraí... Aí deve ter uma pegada logo na frente Você vai ver de cara quase Só falta um... Um quadradinho da pegada pra completar Não... Mais pra frente Acho que é... Embaixo já foi? Hum... Hum... Peraí... Mafa... Ah não... Doze não Doze não? Aí deve ter outra pegada Exato... Ah, sei lá Normalmente... O vagalume... Ele pisca... Meio... Azul... Branco Ou você tá perdidinho? Não, peraí... Não, peraí... Aí... Eu tô voltando? Peraí... Tá certo... Desce aí Ok Ah, não tem nenhum aí? Agora eu faço um... Onde? Ok... É... O... O... Lava chá Você consegue ver? Uhum Tô vendo tudo Tá compartilhando até Meu... Tá pra mim contro... Dá pra controlar Mas... Na outra opção Tipo... Eu passar o controle pra você É... Também dá Os quadrados já tá cheio Daquele de baixo Mas não fez o Checo É... É... Sabe... O... O... A gente vai voltar lá pra base Ah... Voltar pro acampamento Pra ver o que a tiazinha fala É... Vai corre... Corre... Sai daí... Vai pra frente muito certo Vai onde você não foi Ali na frente Ela... Olha lá É... Não... Ela tem pegada Onde você tava indo Olha lá Dá pra ver daqui Olha lá A espinha Quem? Eu ou o Bonnie? Eu tô sentindo você Ah tá Olha lá na parede tem outra Olha lá Lato esquerdo Vira um pouquinho Olha lá Aham Eu vi aqui Já completei Um check Agora... Ah... Já completei Agora retornar pra Sera É... Só conversar com a... Só conversar com a... Só conversar com a... Lá no... É... Volta pro acampamento E conversa com a menininha Olha então O rastro do gigante Você achou todo? Achei Achei Eu não tô achando Você não passou todo lugar Agora retornar pra Sera Ah... Ela comprou o primeiro que você hein É... Eu não tô achando esse rastro É... Falando... É... É um... Espinho que tá no chão É... Deixa eu sair aqui Porque eu saí da sessão Ai peraí Eu saí da sessão Ai peraí Não não Você tá na sessão Eu que saí porque Entrou no char né Onde que ela achou? Onde que foi? Que número? É... Doze... É... Doze... Onze... Dez O último que eu fui foi o doze Ah... Tem que rolar Deixa eu voltar pra sessão lá Porque... O meu caiu porque... É... Fecha jogo Peraí Eu tenho que colocar aqui de novo né? Ah não 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 Pode deixar assim mesmo Se eu vou cancelar sozinho Eu acho que... Não... Não... Eu tô falando assim... Eu tenho que ir pro Astera A Astera... Cidade de Astera Ele voltou pra onde? Deixa eu ver aqui... Quer fazer o chari do seu? Boni? Não entendi Vai chari do seu agora Compartilha aí Boni Não... Não... Eu tô voltando lá no... É só ir lá no doze né? Então aí... Faz o... Share Play Se não é chato... Mas você faz... Share Play Eu vou lá no doze diferente Ah tô conversando com um comandante aqui Acho que eu fui pro cadê errado Sabe por que você não viu? Vou ler pra Corraz E quando um bicho aparece E os vagalminos não mostram o lugar Ah... Tinha um bicho quando eu fui lá Na lava Não é na lava? Onde tem lava? É... É... É lá mesmo Acho que você passou por dois ou três pegadas ali Ah... Subi pelos treze Espera aí... Deixa eu entrar Não... Já subiu no treze Sei lá... Não... Tava no doze subiu por treze Deixa eu entrar na ressalva de novo Espera aí... Eu tenho que voltar pro aquele outro mapa Entendi Mas não completou não? Eu tenho que pegar mais pegada do... Hum... Hum... Vai lá Ah... Vou lá no banheiro até que vou comer Beleza Valeu Tô perdido no mapa aqui Você tá onde, Bonnie? Tô procurando onde como faz pra entrar lá no doze Eu fui pro lado errado Não tem... Você tá no doze? Tem que sair... Tem que ir lá pro treze Não... Tem que ir lá pro treze Não... Como que era? Eu tenho que ir subir no dois Pra entrar lá no... É... Espera aqui... Espera aí... Tô voltando pro mapa O que é onde? Eu tô no... Sete Sete? Eita... Espera aí... Ela ainda não carregou aqui Eu vou olhar o meu mapa Tô... 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 No oito? É... Eu acho que eu passei já lá não? Tem dois... Tinha dois... Tinha dois... No oito... Tinha dois... Voltei... Voltei... Rajo... Não... Tô procurando aqui... Eu tô no... Eu tô no mapa Ué... Ah, eu acho que eu não fiquei muito aqui, porque eu tava morrendo, eu achei os espinhos, é o azul, é... Mas será que eu tenho que voltar? O quadrinho desse aqui tá lindo. Completei, era aqui mesmo, eu não fiquei aqui porque eu tava com medo de morrer. É, corra aí, dá uma olhada na lousa, na missão que você pega. Voltar a hasteira, tem que voltar pra hasteira. Ah, volta? Eu achei que tava lá mesmo. Pega a tiazinha daqui. Azuri Hatholich, eita. Tá, acho que esse daí tem que matar agora. É novo, né? Hã? É novo bicho, né? É, mas peraí, não tem um inseto pra eu não fazer isso não. Tão evoluindo aí, tão evoluindo aí. Tá, tá passando a missão do vulcão aqui. Pega as pegadas. Ainda? É, demorou pra achar as pegadas aqui. Ah, merda. Pô, o bicho dá uma porrada na gente, aparece um bicho e a gente kill. É ruim. É o quê? É o quê? Ah, só tem que correr do bicho aqui. O cara só olha pra nós, já tá morrendo já. Aí ele vem e dá um açô pro nós mais. Ah, é o que tá aí? Eu tinha que fazer a char pra corragem pra fazer o paririnho. Eu tava perdendo no mapa. Eu vou comer aqui já que eu tô faminto. Não, mas aqui em casa o cara tá colocando a caixinha lá fora na parede lá ainda mano. Acho que vai demorar um pouco ainda. Nossa, tá colocando a caixinha aqui. Como que internet que é? Oi, é Rikari, é... Aquela... Não, não, é Nuro. Ah, Nuro. Nuro que pessoal vende com videogame. É. Ah, eu só completei. Tá barato Nuro agora, não tá? Tá milão por mês. Acho que agora eu fui. Por um ano, né? A internet não troca mais não. Ah. Eu não sei se tá no 4S. Pera aí, espera aí. Vou voltar pra terra. Eu já tô na terra. Já deu? Não, não, Bonnie. Aí você vai pra outro lugar, hein. É, tá mandando voltar pra terra. Ah, eu tenho que conversar com alguém. É lá embaixo, é lá embaixo. É no primeiro andar. Tô chegando aí. Aí você conversa com a capitão? Tem que conversar lá embaixo, Bonnie. Ô aí, Žiago, você falou com alguém quando você voltou pro mapa? Você tá onde? Eu voltei, aí pediram pra mim voltar de novo, eu voltei lá e parece que completou a investigação do que faltava E agora eu tô voltando de novo Vixe, eu olhei, caramba, eu peguei pra ir pra outro mapa É, tá pedindo voltar pra Astera, você voltou aqui pra cidade de volta Então, é, só que é lá no primeiro andar, não é? No primeiro andar, é só treinamento, não é? Que treinamento? A quem gosta Não, pô Ah, eu tenho que falar com treinamento Primeiro andar, primeiro andar não é treinamento, não Prime andar, onde tem o botânico, o comandante Deixa eu voltar, eu vim pro lugar errado, e agora pra sair daqui? Onde você tá, Boni? Onde você tá, no mapa? É o terceiro item, né? O terceiro item não, ó Eu tô em Astera Ah, tá É shopping, né? Ah, o segundo item, de cima pra baixo, né? Eu tenho que falar com o comandante, peraí Nossa, eu vim no lugar que eu nunca tinha vindo aqui Eu vou andando com o comandante, vou pro 4S? Treinamento, né? Acho que entrou no tutorial, acho O francês Oi? Oi? Eu vou falar com o comandante ou vou pro 4S? Não, se tiver pra rolar ideia com o cara, rola ideia com o cara Melhor, melhor já ir conversando logo pra acabar essas coisas aí Ah, uma coisa, fazer o set do Nermicante para os dois, né? Vamos, vamos, vamos Nesse level aqui que eles estão no Joy É a melhor armadura, eu acho Ah, eu quero trocar minha armadura Com essa, com essa do Nero Gigante aí, dá pra ir até o último boss, né? Bom, eu fui, né? Oi, tem É rapidinho matar ele agora no nosso level, né? Vamos, rapidinho O baixinho, ele mandou você voltar lá pra ter mais rastro? Eita A quest agora é pra mim? É do Azuri? Ai, não deve ser Azuri, né? Meu, mandou eu voltar lá pra ver mais rastro Então, Bonnie, vai lá, tem que pegar mais rastro Não encheu a barrinha sua ainda Não encheu, completou, mandou eu voltar pra Sera e mandou eu voltar lá de novo É, tem que voltar mais uma vez Tem que voltar mais uma vez pra você encontrar ele, eu acho O baixinho vai lutar com ele também? Pode colocar, baixinho E eu já fui lá, então, né? Vai lutar com ele Não, depois Vamos abrir o Nero Gigante primeiro E depois Tem que subir de nível primeiro Não, pode Mas eu posso ir? Pode Você que sabe, só que você vai ter a tela de load e vai demorar mais ainda, né? Agora eu já fui Os dois subiu pro 13 já Nero Gigante é 13 É 13? É Deixa eu ver se eu tenho uns Chosa Quest aqui Ah, então eu volto também, eu tô entrando na missão aqui O que você tem que fazer, voltar pra cama dos velhos aqui, ó E sai no mesmo caminho, o caminho reto lá pra baixo, ainda pro lugar fechado, você vai achar uma pegada já Você vai pegar uma só, ela no meio, né? Onde que era a minha? Pera aí Era aqui, ó Ah, eu coloco minha Quest? Pode pôr Não, era pra cá não, era pra lá Você vai vir, Boni? Não, eu já tô aqui na cidade, eu vou ver, achar a última pegada Aí eu volto O que você tem que colocar o 3? Ou deixa o 4 mesmo? Ah, pode deixar o 3 Não, deixa o 4? Não, deixa o 4, porque ninguém vai entrar Achei um cara pescando aqui no meio da lava Bicho besta Ah, você tem que ir primeiro, baixinha, você tem que ir ver o filminho É, já pode, come aí e vaza É, você sabe aquele caminho que você fez, você desce, você vai reto, sabe aquela rampinha, vai reto até onde que tá fechado Não sei se eu lembro não Ai, cagou Tem que voltar, é pra cá Prener o Gigante? É, vai onde tá o X Deixa eu trocar minha arma Eu vou colocar onde é o mesmo ataque Eu vou de... Ah, vou deixar a ceia do Instagram O que é isso que tem? Pode ser isso Ah, já Ainda não dá pra entrar Eu tenho que ir primeiro, né? Tem que ir? Fui É, agora deixa ela sozinha, ela ninguém entra não, hein? Duas porradas, assim, já vai no rage É hit kill aqui, ó Como diz o mano, hit kill Cadê? Achei aqui, cheguei aqui, cadê? Aqueles espinhos que estavam aqui Tem uns espinhos aí Acho que no 8 Deixa eu ver se no 8 Ah, não, eu tô no... Tem que procurar aí, Boni No 12, então Não, não, é que tinha aqui, já não tá mais aqui da outra vez Tem que subir no 8 Cheguei aqui, ó Começou o... 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 Não, eu tenho que seguir o rastro, a dor, assim, ó Isso, a hora que... A hora que acabar o movie, o movie você fala pra nós Que a gente entra Me ajuda, hein? Eu tô olhando aqui na lousa Desapareceu disso Desapareceu? Não, ainda não Ah, não, então tem que ver o... Ela tem que ver o filminho lá, que não não vai Peraí Eu deixei aqui, estourar aquela parede lá Ah, toma até susto, né? Eu tô vendo aqueles bichos gritando, aqueles cabeça vermelha Aqueles bichinhos em Auraçais Peraí, 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 peraí que o cara voltou aqui, peraí Peraí, peraí, cadê o caminho Voltando pro 11 Não, pra onde que é? Ajuda o fono aí, ó Ué? Não achou nada? Hã? Aí, olha os bichinhos aqui Tô perdido lá Os bichinhos vermelhos Só tem aquela rampinha aí Só ele vai indo mais certo Você vai encontrar um ali na frente Ó Então, eu tô nesses cristal Não é pra frente, subir uma rampinha Não, eu tenho que... Eu tenho que descer, porque eu tô em cima Tenta uma vez, você vai perder no exemplo Eu tô subindo aqui Eita, peraí Aliás, tá cansado Subindo, subindo Ah, é aqui, ó Achou? Eita 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 Vindo aqui, pra cá Tô vendo, não use Ei, morri Vai rápido Morri Eu fui beber a vida E ele me pegou Foi só encostar Um, outro aqui, ó No sete Eu tenho que? Sete Sete Onde você achou o bicho, Angélica? No oito? Oito No doze Eu finalizei no doze No doze? Ah, você tava do lado É, onde? Eu fui pro... Fui pro dez Era pra você ir pro nove É, eu acho que ele é oito, nove E depois o... É, pega... É, oito... Oito, nove, doze É, eu fiz isso mesmo Vim aqui, deixa eu ver Eu tô indo pro onze Como que eu tenho que fugir desse bicho? Tem que matar Ah, eu tenho que matar? Uhum Ah, achei ele Eu acho que é ele É o Ratelo Celeste? Não, nesse não Não é estranho esse daí Esse corta-rabo Corta a raba, quebra o chifre Quebra, quebra Ah, corta a corte e quebra, né Acho que aqui não tem lugar pra ir não Tem que voltar Ei, tem uma visa Uma visa Uai Quer fazer um shari aí? Tá estranho o negócio Manda um shari No shari No shari No shari Bicho, eu tô morrendo Uai, estranho Não, não, lá em cima Não, não, tá certo como lá em cima Não tá com o bichinho mais? Morri no fogo Morri no fogo Não, 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 não Não, não, não É shari player Iniciar shari player Achei Isso, isso Vai ter que clicar em compartilhar a tela Eu fui andar no meio da Testar a velocidade Não precisa testar, precisa? Não, não Só dá um ok Passar o meu caminho ok E agora tem três opções Compartilhar a tela Visitar o jogo Passar o controle pra eles É o primeiro? É o primeiro Eu nunca fiz isso Ah, só compartilhar a tela mesmo do jogo Já aproveitei, já mandei pedido de amizade já também Pronto, agora eu tenho que ir Tem que ir né, deixa eu ver Tá me lembro pra você ter uma hora pra erregar ainda Eita, eu nem tenho mais vida Tem que subir aqui, tem que ir lá Ah, achei aqui Ah, um azulzinho Ah, achou Você viu? Não, falta mais um Eu achei um Eu acho que tem que ter esse aqui, tá certo? É aqui? Opa, opa, tinha um aqui Tinha, tinha um aqui Ah, apareceu Ah, tem outro azul aí É, falta só mais um É, desce aí Vai reto Procura né, achei aqui, aqui Tá lá embaixo Deve ter mais Eu não tenho vida É, falta 25 Ah lá Ah lá, tô vendo Deixa eu pegar esse item que tô pegando aqui Falta mais um Não, falta Não, falta mais Falta mais Mais uns dois ou três Ali na frente deve ter Aí, os pilares de cristal É, eu tava lá Ao invés de descer Eu falei pro senhor Eu tava lá em cima Eu não passei por aí Ah, não, era pra descer Aí, ó Não, não, não Aí é pedra Não pega Já tá cheio Ah, não vai correndo não Não vai correndo não Vai andando Ah, tem duas Não, não tô falando É, vai indo reto Eu acho que aqui Não, não, não Vai pro lado direito Lá na rampa Ah, é, passou Agora sabe lá na rampa Acho que aí embaixo não deve ter mais Ó os laca-laca Laca-laca Opa, opa Esse Tá aqui, ó É vivo Tá, completei Tá bom Morri, voltou pra base Vixi, agora tem que voltar pra base É, voltar pra base E conversar de novo lá Aí já tá a missão lá Esse aqui É que deu ruim Morri Que, não dá pra ir Não dá pra ir de ajuda não Não, não Deixei ela indo sozinha É, tem que passar um peso Ai, ó Ó, achei mais pegado, ó A metade tá bom Conseguiu? Conseguiu, mano Consegui Mas não apareceu o bicho pra me brigar não Mandou eu voltar pra base É, não, não tem que voltar O laboratório biológico Isso Cadê a tiazinha daqui A tiazinha tá saboteira Ela não tá aqui É, tem que conversar com alguém Agora depois a missão vai tá na lousa Você vai fazer o mesmo caminho Subindo aquilo ali no reto Até lá no X agora Onde tá fechado Eita, tem que colocar de novo Vai lá, posta lá Corra aí, Jay Oi Aposta lá Oi Coloca a missão Coloquei Bonnie consegue vir na mesma É a mesma que ele precisa Não, não Ele tem que assistir o filme ainda Ah, é É, ele também Não, se eu não precisa mais Porque isso já foi Eu vou, eu vou no banheiro Já volto Oh, voltei Acabou aqui, hein Cadê o Nero Gigante Não, ela morreu uma vez Já, é Fujou Ah, era uma vez só? Não, não, não Eu deixei ela sozinha Fujindo Ela foi sozinha Agora que eu vou entrar Ela apostou já Aí sim Agora o Bonnie vai também? Não, ele tem que assistir ainda Foi no banheiro Mas tem que assistir a entrada lá Ah, peraí Você tem que comer assim? Eu tenho que comer? É bom comer, né? Ah, eu não sei se eu comi Ah, eu comi Eu comi não Ah, tanto faz É, não dá dano não Não, eu vou ficar olhando Você morrer Não Aí a hora que você morrer Você volta lá pro acampamento Aí a gente mata ele Acaba o tempo Você não coleta nada Olha só Tem que se coleta Que o gato pega Alguma coisa E o gatinho dela Não vira não Do Bonnie então Nem presta Olha o nome Bora, bora Bora Tem que apertar agora Não, não Tem que ir Tem que ir sem o Bonnie ali Não, tem que voltar uma vez Volta uma vez E escolha a opção de baixo Ah, o departamento Vai ter sensível O Bonnie não viu O Bonnie não viu o filminho Ainda, o Bonnie? Não, ele tem que ir Agora Ele foi cagar Essa quest aqui É a que você precisa passar Ou é só pra farmar? Ah, o bando voltou aí Ah, agora eu cancelei Cancelou? Não, peraí Ah, não Tem que fazer aqui Ah, o laboratório Essa aqui já é uma santa Eu não 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 é pra matar o bicho lá Tchau, bora Me ajuda aqui Me ajuda, hein Me salva Ah, cadê? Oh, o maluco Já tá batendo do bicho lá Olha só Eita, nem esperado Eita, quem colocou isso aqui? Tava passando É engraçado Olha, é pequena Eita, olha a França já tá lá Olha, é pequena A Blacon Comandante A Blacon Comandante É, é médio, né Não tá pequeno, não É, é pequeno o.o.o.o como que é ? ... o.o.o.o é isso aí então o.o.o.o e o.o.o O.o o.o E o.o.o E o.o.o e o.o E o.o E o O O O O E o E a braca é encarregada, o que tem encarregada aqui também? Não, pode ser embaixo na lua também. É, frescura do jogo. Quebrar o chifre dele? Quebrou um só ainda, né? Ah, ele maturou. Já era o chifre. O rabo, o rabo, acho que não vai dar pra cortar não, hein? Fazer a parada de atacar, né? Até não se cortar o rabo. Não, o rabo demora muito pra... Eu não dei dano no começo ali, ele já vai morrer já, ó. É, até parei de tirar. Ah, doeu, né? Ah, volta pra cá. Voltou, eu bloqueei ele. Eu pensei que eu tava embaixo do... Oh! Ele tá mancando, ele tá mancando. Ah, ele vai até o fundo, lá vão tá mancando. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Isso, não vai fugir não. Ai, a pegada. Não é bom pegar a pegada, hein? É, coloquei a pegada. Ah, ele vai morrer, quer ver? Ai, coloquei... Coloquei errado. Coloquei a bomba, a bomba pequena. Em vez de colocar a grande, coloquei a bomba pequena, velho. Ah, ele me derrubou, ninguém me derrubou. Ih, morreu. Ih, não mata agora não, não mata agora não. Ih. Horrível, horrível. Sorte, porque você quer morrer. Alguém colocou bomba aí? Pode ser tudo. Não, eu coloquei bomba, mas ela não dá dano em você não. Você morreu porque ele te matou mesmo. Não, sim. Vai aparecer uma mensagem aqui que alguém colocou a bomba. Fui eu, fui eu. Ah, foi... Eu vou colocar aqui, ó. Corre baixinha, corre que se não ele vai morrer e não vai dar pra você pegar, hein? Estou descendo, estou descendo. Então, estou logo ali, ó. Tá bom, deixa ele dormir. Ixi, eu coloquei a bomba aqui, agora fodeu. Não, não vai estourar ali, eu vou passar reta. Não, eu vou estourar. Ah, tá. Acho que não. Ah, não dá. Ah, não morreu não. Ele não piora, deixa ele dormir, melhor. Pera aí que eu estou chegando, está logo ali, ó. Tá logo ali. Ah, tem outra investigação. Mas cadê? Ele tem três investigação. Eu nem pego mais o rastro, mano. Tem bomba aí? Eu já tenho. Vou colocar uma aqui, ó. Que eu gastei uma pequenininha, agora não dá pra fazer mais, não. Ah, a baixinha já está chegando já, ó. Tá chegando, tá logo ali. Tá logo ali. Ah, as porcas aqui, tá. Olha aqui, ó. Está chegando aqui, ó. Acho que não vai dar tempo, não. Ele vai morrer, hein. Não, não, não. Não, não, não. Ele, ele, pode, pode, pode estourar, pode estourar. Não, não vai acordar rápido. Não acorda rápido. Não acorda rápido. Eita, o que é isso? Ele não acorda rápido a primeira vez. Não, não. É pra acabar, a baixinha já estava ali, já. Aí, baixinha. Pega aí, tem. Pô, já foi pra minha. Então, coloca, coloca. Já vai, já vai pra sua, vê, vê ele morre. Já volta aqui, né. Vamos fazer a sua agora. Pra mim já morrer, já pra ele? Matar ele que você não vai, né. Pera aí, pera aí. Vou esquentar uma água pra fazer o café aqui, enquanto volta. Ele tirou, hein. Ele tirou, hein. Onde é o chifre dele? Onde é o chifre dele? Não, o chifre dele não dá pra pegar, não. O chifre dele sai como prêmio no final. Ah, tá, entendi. Ó, baixinha, você... Você já seguiu o rastro dele, já achou ele na hora? Eita, eita, entendeu? Ó, baixinha. A mesma missão dela. Ó, baixinha, baixinha. Ué, você entrou no... A mesma missão dela. Ó, o negócio tá passando no entro. Ó, o negócio tá passando no entro. Ô, baixinha, você seguiu? Não, eu tô seguindo o rastro. Só seguir o rastro e já aparece. Ó, baixinha. Ah, vai seguindo, vai seguindo. É, vai seguindo o rastro. Eu nem vou pegar os negócios que tem aqui, ó. Eu vou atrás do... Ô, do Bonnie, do Bonnie... Ah, vamos... O Bonnie colocou quatro pessoas ali na... 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 Coloquei. Ah, então vamos pegar lá. Depois que ver o... Que ver o filminho, já vamos... Vamos... É, pra entrar já. É, pra não... Demorar muito. Já tô vendo o filminho já. Ah, tá de boa. Já vou... Já vou entrar já, hein. Pera aí, eu também quero. Ah... Eu achei os laca-laca. Os laca-laca. Laca-laca? Mas que porra é essa? Laca-laca. Cadê a laca? Laca-laca. Laca-laca parece nome de chocolate. Chocolate branco. Tem um monte! Que que... Que que é isso? É o tchaca-tchaca, não é o... Os... Os... Sei lá... Ele fica falando laca-laca-laca-laca, eu falo e chama ele de laca-laca já. É... 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 Que... É... 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 Pega a quest e... Vambora, baixinho. Vai acabar a estamina dele e o bicho dá uma porrada nele já era é logo ali vai me matar já ó e aí sim Bonnie e ele me deu só uma porrada só me deu uma porrada é você aguentou ainda tá bom oi entrou eu fugir dele porque senão ele ia me matar eu vou tentar cortar o rabo aqui o rabo vem a aquele item dele lá da a gema não manta né é a gema de acião e mano manta de gênero eu quero o rabo você tem um mega porção bom eu também posso tomar uma eu quero o que tá com a mega porção então eu tô tô também caramba ele me pegou de novo é é e acabou me botão você não caia de mim e eu tô aqui parado aqui e aí ele matou e aí e aí nem nem vem atrás de mim essa parada de modo aí e aí e aí e aí e aí apareceu agora para o meu lado não olham nem não abaixi baixinha não vai vir não ela tá fazendo outra outra questão lá em e não vai fazer essa aqui você não vai vocês tem que farmar essa aqui para fazer armadura dele Consegue fazer ele dormir, hein? Ah, dá. Fazer ele dormir. Fazer ele dormir. Dormiu, dormiu, dormiu. Para, Bonnie, para. Para, Bonnie, não bate não, Bonnie. Ah, não bate. Peraí, peraí. Aqui está caindo dano. Está batendo rabo agora. Não, sei. Eu vou ter que perder essa armadura aqui. Ai, apertei errado. Quebrando tudo, assim. Não, talvez a gente dá problema. Dá. Mas o rabo, o rabo que demora mais para cortar essa porra. Na próxima, na próxima vez eu coloco. Se você tem pouca... Peda de habilidade, eu venho com... Peraí, essa manga já está fugindo já. Caiu, caiu. Apareceu aí. Ah, no rabo, Borno, no rabo. Cortei. Já era, foi meu poderado rabo. Apareceu que eu entrei? Ainda não. Ainda não? Deixa ele fugir, então. Deixa ele lá. Deixa ele lá, ele vai ter que vir para cá. Apareceu, né? Coloquei aqui para ele não ir embora. Esperar a baixinha chegar. Acho que eu vou dar um pouquinho mais de dano, né? Calma aí, que eu sou o foco. Vou pegar as pedrinhas aqui. É, Bonnie, você vai farmando. Tem pedrinha no chão aqui, Bonnie. Tem, eu peguei uma. Tem uma aqui onde eu estou. Tem outra aqui. Tem uma aqui. Ah, não, acho que eu já peguei. Não estou vendo nenhuma. Tem outra aqui. Aonde? É onde ele bate a cabeça na parede e sempre derruba. Ou quando quebra. Eu achei uma só. Cadê, baixinha? Chegou? Peguei, peguei. Ah, não, não. Não? Vamos lá com mais um pouquinho andando dele. Aqui, o rabo aqui, baixinha. Coleta aqui, ó. Onde? Onde? Onde eu estou. Espera aí. Estou precisando ver seu nome. Cadê? Ah, quebrei uma. Espera aí, estou perdido. Cadê seu nome? Ô, Bonnie, traz ela aí. Ei, você me ajuda aqui. Ela está vendo o nome do... Hã? Cadê ela? Eu estou vendo o turbo aqui. Não, sobe para o mapa que é onde a gente está. A gente está no 9. Vai lá, sobe na outra subida. Ah, eu estou fazendo o bicho. Eita, ele vai correr pra mim. Está aqui, aqui, baixinha. Eu aqui, ó. Aqui, vem cá. Agora eu vi, bom, Bonnie. Vai lá, aqui, aqui. Quer ajuda? Vai, sobe aqui, ó. Ela vai quebrou pro lado do chifre dele. Olha o rabo dele aqui, olha o rabo dele aqui, olha o rabo dele aqui, olha. Onde? Aqui, baixinha. Onde? Aí, caí no chão aqui, aqui, onde? É perigoso não aparecer pra ela, hein? Ah, não tem. Ela entrou depois, ela entrou depois, não vai aparecer, não. Ah, então, não é por aí. Está morrendo aí, já. Já estou terminando, vamos pegar o rabo. É por isso, chifre. Ah, quebrou. Ah, vamos matar ele aqui mesmo, pra ir mais rápido. Sei. Bye, bye. Eu acho que dá pra fazer uma ou duas partes já. É. É. O rabo eu fiquei sem. Ficou sem o rabo. Eu vou coletar aqui, olha na live, eu vou coletar aqui pra você, ó. Ó. Olha lá, peguei o rabo, olha lá, chipou. Veio o chipou, ó. Qual que é a bomba, a gente fazia o alfa ou o beta? Eu estou pensando agora. Vem aqui, ó. Fazia o beta, né? Agora, mostra lá, mostra lá onde eu coloco a armadura do, 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 do gigante. Meu tá, meu tá no movie. Eita, nem apareceu o meu nome ali. Então, eu entrei por último, né? Voltei. E aí, Bonnie, vai lá, vai lá rolar ideia com, ter que conversar com os caras aí ainda. Depois, então, depois vai no, a baixinha já vai no, no shopping ali, e vê, e compra a armadura dele. De quem? Desse monstro aí do, Nero Gigante, deixa eu ver como é que chama o... Eu não lembro como é que, como é que é o nome do... Ah, não, acho que tá, né, é Nero Gigante mesmo. É Joy? É Joy, né? É. É o, como é que é o nome do bicho? Ah, bote pra cima. Você vai achar mais fácil. Não, então, de... Oco, é oco? O meu é oco? É o único que tem aqui. Orc? É o orc, eu acho. Não, não, não. Não, orc não é... Não é orc? Nele. Não, é o... O meu, o meu tem japa, é diferente. O meu é... É esse aí mesmo. É esse aqui, ó, orc, o meu é orc, escrito orc alfa e orc beta. Eu, eu comprei o alfa. Ah, quer dizer, eu comprei tudo, né, mas... Eu acho que eu comprei o alfa. Primeiro, sei lá. Qual que é o skill dele? Porque alfa é pouco slot, né? Ah, eu não tenho. Não tem? Não tem o ideal dele. Nenhum? Nenhum capacete, nada? Por já. Por já, é por já. É, tá faltando item. Então, mas não dá pra fazer nenhum? Não, tá faltando item. Não, peraí, 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 peraí. Você olhou errado, é o de cima, é o de cima. Não, não tá certo. Não, não tá certo, peraí. Então, mas qual item que tá faltando? Ou tá má dele, não é? A gema? Acho que é a gema. É o alfa ou o velho? É um dos dois. Não, qualquer um, os dois é dele, mas olha o alfa. Tá faltando os dois últimos itens. O do capacete? Uma unidade do... Você tá olhando o que, capacete? Ahn. Uma unidade do terceiro item e uma unidade do último. Peraí. Não, não, peraí, você tá olhando o capacete, tá faltando tudo. Não, tá faltando dois itens, os dois de baixo. Os dois de baixo, tá. Tá, e o peito? O peito tá faltando o segundo e o quarto. Tá, e a luva? A luva tá faltando o terceiro e o quarto. Ah, e o Berto? O cinturão? Ah, e tá faltando o segundo. O último também, né? Ah, o segundo? Tá, e a bota? Não, não. E o outro também, o último, só o segundo também. Ah, dá. Ah, dá pra fazer. Só que você vai ter que fazer picareta lá pra catar umas pedras aí. Ah, tá. Essa picareta é enganada. O Bani falou que... Essa picareta aí eu acho que dá naquele mapa mesmo. É. É o mapa? É, essas pedras aí que você tá precisando aí, eu acho que no vulcão lá sai. Eu acho. Não lembro mais. Ah, você tá no 4F não, você não tem 4F não, eu subi 4F. Pera, deixa eu ver, eu não vou procurar aqui pra vocês. É, é mais fácil. Tá ganhando, deve ser também no mapa mesmo. É, eu acho que é lá no vulcão, mas ela vai ter que fazer picareta lá, bater picareta. Não vai, vocês doem lá, mostra onde bate picareta. Você sabe onde que é, né? Sim. Sabe ali onde o uragão fica lá no meio? Acho que lá é o mais fácil de sair. É, espera ele quebrar lá em cima, lá, né? A hora que ele vai dormir lá em cima também tem, né? Não, lá não sai. Não sai? Lá no cima não sai. Deixa eu levar um coaxe da má aqui. Você tem investigação? Você tem aqui no 4F? Se eu tenho investigação? Do Nerd Gigante? Tenho. Ah, do Joy eu não sei se eu tenho, hein? Acho que você não pegou pegada, né? Fiz que pegada pegada. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Não, mas eu devo ter, mas não é no rank que dá pra ela, pra eles não, hein? Joguei tudo fora. É 13, mas quando você mata esse bicho também me parece, hein? Ah, deixa eu ver lá no carinha lá embaixo. Deixa eu ver se eu farei só o Stone. Quem quer falar com o líder de equipe de campo? Quem que é o líder de equipe de campo? Nerug... Nerug... Neruggan... Ah, não tenho. Ah, tenho. Tenho, tenho, tenho. HR 13. Espera aí. Toro Kozumi. Vou tirar esse. A gente tem que hablar com todo mundo aqui, hein? Abre com um. Ah, mas esse é... É prata, não tem ou dourado, hein? Dourado. Dourado, alguém tem dourado aí, Bonnie? Baixinha, não tem? Investigação dele dourado. Aqui, ó, nesse tiozinho aqui, ó. Fica aqui, aqui no primeiro andar, ó. Não, 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 é no primeiro andar. Aí tem esse tiozinho oreudo aqui, sentado aqui, ó. Perto dessa engrenagem. Tá vendo? Tô vendo. Então, você entra nele. Aí, nesse primeiro, primeiro de cima, nessa primeira opção de cima. Ah, não. Do meio, do meio. Clica no cara e é a do meio, a opção do meio. Aí vai aparecer umas quests, assim, ó. Aí você vê se você tem do Nero Gigante. Igual eu tenho aqui, aqui, ó. Ele tá carregando aqui. Ô, meu, não tem do Nero Gigante pra fazer armadura, não. Não aparece, não. É, Oco. É Oco o nome do cara. Orc, orc, sei lá eu. O que, o do Gigante? Não, o seu é espanhol, não sei como é que tá, Bonny. Gomei. Ah, Nerd tá com Nerd, não é nada. Eu só tenho um aqui, é... Como é que fala? É Silver. Mega Metal? Não, Bonny, vambora, vambora, vambora formar ele de novo. Olha aí pra ver se você não tem o... Ah, tem, tem sim, tem o Nero Gigante mesmo. Tem o A e o B. Tem aí, Baxinha? Deixa eu olhar, tá chegando aqui. Sou, né? Entra no cara, é a opção do meio. Aí vai ter um monte de quest aí, você... Você vê se tem... A do Nero Gigante. Ah, meu, falta tudo pra pegar, dá pra comprar nada. É aqui, nossa. Essa é aqui, não. Tá aqui, não. Essa que eu tenho é o quê? Não, não tem não. Oi? Não, não, é no primeiro andar. Então, eu tô no primeiro andar, mas ali é outra mulher que tem, é outra coisa, não é? No meio, no meio, não tem? Esse oreudo aqui, ó, não tem esse oreudo aqui? Não. Peraí. Eu acho que é na mulher também, eu acho que é a mesma coisa, não é? Tá bom, mas ela não falou, ela não entrou nessa opção aí, não. Não? Não. Mas era pra ter, porque você... Só se esse maluco tá em outro lugar, não sei, né? Só peraí. Só peraí, que é um detalhe... Isso estranho, eu já vi esse cara aí, né? Não tá aqui não. Aqui tá lá também. E cara? Ah, não, peraí, achei, tá do outro lado. Ela foi nessa tiazinha aqui do lado, aqui? É. Ah, não, abandona. Tem que ir onde vocês estão, onde vocês estão? Não, peraí. Hã? Peraí. Tem três caras sentados aí, não tem? Esse oreudo, a mulher do lado e um carequinha no meio. É. Eu fui no meio. Na verdade, é, tanto faz os três, na verdade. Ah, aí eu tô aqui, eu olho... Opção do meio. Aham. E ver se tem algum quest do Nero Gigante, esse que a gente foi agora. Ele é roxi 9, eu acho, é, estrela 6? 6? Hum? 6 ou 7. É, o meu tá 8, é, estrela 8. Ah, 8. Eu tenho 4 de 3 slots, cada um tem um dourado só. Não, o meu é 3 slots e tudo silver, é, prata. Será que eu não me enxerguei direito? Espera aí, deixa eu ver. Não, vambora, vambora, não dá nada não. Coloca aí, coloca aí, o maluco aí, coloca um aí. Hã? Acho que eu não me enxerguei, não, eu não me enxerguei, não. Não? Então, abandona. Não, não. Abandona. Coloca, coloca a sua, então, mano. Luna, Luna. Ah, é, tem 2 de 2 player, mas... Ah, de boa. Ah, é, tem essa também, né? Ah, é que sim. Então, só tem 2 missão, só que dá pra entrar 4. Ah, eu tenho... Esse aqui vai... Hã? Compamento 16. 16. 4F? Não, 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 pega aqui embaixo mesmo, baixinha, não vai no 4F, não, ninguém, não tem ninguém lá, não. Não, lá não adianta ir. Não adianta lá ir. Não adianta lá ir. Coloca, aperta, aperta o etiqueto, usa, usa o ticket. Ah, não, aqui não dá, né? Esse aqui é Chousa. Não, abandona, não usa, não usa ticket, não, abandona. Não, não usa, não usa ticket, não, abandona. É, no, lá em cima, lá, ixi, eu nem sei qual rampamento que eu escolhi, 16, eu acho. Ah, 16 é o último, ok, fica lá perto. É Nerd Gigante, né? É Investigação? Investigação. Não, você entra pra entrar em missão, né? Você vai no Quest Board e pega outra Quest, não é que você vai colocar a Quest, não. Não, eu peguei outra Quest, ele tá no campo aqui de Investigação. Aí aqui, qual campo? 1, 8 ou 16? 16. Vai 16. Peraí. Bonn e B também? Bonn e B também já tá pronto, já. Ah, tá. Então, se eu pra mim ainda não foi, não. É, nem comi. Ah, vai sim, não. Ah, come lá também, acho que eu não comi não, hein. Ah, não vai fazer diferença, não. Tantas. É, não toma dano, né, mano? Não, eu vou embora, eu vou comer. Arranca aqui, 5% cada hit. É, mas no começo foi, no começo era foda, hein. Não, eu até que não. Não, não, mas o dano que ele dava é metade da vida, mano. Ah. Com a armadura do Joey ali. Ah, porque... Ah, tô esperando o líder da missão. Não, tá faltando a Corride. Não, não, tá esperando o meu. É, não carregou ainda. Ah, porque não carregou. Porque eu fazia esquema, né? Ah, tava com areza 1, passava 2 e 1, pegava areza 3, passava 2, pegava areza 5, fazia 5, certinho. Ah, quando eu chegava lá em cima, eu já tava forte. Ah. Com menos a coisa. Porque eu já joguei os outros Monster Hunter também, né, acostumado a fazer isso. Ah. Eu chego até onde dá, né, se não dá, já troco a armadura. Ah, não tem acampamento aqui, não. Como é que faz acampamento aqui? Ah, você tem que vir aqui, esse buraco depois. Já saiu todo mundo aí. Eita, já me... Ah, não, o Bonnie tá aqui também. Não tem pedra aqui? Esqueci de pegar pedra. Não, aqui não tem. Tem que dar volta contrário. Tem que dar uma área de trás ali. Vai matar o... Vai lutar com o hit já? É, fazer a armadura dele. Não, não, não. Já tomei hit aqui, eu cheguei. Ué, onde é que eu tô? Ué, o que foi? Mentira, mano, que eu tava no braço dele. Pra mim eu tava na cabeça, mano. Ai, se ferrar. Tô apertando bolinha, o bagulho tá... E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, não sai do lugar ali, mano. Não é não? Fala aí. Que zoado, mano. Ah, eu tô perto errada agora. Ixi, baixinha já era. Eu tomei, tomei duas vidas pra você aí, ó. Pra encher a sua. Olha o rabicho. Cadê o rabicho de Nero Gigante? Aí sim. Ai, tomei. É melhor a gente esperar lá fora agora. Os dois, senão... É, morrer os dois? Não, não, baixinha. Mas se morrer, se morrer mal uma vez, acaba, hein? Corre, foge. A hora que não é matar, você vem. Esse quest aqui não é aquele normal, não. Tô, ao menos fazer uma duas ou três partes, dá pra voltar um pouco mais, né? Os dois não dá pra fazer. É, você fazendo algumas partes da armadura, já ajuda, já. Já segura mais o dano. Ó, tá errado, não. Tá errado. Pode vir, pode vir, pode vir. Ele já tá morrendo, já. Não, mas não chega muito perto, não, hein? Tá. Ah, coleta aqui, ó, Bonnie. Coleta aqui, ó. Olha, ele voltou, hein. Cuidado aí, hein? Cadê, Bonnie? Coleta aqui, ó. Ó, foi terracos. Oh! Eu coleta aqui, ó. Eu não sei. Tô, mas eu estou com ele aqui. Eu não sei. Baixinha, cuidado ele, hein? Tô com ele aqui. É. Tá aqui, tô com o horn. Tá aqui, tô com o horn. Ele... Ai! Já era. Já era. Pode vir. Que susto, eu pensei que ele matou eu. Pode vir. Ai, que susto. E esse aqui tinha me matado de novo. não vai dar tempo em já era já acabou acabou acaba acaba o piqueiro aqui é o boni e depois depois que coletar o item aí ó tem tem pedrinha aqui que vocês precisam é só que é bem raro de sair em o cabelo da reto e uni 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 um consegui e aqui onde eu tô boni a mãe não vai dar tempo estão coletando ainda a união daqui não é tanto assim né coraça coraça e agarra eu peguei um caso 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 que não sai todos os partos é o que ela tá tirando uma sorda até se ela não fez nada minha mãe e aí e aí é é é bastante saiu sangue só num vidro em um vermelho vocês e rio rio no ti é fluido é sangue de dragão é um vidrinho vidrinho vermelho não não tem certeza não não mas não dá nada vamos de novo coloca outro aí já vamos esquecer fazer falta voltar para o campamento é a gente podia ficar no campo no acampamento né no campo no acampamento aí é mais rápido o load e não dá nada ele vai ele vai colocar ele vai colocar com essa seis pega aí e vambora já vai já vai comendo já já comi primeiro eu vou comer tanto como peixe verdura carne e na verdade comi a preferência do chefe né aqui tá aqui tá falando tá falando que daqui dá para morrer pelo menos duas vezes né e aí e aí é três vezes três vezes da file é melhor morrer só uma porque ele dá esse morrer na segunda já e não você você é baixinha dá para morrer um uma vez cada um né não está escrito dois é uma vez na segunda já acaba um monte de três né não é não é esse dois só né não para mim tá três e aí Eu tô em pó, vamos. Tá chegando agora. Capamento 16, né? Já tô lá. 16... É, vai sem comida, só precisa do item. Não faz tanta comida. A gente tá fazendo máquina. Ele joga no mouse. O mouse? O mouse é... O controle quebrou. Ele tá jogando no mouse. Ah... O mouse e teclado. Ah, quem acostumou é... É mais rápido. Ah, é... Outro tipo de jogo, né? Esse aqui. Eu acho que é melhor controle mesmo, hein? É, também. Acho que é melhor controle nesse jogo aqui. Deu oi? Bora, Bonnie. Ai, caramba. Por que... Peraí. Por que que o meu não foi? Tem que apertar o... 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 Nossa, caí no... Caímos juntos aqui? Ah, se vira aí Se vira aí que eu tô pegando uns Yoroi da Má aqui, muito louco Ele tá mancando? Nada, eu tô vivendo Eu vou correr daqui Você vê? Ih, já me viu Foge, foge, foge Alô, voltou Eita, tá correndo pra mim Ih, dá, sai, sai, sai Entrou um pedido, é que vale? Tenta cortar o rabo dele Ai, caiu pro outro lado Ah, errei o último golpe, mano Não pegou Não vai cair, não Não vai cair, não Ai, o material dele tem Coloca, ele deu uma porrada, pegou todo mundo aqui Peraí, cara Coloca aqui, mano O material dele tem Ah, eu já tenho Ah, eu já tenho Tava dormindo aí, pô Acertei uma espadada de voadora dele Eu acho que ele já vai morrer já, hein Não, não, não Tenta pegar o rabo dele só É, não dá pra me cortar Não, tranquilo Eu acho que dá, dá pra me cortar Oi Ah, deu Boa, boa, boa Boa, boa Coloca aqui, boa Não, pode, coloca aqui, foi Eu não posso E aí, olha Ah, volta pro acampamento É, escolhe, escolhe o primeiro, o primeiro de cima Escolhe o primeiro de cima Boni também Primeiro de cima Voltar pro acampamento Beleza Ó, eu dormi Eita, mano Eita, mano Eita, mano É, ela tá andando ali Não tá coletando nada em cima do bicho Ela tá pro lado de fora O Boni, acabou, acabou aí Já vai atrás da picareta ali, mano Aqui tem picareta, ó Não fica marcando não, viado Não, eu tô pegando o rabo Ah, onde, onde? Ah, não vai dar tempo Não deu tempo, não Eu tô perdida aqui, onde? Ah, eu tô pegando o bolo Pera, vai Ah, não deu tempo Eu tô, faltou o rabo Aqui é meio raro de sair Mas é melhor matar o O uragã e o kirin Que sai mais fácil O kirin Ah, o sangue tem, o vermelho tem, ó Tem uma poção vermelha aqui, ó E a kirin? Kirin, pra mim voltei a kirin Já por quê? Já volto, hein Ele foi lá pegar a kirin, ó Foi lá pegar a kirin Vocês não sabem o que é kirin, né? Ah, quase não Ah, quase sabe o que é kirin Ah? Kirin De cerveja ou da girafa? Não, não, vou tomar kirin Eu vou trabalhar hoje, pô Kirin, pegar um kirin Ah, não vou pegar, não Mas eu não tomo kirin, não Meu negócio é açaí É açaí Kirin, eu não gosto, eu não gostei Vai lá, vai lá na cena, a menininha lá e pega Olha o bone aqui Cadê a menininha? A droga tem que esperar 16? 16 Ah, o metralha não tá aqui não, tá Cadê o... não sei Tem que esperar Esperar um pouquinho Eu vou no banheiro então, peraí Peraí, não que eu quero ir aqui, rapidinho Eu vou pedir água Eu vou pedir água Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Voltei. 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 Vai nascer no acampamento de novo? É. Já tá. Tem pedra aqui. Já morreu. O material do nerd gigante no começo é muito precioso. É. Depois não vale nada. É. Mas no começo é uma das melhores armaduras. Uhum. Eu quero trocar. Acho que vou matar uns 500 e pouco nerd gigante. Peguei escama, escama. O Bonnie e a Corraia já estão dando de hoje? Chegaram. Chegaram. Chegaram hoje. Tem aqui ó. Pegou a pedrinha aqui branca aqui ó. Já peguei quando você está brigando. Ah, pedrinha não. Cadê? Tinha aqui no chão. Ó, tem o piqueiro aqui ó. Piqueiro eu peguei já. A pedrinha eu acho que já coletei. Tem problema. Não deu pra cortar o ralo. Você ensinou eles quebrar o pilar ou... Metralha? Quebrar o que? Não. Os pilar, a pedra que é na cabeça. Não, não. Abandona isso aí mano. Eles não conseguem nem parar vivo ali no bagulho. Isso aí eu não tô com nada agora. Eu peguei agora. Peguei três negócios de sangue. Aí. Tá vendo? Precisava de quantas mesmo? Quatro ou seis. Tá vendo? É verdade? Ah não. Aquilo era na loja mano. Esqueci o que eu falei. Deixa eu pegar uma munição aqui. Porque acabou. Eu pergarei outra hora. Munição? Tá jogando de boca? Uhum. Light. Faz tempo que eu não jogo de Light mano. Vou jogar uma de Light aqui pra ver. Explodir o Bonnie e a Corride junto. Oi? Hihihi. 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 Hihihi.. Oi. Mas eles vão gostar quando jogar. A Corride não... A Corride... O que isso é que eu tô com a Corride aqui? Ahn. Estão aparecendo uns pouco. Estava assustado. A Corride como ela não tá acostumada com o controle. Eu acho que vai ser difícil, né? Ok. Não vai nem um mês que ela comprou o Play 4, né? É. Quem não. Tem que acostumar. Ela é uns 3 meses pelo menos pra acostumar Essa investigação aqui é só 2 mortes, só a segunda morte é... Já era O acampamento Eu já saí daqui, não por aí, onde que eu vim? Saiu daí, mas você não colocou nem a quest ainda Já coloquei a quest Não, não, ela não pegou nem a quest ainda Não, eu tô naquele mapa que eu tava Ela tá perdida, ela tá se tornando Aperta o mapa, aperta o mapa e vem pro acampamento Eita, ué Ué Ela tá ali no meio, eu tô vendo aqui Ela já voltou pro acampamento e já foi pra treta O bicho não tá aí não Nossa mano, faz tempo eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que equipar essa munição aqui? Como é que é? Não, não, você coloca na parte de bluff, ele vai vir carregado né Você tem que vir carregando Ó, a espada do prazer É, ir pra fazer Pra fazer o Thiogo Ah não, acho que tem no... Tá igual Tem nível 1, nível 2, dá pra um pra... Ó, tem que pegar a missão com a manhãzinha aí, ó... Ah tá, tá pra baixo, tá A manhãzinha tá... Fica num lugar diferente pra cada um, às vezes Pra mim tá aqui, onde eu tô parado Ixi, deu erro de novo Eita, tá tudo bem assim, você já me avisa? Melhor... Melhor... Melhor eu... Melhor eu pegar outra... Ué, vai cancelar... Não, não é do gato não Oi? Vai cancelar essa... Essa daqui? Não Não, por quê? Tem que matar ele um monte de vezes pra pegar o Zito né É Cadê a tiazinha? Tá esperando a metraia É Ó, a tiazinha... A tiazinha tá aqui A metraia tá no rolê Não, eu... Eu troquei... Eu tava trocando de arma... De arma Ó... Ó, se eu morrer, não liga não hein Vai atirar o barato, vai clipar essa porra aí Clipa? Não, pode clipar... Ô, faz mil anos que eu não jogo de... De... De bolgão mano Cara, minha cadeira quebrou mesmo a tiazinha agora Tá gordo né mano Quebrou Puta que pariu Tem que sentar certo, senão não dá pra jogar Sentar certo? Como é que você sentava errado? Não, tem que ficar reto, se eu sentar de lado ela tomba Ela fica de lado a cadeira Tem que cair na frente dele de novo Também Não, sai... Corre, corre, corre 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 Ele pegou eu Ele pegou eu Não pegou não Ai Foge, foge, foge Foge Ele tá correndo atrás de mim, ele tá correndo atrás de mim Vai E aí Eu vou te dar umauldade de mim E aí E aí Então Eu vou te dar umauldade de pensar Eu vou te dar uma Dallas E aí, boa bandida, aí o cara. Bate no rabo, vamos bater no rabo, bate no rabo dele. Não, como é que faz reload mesmo? É... é triângulo ou atira? Não, não, antes de acabar a bala. Triângulo. Triângulo? Não, eu não, é no rabo dele. Tô correndo, só tá nós dois, os caras tão saboteiros ali, ó. Vai bater. Parece que tem uma hora que eu bato com o rabo dele. E aí, vai bater. E aí, apagando. Oh! Não, ela tem que tirar ela. Aqui, aqui não, volta aqui. Nossa, eu não vou fazer isso. Pô, toma, 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 toma o rabo dele. Deixa aí, vai matar ele. Não, 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 passa, passa, passa. Tome, toma, toma o rabo dele. E toma a vida. Parece que não. Cortou meu reload, o veado, mano Tá fugindo Gritou, gritou, cortou meu reload Volta aqui, volta aqui Ah, mas ele vai, ele vai voltar pra cá Ele vai ali e já volta, né, ó lá Morreu, morreu Ah, vou pegar mais uma e voltar depois Aham, aí eu acho que já dá pra fazer algumas partes da armadura Não veio a gema pra vocês, né, a bolinha branca Não A bolinha branca? É Peguei garra, coração Não, a hora que pega faz um plim É, não veio não Vai ter material aqui no chão, mano Colocou? Peguei Cadê a pedrinha? Tem a pedrinha aqui, ó Vem cá Onde? Peguei eu Tá aí? Peguei duas Seis Peguei De, de metralhadora, né? Especial Misão completada Eu vim de rebe? Ah, a bolinha veio pra mim no dourado ali, ó Olha aí, olha na live aí, baixinha, aquela bolinha ali que tem que vir, ó Qual? Peraí, deixa eu ver, qual é? Aí eu mostrei, deixa eu ver se eu coletei essa É, a quinta, quinta, da esquerda pra direita, ao meio Ah, eu tenho duas, ganhei duas Ah, tá bom Ah, ganhei uma, né? Apla que eu vi, ganhei uma Meu tá igual do metralhador, do metralhador é duas? Não, meu ganhei uma só Aí também é igual, né? É uma, é uma, é uma Peraí Peraí Peraí, baixa, né? Saiu no dourado Saiu no dourado Eu peguei, peguei, coisa errada aqui, eu peguei heavy ball gun, tem light não? Será que eu já consegui? Tipo, ele não pode armar nuru Light Vai matar mais uma vez, não vai, o bicho? É, mais uma É, mais uma Mais uma Eita, tá fazendo falta muito Ô, metralhador, é que você acordou hoje? Sete horas É que eu liguei o negócio, você já tava jogando Queria mandar a meira pra você Eu mandei só a bondinha e você já tava aqui jogando Eu não lembro qual Só mandou a bondinha É Ia tá de folga hoje, metralhador? Não, não, vou pegar Iakin hoje Nossa Domingo? É É É É É É Virou o turno, né? É É Eu não entendia certo, não A fábrica dele é uma desgraça, mano Não sei como ele aguenta Hum Só tem ganhada Percebe demais Ah, peraí Ah, vai aqui aqui mesmo Se eu fosse metralhador, eu pedia a conta e botava no pau pra receber todas as horas extra que tá fora da hora Tchê Vai ganhar Aí dá pra tirar acho que mais de 10 milhão Ah Aí você vai ficar jogando com o Renato, que o Renato também só tá coçando o saco, não é? Nada Renato fala que tá coçando o saco, mas ele tá fazendo os bicos, não é? É, acho que é Oh, alguém vai comer Eu vou comer porque... Por que o meu travou? Não, não, quer dizer que aqui trava É, tem que dar ok, Bonnie Não tá indo, eu tô apertando o botão, não vai? É, não vai mesmo E demora Trava É só tá eu Apertar a peraí pra eu Não, falta você só apertar pra ficar na go Então, não tá indo, eu tô aperto Cê não sabe qual o botão que é ainda, Bonnie? Aí, ó Não, não, tô apertando, mas não tá indo Tá apertando o botão errado, mano Tá apertando o botão errado, mano Não, tá apertando o botão certo De novo, na cara dele, cai, ó De novo, bem na cara, já tá rotando a minha cara aqui, ó Cadê? Só tá eu aqui, sozinho com o bicho Vamos bater Eu me escondi aqui, pá É, tá bom, ele nem te viu Eu me escondi ali, até dá pra pegar aqui, ó Não, é que se não bate nele, ele não vem, né? É É Não, já rotou em mim, ó Eu me escondi aqui Na hora que ele não fizer, ele não... Não deu errado, deu errado Não deu errado Bater no rabo Muita Não deu errado Muita essa pena das explosão ali Eu, né? Olha o maluco ali É os dois, mano, é os dois Coitado, é o gigante Dá dó, né? Fala aí O louco não pegou, que mentira Pegou, mano, olha lá Ae, agora errei Ah, vai sair o roguioco dele O rabo já tá cortado Corride morreu É, não pode morrer mais uma vez, não Boni, cuidado aí, hein Se eu morrer de novo, eu volto, pá Fica escondido lá Volta nada, mano, acaba, acaba Não, não, então É da missão Não, não, é uma vez só que pode morrer agora, Boni Eu sei, eu sei, se eu morrer eu vou, eu fico esperando Sai, abaixinha, abaixinha, tá lá O bicho tá falando atrás dela Vou roubar, tá lá Tô caindo, ó, o peito E esse é o nutriente, o botão Eu vou Aí ele tá Vai cair, não? Já era Já era Matou eu, matou eu também Mano, volta lá pro Volta lá Volta lá pro Pra Meu Deus, falha de missão Ué, você morreu, é, você morreu uma, a baixinha morreu uma, só pode morrer duas vezes Ah, eu não podia O Boni tava caindo a ficha Ah, eu pensei que era cada um, podia morrer duas Não, não, total, total duas Cada um pode morrer duas, cada um pode morrer, não pode morrer quatro vezes, né? É, eu pensava que era assim Não, não Não Eu pensei que cada um podia morrer, eu pensei que cada um podia morrer duas vezes Não, se vocês voltarem pro 4F, eu fiquei no acantamento Ah, volta pra cá Ah, vai lá, vai lá no Volta, volta, volta e compra uma Forge uma armadura, sei lá, qualquer parte lá pra ficar mais forte Deixa eu ver aqui É, eu tenho que ver o negócio lá embaixo Aqui não tem Ei, Tucholo, vem no acantamento Tá carregando O campo é tudo alfa, meu gigante alfa Ah, é essa capa aí Ah, eu volto pro? Do? Ah, eu volto pro? Ah, eu volto pro? Ah, eu volto pro? Eu tava vendo no seu cartão de guilda né? Ah tá! Quando termina de coletar os itens Não, 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 não! É tipo... Fala as tetas... Pera aí! Você falou no guild? É no guild card Tem que ir lá forjar a arma agora? É, lá na forja Arma não né? Armadura Que armadura é com a armadura? Acho que os dois vão fazer a Nerd Gigante Alpha Qual que faz? Nerd Gigante Alpha Ah tá, pera aí, deixa eu ver aqui Nossa, dando a Nath com todo mundo O Bonnie com o... o... o T-Night Eu faço? Eu faço? Eu faço? Eu faço? Dele? Do Alpha? Faz, o que der pra fazer Uma etapa por raid não dá Agora eu vou trocar a armadura de T-Night Usando a compra repetida Ah, acho que vai faltar só a Luvo Cadê ele? Cadê? Agora acho que eu tô com o seto certo aqui Ah não, faltou a Luvo O último item da Luvo Comprei o capacete E o segundo item da... É... Ai... Já vai de baixo aí? A perna? Da perna ali, ó Do... Não, 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 de boa É o segundo item De boa, vamo bora lá Que é, tem que farmar ele Ó, meu falta tudo Falta... Falta... Falta pra fazer o capacete Falta tudo a... Que que é? A Coraça Falta tudo Três, 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 três Então, tem que farmar ele Pra mim falta... É... A Luva O último... Ah, deixa eu ver se é uma investigação Deixa eu ver... Eu fico com essa arma mesmo? Não, a arma ficou com a mesma ainda O que? Acho que dá pra mim evoluir ela Hum... Deixa por último Não, é melhor deixar baixinha Depois... Depois vê isso aí Tem seis e cinco... Tem que dar cera... A Korra não conseguiu fazer a cabeça ainda, né? Capacete Eu só fiz o capacete, o resto não deu pra fazer nada Eu fiz Falta a luva E o que mesmo que eu falei? É... Luva e pé É isso É, a luva e pé tem ganhado, acho que a Korra, acho que mais umas duas vezes jogando, acho que ela não precisa mais Duas ou três Ninguém tá aqui no 4F, não? Não, não Não tem o que eu preciso em cima A baixinha chegou ali, ó Ah, cadê o teu boni? O boni só conseguiu fazer o capacete, né? A baixinha tá chifruda ali, ó Ó, a gente veio aqui Ai meu Deus Ah, eu tô vendo também Ah, eu vou postar aqui Não, é vento não Não, mas se eu não posto, eu que importo Putul Isso aqui é duas mortes Segunda morte é... Estou aqui, francês deixa a mãe só Eu tenho uma dourada de duas E que 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 eu tenho? Não vai fazer uma diferença Vem cá, francês 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 Pra ele que tá precisando a coraça Deixa eu ganhar, tem aí É, já postei Deixa eu ganhar A chifruda ali, a chifruda quer ganhar lá Bora pegar a quest que demora essa porra aí Colocou a quest? Já Vamos pro 16 né? 16, é uma coisa assim É, 4, 4, 6, 6 Ah, tem que comer aqui É bom né? É nem tão bom, é nem tão bom mesmo Pra mim comer, pra mim aumentar os ataques aqui tem que ser especial E aí Cadê o Bonnie? O Bonnie tá quietinho aí Não, ele tá carregando Ele tá carregando Tá carregando Tô olhando o celular aqui Esse jogo demora muito pra carregar Tá bom Eita O Nan do GM ali, é você ou o Night? É Ah Isso aqui é a segunda conta do YouTube Primeiro tá parada lá Tem os vídeos Acho que eu lá Entendi Acho que eu perdi sem querer Entra lá de novo Será ela? Eita Eita Que que é? Acorda de abandonar a missão? Quitaram ela, mano Quitou ela É verdade sem querer Olha só Nossa É de meio aqui ó Que tar Que tar Que tar Baixinha Entra aí Sem querer aperter o triângulo Eu tava olhando o computador Eu apertei o bolinho sem querer Eita Ah, me viu Nem vou atacar Só fica brincando com ele aqui dando Não, ataca aí, ataca aí Hum Não, não Não compensa não Se quebrar algum item Ela perde Agora Só de Agora eu que vou sair É o mago Mago Não É isso aí não Você precisa de mais umas duas, três mortes dele Pera aí Tô carregando Olha só Me quitou Olha Você precisa de oito coraça e Duas pedras Duas pedras de uma coraça Pera aí, Boni Não vai não, hein, Boni Ah, vou pegar a porta Ele te vê, hein Pera aí Pera aí Eu tô correndo aqui Não tô fazendo nada aqui Vixinha tá pulando lá pra cá Quem que é assim? Não sei, gente Eu sei tudo É? Eu tô brincando com vixinha aqui Nem certo foi eu ainda Ah, eu vou sentar o dedo nele, mano Foda-se Ah, entrou já É, eu cheguei aqui Eu queria entrar Cuidado nesse alguém Eu não vou Não queria Ai, tá errado Ela caiu na frente do... Ela caiu na frente do... Ela caiu na frente do filho Ai, caramba O reload é outro Vou pegar pedrinha aqui, ó Hã? Ah, depende da arma É melhor né, gente Você tá com a mesma arma ou contra a arma? Não, eu tô... Eu? Ah, essa aqui é do Ray Gang Não, não é essa aqui não Não, eu troquei... eu troquei a arma, ó Agora... agora eu tô... agora eu tô de light, é É, eu dei muito tempo pra falar aqui Antes de mim essa outra Essa aqui é da... Da Sap Sap D.Va? Ah, essa é melhor, pô Não, mas... É assim... Se eu dar mais dano Só que o jeito que você controla lá é a mesma É assim... Ah, já brilho certinho Tão me acabar... Nossa! Viajei no... Viajei na... Nos bagulho aqui Now, eu acabei de ter que derrubar Ah, olha aqui Nossa, tá mó lerda esse aqui Abandona Ah, peraí É... Ah, eu tenho que ter que tirar né Um tiro pra outra, né É... Só que ela é forte Mais forte que a gente aqui na verdade Ah, lembrei como é que faz o reload Tem que escorregar Ai, não rolou? Não, viado, é pra rolar E aí, abandona É, eu acho que só essa mina Não, não, essa mina Ah, o que eu fiz aqui? Para, bicho Eu não acerta, Mike Fugiu, volta aqui, volta aqui Tem kill, hein? Não, não Tá morreu É pra voltar pra onde? Pra base, eu achei melhor Ou vai farmar de novo? Ah, farmar de novo, vai voltar ainda Vai? Vai voltar pra onde? Campo, pro campo É, acampamento É, me fala quanta... Aquela... Quanto por aí? Quero coraça Me fala quantas coraças pegou agora Acho que é três, não é? Geralmente vem, não é? Não vem o coração, não vem a placa Vem a garra Ih, será que não vai dar tempo? Viu um cuerno aqui É, o chifre, né? Cuerno Escama É, apareceu um cuerno ali Deve ser o chifre Cuerno, deve ser o chifre Cuerno, deve ser o chifre E uma escama só É raro isso aí, ó Isso aí é uma apareceu Stone Que vocês precisam, na verdade É raro isso aí Pegou o material? Tinha uma pedrinha branca no escuro Esse apareceu aqui é de 5 a 15% Isso aí É, é raro isso aí O que? O chifre? Não, não, não Uma pedra que vocês vão precisar Esse aqui, ó Esse daqui acho que é preciso também, né? É É, só o faricel e nova cristal Meu gatinho subiu aqui, não Só ele sobe, eu não Nossa, tá difícil encorar essa Impressão minha Tá gostando Tá com fome, baixinha? Hã? Tá doendo estômago e tá com fome? Ai, cadê a mulher? Cadê a mulher? Cadê ficar assim? Não, mano, eu vou trocar essa porra aqui Essa merda não Hã? 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 Tenta... Tenta cortar o rabo dele Hã? Hã? Tô dentro do... Tô dentro do... Tô dentro do... Do bagulho aqui Cadê a quest? Cadê a quest? Deu pra ser boni? Hã? Eu postei Ah não, não postou não Já postei Eu vou comer Eu vou comer Porque eu sou fraquinho Cadê? Fraquinho 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 Sem aumento na armadura No Master Rank Tem... 800 defesas Eu vou comer Cadê a tiazinha? Fugiu de cê Ué? Deve tá lá onde cê comeu Ou tá ali perto do baú Aqui ó, vem cá Não, não Não fica no mesmo lugar Tá lá atrás De onde cê come Aí ó O que? É diferente? Ela sai daí De onde cê estão Mas pra cada jogador É um lugar que fica Ah, você até quer Eu tô no meu lugar Ah tá É por isso Ah não Igual aquela hora Eu indo na mulherzinha E o... O cara tava do lado Não tava na mesma direção Ó Eu já vi Já vi Tu não ficar no mesmo lugar Né? É meio raro Não, não é raro não Quase sempre Fica no mesmo Eu já caí em frente do bicho de novo Vai Corre 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 É... Só tá eu sozinho aqui ó É, fica aí Cair o homem Vou pegar a pedrinha Ah, pequenininho Não Ele cai dentro da caverna Pegou Pula, pula, pula no... Do acampamento, Batinha Pula no outro Cair o homem Desseis É... Não Peraí 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 fazendo aqueles barulhos de h-flash igual do... do Apex lá Ih, tá logo ali O espadão da... da Valkana Ih, tá logo ali Ih, tá logo ali O que é bom? Pisa, pisa Olha que lindo Ah, tá logo ali Olha aí Hummm Já foi o rabo, hein O barulho tá usado, né O rabado Vamos ficar isso Pera que vocês não chegaram perto, os dois iam morrer Ah, viado A coragem não vai chegar a morrer Pegou o rabo, pegou o rabo Eu peguei Eu peguei Eu peguei, ó Agora eu fui vai lá, hein Não, não, não Eu acho que ia precisar uma vantagem de matar vocês Não, pro outro lado, mulher, tá louca? Me matou O Bonnie, mas já Me matou O Bonnie morreu Ainda bem que... Ih, o Bonnie não vai dar pra pegar o bicho Não, dá tempo Dá tempo Dá tempo Mas sei lá Ah, ele volta, ele sai no acampamento do lado aqui, né Corre, Bonnie Corre, Bonnie Logo ali, Bonnie Logo ali Logo ali, Bonnie Tá engraçado Morreu, morreu Cara, bem na hora, ele me matou Bem no final Nem sei onde tá o rabo Cadê o rabo? O rabo tá ali Daqui pra baixo Aqui, ó O rabo a gente pegou Aqui, ó Alguém tá vendo alguma coisinha? Cama Tem uma que deu ao branco Nossa, já tava muito saindo pra ser o Coraça Não sai o Coraça Coraça Coraça, acho que tem que quebrar o que? Tem que quebrar as costas dele? Ah, agora vem mais um Acho que as patas As patas? As patas ou as asas? Corró deve tá por quê? Duzentos e... Trêsentos e pouco defesa agora Só tá... não Duzentos e pouco, eu acho Oi? Não Não, tá mais de duzentos e pouco defesa Quem? Só defesa Ah, o ataque da minha espada? Não, não, defesa... Duzentos e quarenta e s... 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 Tá carregando aqui Deixa eu ver O negócio deve tá... Nenhum, acho que chega Não Não Cente e pouquinho Ah, o meu tá sem... Não, 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 não E mesmo, aqui... Duzentos e quarenta e s... Será que eu não dei no lugar certo? É, Bonnie, Bonnie, Bonnie Ice Bonnie Por que que o meu tá... Tá, não tá indo? Tem que pegar na manhãzinha, hein? Quer ver que o Bonnie não tem dinheiro? Não tem dinheiro pra comprar a Quest? É que... A minha metragem é o meu carrega mais rápido É, o meu é o Bonnie É, o meu é o Bonnie É, eles não viram no começo Do Word, né? Nossa No começo, cada tela de load era uns 3 minutos, mano Vai se ferrar Meu tá demorando pra acessar Ele fica parecendo vermelho Falando que não tá pronto ainda É, a ideia é normal, né? Mas isso aqui demora muito Tá igual o meu no Epex É Sai do grupo É, o meu HD original Despece 4 aqui Vai cair na frente dele, hein? Eu vou esperar, hein? Só bateu Não, mas se não der dano nele, ele ataca? Eu não lembro Ataca, né? Não, não Ele vê aí Já fica vermelho Outra hora eu não ataquei Ele não pode te ver Senão pode ficar na frente dele só É, ele não pode ver Se ficar vermelho Ele te viu Se ficar mais ou menos aqui Olha lá, olha Não, não Ele não ataca, olha lá Olha lá Ataca uma porra, mano Ataca uma porra, mano Mas... Só não pode ver Menina de Nucal, né? Que negócio é tanto de risco Eu não entendi, não Não entendi, não Ah, eu pensei que ele ia voltar Ah, eu pensei que ele ia voltar Não entendi Agora não foi pra mim, né? Ah, o Bonnie O Bonnie montou Ué? O Bonnie montou e pulou, Bonnie? Não, eu estou aqui ainda Não, não Não, não Vamos lá Vamos bater aí, Bonnie Aparece os botão aí na frente, hein? Cuidado Dá um de dano só Não, não Isso aí é normal Isso aí é normal Eu matei, Bonnie Não ganho qual o seu Tipe me fighting? Twitter Per� court go Ah, fala a sério, meu Tem um negócio aqui O maluco aqui Na minha frente Ah, não Beca para식ram Que isso? Ah, morreram. É isso, morreram. É, uma só, né? É isso? Eu tenho que aumentar a vida. Eu tenho que fugir. Não posso morrer. Eu tenho que fugir. É, uma só mesmo. É, agora não pode morrer. Vai lá pra trás. O Bonnie também... A nave é correta que morreu. Foi eu que morri. Só pode uma vez. Mara a bicha tá vindo pro meu lado aqui. É. Agora fica ela esperando escondido no mapa do lado. É, tá morrendo já. Pode vim. Pode vim. Ah, não. Pode vim não. Ele parou ele aqui. Ah, ainda não, né? Eu tô aqui, ó. Tô aqui. Ai, cortou uma porra. Vou me dar um. Cortei a rabiola dele aqui, hein. Não, vou pegar dois. Não, não. Espera, espera matar. Espera matar, espera matar. Nossa, tá com dois de quebrar. O rabo tá inteiro ainda? Cortou, cortou. Quebrei uma asa já. Ah, esse drop vai ser gostoso pra eles, hein. Ah, esse drop vai ser gostoso pra eles, hein. Nossa, que calor. É, já era. Ah, volta pra cidade. Do meio, a opção do meio. A do meio, tá. Ó, tem o rabo aqui, hein. A coragem pode deixar ele japonês. Ela sabe, ele é japonês. É, Nihonjin. Ai. Ah, peguei a coraça. Agora peguei uma. É, o rabo tava aqui. Onde eu tô aqui tem a rabiola dele, hein. Peguei outra coraça. Onde? Onde? Onde eu tô. Eu não tô vendo. Ah, então abandona. Ah, tá. Agora eu vi, agora eu vi. Agora eu vi. Se desse pra mim levar, pegar o rabo na mão aqui e levar lá onde você tá, eu vou levar, mas não dá. Onde? 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 Ah, no pilar, né. Onde? Onde? Nas paredinhas aí tem uns pilar no meio aí, aí sobe e pula, ele pula sozinho. Caraca, a Nath direto. Será que é minha conexão, mano? Comigo tá de boa. Minha Nath é um, né? Minha Nath é négua do Kiara, eu esqueci de ver. Minha Nath é um aí, não dá treta. Hum, a minha tá dois. Hum, tá dois. Nem lembro, eu também não lembro, que Nath, se você tá botar uma, tava uma. Também não lembro, eu também não lembro. Ah, deu uma... Ah não, com a raid nem precisa olhar que ela não vai conseguir fazer o resto. Ok. Precisa de pedra. Ahn? Precisa de pedra. O quê? Ah, pedra, pedra. Ahn. Não, pô, isso aqui é boa. Não, não é boa. O quê? Você consegue ver aí o que eu preciso? Não. É o mesmo pra todos. É? Não, pô. Tenho certeza que você não pegou a pedra lá. É até chato de sair. Não. Ahn, como que meus pais? Cadê? Ahn, cadê? É? É isso? Não. Ahn. O que é o dia de cara? Você tinha falado? Não, não é que nem. Não sei se é melhor matar o bicho ou pegar lá na área. Esse aqui do Uragang é mais fácil. Uragang King? A armadura do Uragang King é bom também. Good skill, né? Acho que era. Alguma coisa assim. Eles não sabem ler e eles tem que aprender e começar a aprender os skills também, né? O metralha. É. Pra poder dar mais dano. É, mas abandono aí. Ainda tá cedo ainda, né? Onde? 4F? Ai, velho. Você adiantou muito eles. Já tá no Joey, já. Ué, mano. Cadê minha arma? Vocês estão no 4F? Não, não, não. Eu tô pegando a investigação. Só quiser que a captura, não tem problema. Ah, ué, racha. O Uragang. O Uragang, Uragang King. É o famoso holocompressor. Ué. Colocaram o Puke Puke aqui, mano. Ah, tem um monte de gente aqui. Tem um monte de gente aqui. Você colocou a quest? Nando. Não, não, não. Não, coloquei não. É outro jogador. Eu escutei o barulho e fui pegar. Puke Puke. É, vou colocar... Vou colocar o Uragang. Só que... Uma coisa. É... Tira a arma, vai nas costas dele e aperta bolinha quando ele cair no chão. Não. Ixi, abandona, velho. Não é que falha. Se falhar, falhou, ele já pegou. É... Não, mas eu acho que eles não vão saber fazer isso. É... 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 É picareta. É... Picareta, hein. Picareta nas costas dele na hora que ele cair, hein. Escutou, Bonnie? De quem? Do monstro. Do monstro. Hora que o monstro cair, você vai nas costas dele e... E aperta... É... Piqueiro. Ele vai... Ele vai aparecer a marca de... De... Picareta. Até pra mim voltar o quê? Pra mim é pra onde? Não, aceita a quest. Um ou. Um ou dezessete. Tanto... Ah... Não. Um ou outro. Tanto faz. Um ou oito. Vai, vai, vai no um. Vai, vai no um. Vai, vai no um. Entendeu, Bonnie? Eu já fui com oito. Entendi. Picareta nas costas. Eita, peraí. Eu fui na festa errada? Foi. Você foi na do... Por quê, por quê? Pode cancelar. É... Isso não é, não. E isso porque eu falei, hein. É... É... Urugã, Urugã? É... Urugã... 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 Tem que fazer o quê? Quando o monstro... O monstro cair, ele vai cair de lado. Você dá uma volta nele, vai nas costas dele que vai aparecer a marquinha de picareta. Aí você fica ali, dando picaretada nele ali. Ah, tá. Ah, talvez saia de primeira, mas... Ah... Você tá de espadão ainda, né? Não, eu tô de... De Tati. Tá, te troquei. Ah... Dá mais chance que você quebrar o... Queixo dele. Peraí, eu vou ter que desligar um... Ah, é? Aqui da lag... Tá descarregando. Peraí, eu vou de Hakai... Ah, não. Eu vou de Hakai? Eu tô de Hakai... Eu tô de Hakai, né? Mas é que... Demora um pouquinho mais pra desquebrar. Ah, não, não. Mas aí eu vou... Eu tô dando na... No queixo dele, então. Vambora. Peraí... Eu tive que fechar aqui, francês. Hum... Já dá pra ir. Teve o quê? Eu tive que fechar aqui, porque eu tô descarregando. Ah, live? Ah, não, não. Tranquilo. É. Ah, queixo. Ah, pelo amor doido. Tchau. Tchau, tchau. Já quando eu esqueci de como tu fala queixo? Não. Agô. 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 Cagô. Agô e Arô. Eu caí na frente do Agô aqui, ó. Agô e Arô. Eu caí lá nos kitas, lá atrás. Puta, tá passando um filminho comigo. Que? Vai, vai. Vai, tutorial, tutorial. Ah, tá. É... Tutorial de captura aqui. Pra ele ele não apareceu ainda aqui, ou nada. Acho que era... Era no... Do Garon, né? Eu tenho que ir até o bicho aqui. Não, não. Não, não. É mesmo não, meu Garon. O que era o bicho que apareceu aqui? Nem lembro. Eu tô... Eu tô... Eu tô esperando aqui. Eu nem... nem comi. Tá perdido? Tá vendo que eu não comi? Não. Parece que eu não comi. Não comi. Não, mas é... É bom... É bom comer pra... Pra dar mais dano. Vai lá. Caiu, caiu. Vai nas costas. Vai nas costas. Aqui, ó. Aqui, ó. Sem bater. Tem que tá sem arma. 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 Não, mas não pode bater siqueira no... No chão. Chegou. Chegou o bombardeiro. Vixe, ele vai matar eu. É... Cuidado. Ai? Aham. Pelo compressor. Tem dois bichos aqui. Tem outro bicho matando a corralha daqui, ó. Cuidado aí, mano. Quebrou o tempo? Quebrou, quebrou. 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 Nós quebrou uma parte só, porque ele cai. Não faço isso. Não faço isso. Não faço isso. Ah lá. Nas costas. Nas costas. Nas costas. Aqui, ó. Tirar. Sem arma. Sem arma. Sem arma. O... 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 Vixe. Tem que... Tem que trazer coerche da mal, mano. Não adianta. Vamo lá. Eu não botei pra botar minha vida. Ele matou ele. Nossa. O que é que está uma vez? Não pode morrer mais, também? Eu acho que é três vezes. Eu não vi. É três vezes. Será que é três vezes, não é? É três vezes? Será que é três vezes, não é? É o bicho. Ai, o bicho. Ai, o bicho. Ai, o bicho. Ai, o bicho. Eu não acarro de nada, mano. Eu tô acarro de nada. Eu tô acarro de nada. Pô, com o bombardeiro ali. Não dá, não dá pra eles virem aqui. Ah, eu acho que foi embora. Foi nada. Foi embora, foi embora. Foi, foi. Foi, foi. Foi. É um bicho. É um bicho. É um bicho. É um bicho. Só que o especial de um bicho mata eles. E se fizer ele dormir, não dá pra coletar? Com ele dormindo? Não, não, não. Não dá. Só quando ele cai. Espera aí. Quando ele deitar de lado, na costa dele... Guarda a arma e vai nas costas dele e aperta a bolinha. Eu acho que é bolinha. É pra você pegar uma picareta. Não sei qual que é. É bolinha, é bolinha. Vai aparecer, vai aparecer. É raro de sair também nas costas dele. Já, eu peguei duas vezes já. Duas pedras aqui lá. Não, mas você pegou lava-nugget, né? Na, na, na... Na... Eu peguei lava-nugget. Não, não, não peguei não. Na, 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 na picareta. Peguei aqui a pedra no final. Na lava. Olha lá, olha lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Nas costas, nas costas. Ai, eu peguei aqui logo. Esse item é bom. Aqui, ó. Aqui, ó. Peguei o... Peguei o... Lisão bom. Ais. Um batido... Não. Queb под sesão bom. Que ae, gat... Vai lá de novo. Ah, não, não caiu não. Ah, não, agora ele não caiu. Seu caceta para cair injecer aqui, vai ficar... foi o rabo foi o que no queixo também dá para fazer pequeno não dava depois que quebrar não montei montei ele vai cair em já já se prepara guarda a arma guarda a arma guarda a arma já vai nas costas dele em rola 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 duas duas três vezes ele ele não some caiu 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 vocês perderam a chance em peguei 3 a lá de novo bone vai lá é no peito no peito tá certo boni foi no peito no peito também dá bom e cuidado a explosão no chão aí é um saco e aí fugiu viado eu acho que vai cair mais de uma vez que a gente não é e ai dormi pontiei mano fala sério que o Nossa, a parte de baixo é meio chata. Ele vai dormir. Vamos ver, no peito não dá pra pegar ele, dormindo não dá, ele acorda. Não dá pra mexer não, por que o meu bonequinho tá tropeçando aqui? Aqui Bonnie, vem cá. Não, é a estamina. É a vigor falando. Pega essas pedras aqui ó, é essa aqui e tem outra pedra aqui ó. Onde? Bem aqui, cadê? Nossa, ele tá com o brabo bem certinho aqui, dá pra nem pegar. Onde que tá a outra pedra? Não, pode deixar, tem um aí atrás dele. E nem tá muito pegado. Nossa, nada a ver. Ah, aqui, agora eu vi. Aqui ó. 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 Esse, aqui ó. Eu vou voltar pra onde? Ah! Era Hokaku? Era Hokaku Que isso, missão falha Tá bom, o item ganha Era Hokaku, eu viajei, mano Deu um missão falha O cara é tão profissional Não, eu não vi a cor do ticket, mano Ah, não saiu não O que aconteceu aqui? Tinha que capturar, você não pode matar Ah Senão eu já tinha feito Hokaku ali Tinha que fazer catupiry Ah, tem que fazer a captura, igual aquele dia Eu não vi que era Hokaku, mano Pra Kirin, não era? Não, Kirin não dá pra capturar, não Não, foi Kirin não, foi qualquer Ah, queria ir rapidão de matar, então Ah, foi um outro É, droga, não tem outro, você tem aí Dá uma olhada se tem Do Ganking? É a Ganking Por a Ganking eu tenho Tenho 3 Esse aqui é de matar? O que que é? Eu não sei, vamos ver Tem esse outro aqui Acho que só Pode ser... Pode ser qualquer um dos três cores, né? Boa, mas é fininho, né? O que você voltou pra onde? O seu acampamento? Não, eu voltei para a cidade, pode ser, pode ser. Eu tenho o Uragang que é Hokaku, e tem um outro que não é Hokaku. Você vai passar daqui? Ouro é 16%, prata é 13% e bronze é 5%. Coloquei, pega aí, vamos embora. Eita! Opa, quem está acordando essa hora? Eu. Eu tenho Hokaku, Hokaku é fogo. Eu não vi que era Hokaku, mano. Que isso gente? Eu entrei na sessão errada, ai meu Deus. De novo. Olha, na sessão errada. De novo. Tem um doido aqui, ó. Tem um doido aqui, ó. Tem um doido aqui, ó. Tem um doido aqui. Vambora, vambora, deixa ela aí, deixa ela aí, vambora, vambora. Pega, pega logo, Bonnie. Pera, tá carregando o jogo, velho, tá carregando aí. Eita! Não, como que eu cancelo? Vambora, Bonnie. Pera, tô indo, vamos, 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 vamos. Não, não me abandona, não. Peraí, como que eu cancelo isso aqui? A quest, a quest você vai no quest board lá e cancela. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Carinha, já deu o quê? Ai, 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 eu tô, quase que eu entro onde a Corrad tá. Quase que eu entro, só que eu vi o nome dela. Vai, vai, vai no quest board aí ou na mina, Corrad. É só entrar que ele vai falar pra cancelar. Que número que vai, acampamento? Eu vi, eu vi. Ah, um, que não. Sei lá, eu escolhi, nem sei o quê que eu escolhi. Gente, cadê a sua? Ah, deixa eu pegar a Koyashi da Má aqui, aquele bombardeiro lá, velho. Cadê, cadê o restaurante? Eu vou aproveitar que tá na espera. Bateu um ramo aqui. Cadê o ramo do restaurante? É, é Koyashi da Má, não é? Koyashi da Má, é. Agora foi. É raro eu usar também pra ele. Não, véi. Eles ali, na hora que chega aquele bombardeiro ali, fodeu, mano. Bazeiro de guias. É o mesmo bicho que não vai pegar? É o mesmo. É, agora foi. Ele vai escrapar uma picareta na mão já. Carinha ali. Picareta na mão. Eu vou até fumar um cigarro. Ah, meu Deus. Peraí, meu Deus. Parece que eu vou juntar com o rádio na missão errada, igual ela. Ah, meu Deus. Matando o que? Faz o Dora. Ah, faz o Dora. Parece que tem o Gnoblo meu. Ah, meu Deus. Quase que eu vou na Quest House. Faz o Dora é foda, hein? Dragon Ball. Ah, tá com um evento agora em Dragon Ball? Não, é... Não, não. Ele joga, ele joga Dragon Ball. Ah, tá jogando Apex, viado? É, eu tô falando ao cutão, mano. Não sei o que vocês estão viajando na maionese aí. Ah, eu vou fazer o Dora, eu vou fazer o Dora. É, eu não falei nada disso aqui, mano. Foi o ventralho. Por que você cai na frente do bicho? Eu não sei de nada, não. Cai na frente do bicho. Eu tô correndo aqui. Eu tô correndo aqui. Eu fui num acampamento... Nada a ver, mano. Onde que eu vim aqui? Não, não. Cuidado. Que é mais perto. Não, não. Eu vim pra cá agora. Eu caí num outro campamento. Ah, tá, tá, tá. Eu tô aqui sozinha na frente do bicho. E eu caí na base. Eu acho que eu tô longe. Não tô vendo ninguém perto do meu mato. Vai andando aí, Bonnie. É logo ali. É, eu tô vendo que é logo ali. Os cara tenta me pegar sozinha se fuder. Eu morrer o time inteiro, perdi. Aurelho até, eu vou passar na frente. Ae, o raid? As costas, as costas. É, eu ia correr aqui. Deixa eu pegar também. Deixa eu pegar também. Deixa eu quebrar o peito dele aqui pra poder fazer daqui também. Ah, tá aí o place. Levantou. 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 Eu tô falando errado. Ó. Chegou o bombardeiro. Esperar um pouquinho. Não. Já joguei merda nele lá, hein. Ah, já vai. Cadê? 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 Todo mundo chegou já? Ah, tô chegando. Ei, eu não trouxe mais o portal. Ai, demorei. Fica sem arma e fica correndo só. Fica, fica sem arma. Fica sem arma correndo. O Bonnie também, Bonnie. Certo, tô fazendo isso. Ok, Bonnie. Acho que você cadê. Só peguei dois daquela caga que precisava. Agora foi. Montei nele. Vai cair, hein. Ainda não. Cuidado. Cuidado com essas... Essas... Bagulho que explode o chão, hein, Bonnie. Vai cair agora, hein. Agora, hein. Já vai nas costas. Vem aqui. Só que... Só que... Ó lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Peguei três. É... É... Fire Cell, né. Tem que ser Fire Cell. 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 Agora foi que eu peguei dois. Eu peguei três? Vai... Vai dormir, vai dormir, vai dormir. Vai lá, Bonnie, vai lá. Vai lá, Bonnie. É só começar mais? Dá, 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 dá. Não tá dando, não tá dando aqui. Não dá mais. Não, ele levantou, pô. Ele levantou, pô. É só ir. Hele. Eu peguei mais três itens dele agora. Ai, rô. Eu não tô com pressão, hein. Portei o rabo. Tá louco. Mas, o mais... Não desligou sozinho. Sem vergonha. Não dá pra pegar. É, tem um rabo aqui, não. Ah, tem um rabo aqui, não. ai o sapinho sapinho quase que eu tomei dano do sapinho não, 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 aquele ali é de explosão caiu, caiu, caiu boni, boni, buzo eu morri eu só vi, caiu, bombi qual mapa que é mais fácil mapa 1 você ta aqui perto, pode vir tem que subir a parede vamos capturar é, vamos capturar que é mais rápido cara, me deu uma rapada pode colocar só trap direto ele pode colocar só coloca trap vixi eu já tinha jogado o breguenet mas ta beleza volta volta pro campo acampamento 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 primeiro de cima primeiro de cima cadê o bicho eita, vai dar tempo não não, não, eu capturei, não dá pra coletar não, não, tá eu senti ai tem uma pedrinha de atrás e esse negócio que sai pelo exemplo desligou é automático desligou sozinho tem um HEDM grandão na tela ó veio veio o Tamar dele aqui agora também veio Tamar e arma safira arma dourada ah, isso aqui não usa tanto não ai 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 acho que só a mais essa que vai virar se pegar certinho pegar certinho tem um uragan aí, tem um uragan minha tela tá preta, tá normal isso? se quer matar seu uragan sem entrar no coisa, dá para matar seu uragan Se quiser, não precisa ser missão, né? Também. É, é, dá pra... É, só não tem que levar recompensas de bônus, né? Como vai fazer tanta diferença? Tampum? Entra! Tampum! 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 Tampum, que eu queria fazer o que? Tampum. Tampum! Tampum! Era 16, né? Justiça... Só perdão o mapa e te enviar por um depois. Dá também! O... Eu nem sei onde que eu cliquei. Cadê o bone? O bone... O bone voltou. É que... Tu tava travada a minha televisão. Travou. Ah, é, a televisão não... Desligou, né? Não, mas você tá no jogo ainda, né? Não, mas era só pegar a quest e depois vir esse negócio aí, né? Porque o dele demora umas 3 horas pra carregar a quest. Não, mas como que eu ia ver se o 3 anos desligou? 3 anos desligou? É, tá naquela época. Você não falou que... Você não falou que tava um negócio de HDMI ali aparecendo na tela? Então, aí eu fui apertar lá... E depois a tela ficou preta, né? É, ficou preta a tela, desligou. Ai, que pariu. Eita, foi sem o bone. É, foi porque tem ganhado, acho que ele voltou pro... Vou dar uma olhada na lista. Eita, eu esqueci. É, saiu. Deu erro, né? Será que eu demorei? Ou foi erro? Tô voltando pra acampamento. Não, peraí, eu... Eu cliquei, aí foi. Não, acampamento não, você tá voltando pra cidade, né? É, pra cidade. Vai lá na lousa e pega a missão. É, pega a missão da lousa aí. Eu cliquei, eu cliquei, o Vânio ficou. Não, não, mas era eu, era eu o líder, não tem nada a ver. Ele, ele apertou pra ir pra voltar... Ih, caramba, eu caí na frente do bicho. Ele, ele apertou pra voltar pra cidade, por isso que a gente foi. Não dava mais pra ele ir. É, por aqui não. É, demorei muito, né? Porque aquela travou, aquela não, ficou preta. Espera aí, entra. Senão eu vou derrubar, eu vou derrubar muitas vezes esse bicho. Ah, não, ele tá lá embaixo, né? Você correu, fugiu. Ei, você já passou em cima de mim. Passou em cima da baixinha, amassou a baixinha lá. Que capo que é? Que capo que é um? Pode ser um. Alguém tem vida, me socorre aqui, gente. Tô, vem cá. Ei, você onde você tá? Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Tô aqui, ó. Ah, ok. Pegar o Uber. Pegar o Uber. Tem Uber? Vem cá, vem cá, vem cá. Tem Uber. Ela tem Uber. Vai Uber. Eu não quero controlar, não. Ela deixa ele andar sozinha. Eu vou, eu fui pro 8, hein. Olha, ele me abandonou. Nossa, eu vou dar uma volta, Cooper. Ele tá onde? Eu fui pro 8, hein. 8? Ela deixa o Uber me levar. Acampamento 8. Ah, não. Ah, não. Ele tá próximo, vou. Nossa, ó, a Zuri tá aqui. Tem um bombardeiro aqui também. O bombardeiro tá aqui, ó. Nossa, tá os três aqui. Ele tá em cima? Ah, não. Ele mudou de lugar já de novo. Ah, ele tá embaixo, baixinho. Embaixo? Ah, eu tô pular. Ah, ele deu a volta de novo. Ele tava aqui, né, gente? Correu. Olha, olha, olha. O Nando lá embaixo, lá, ó. Eu vou descer, né? Dá pra ver daqui, ó. O Hyde pulou também. Eu pulei. Ah, tá aqui o Uber também. Olha o bombardeiro aí. Quer ver pra onde? Tá indo pro ninho. Não, não, não. Ih, me viu. Vaza, 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 vaza. Vaza baixinha. Não, pode. Tá fora daqui. Eita, fora daqui. Achei. Ele tá lá no 1. Vaza, baixinha. Vaza, vaza, vaza. Eu tô subindo, eu tô subindo. Só vocês desceram aí de cima pra baixo. Não, não. A gente tá lá embaixo. Não, a gente tá lá embaixo. A gente tava lá embaixo. Tem que subir aqui, ó. Subindo. É, vai pelo acampamento que é mais rápido. Aperta o mapa. É pra não subir, Vony? Vony, tá subindo? Só que eu não vou atacar não, porque eu derrubo de rabo. Não, eu só vou dando um doku nele aqui. Poison, poison nele. Tá subindo. Tá subindo. Onde você tá indo? Tô indo kill, não beijo aqui ou não? Ah, tá. Tá. Tá subindo. Ah, as bombas. Ah tá tudo errado aí já. Ah, tem que querer com o outro. As bombinhas. Só mais que não caia. Ah, não caí. Vem pra cá. Ah, tá lá perto dele aí já. Tá lá perto dele. Montei, hein. Ele vai cair, hein. Vai cair daqui um pouco. Ah, você vai cair bem antes. Ah, caiu, caiu, caiu. Caiu. Peguei dois de novo. Peguei três de novo. É, apareceu. Pepita de lava, pepita de lava e caratinha. Pe...pepita do quê? De lava. De lava. Peguei. Peguei um outro aí. Um outro, eu peguei um outro e não deu pra lá. Não deu tempo pra fazer. E ele tá pegando fogo, bicho. É a cinza que eu faço. Não deu tempo pra fazer. Saiu, 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 saiu. Eu saio, saio. Eu saio, saio. Eu saio, eu saio. Peguei lava, pepita de lava. Peguei três de lava. Peguei três de lava. Caramba, você tá com sorte. Eu já saio que fiz isso lá. Hehehehe. Pepita de lava. Essa é a primeira vez que eu escutei, mano. Não, não. Se aparecer aqui, tá escrito aqui, ué. Não, não, então. Pepita de lava. Primeira vez que eu escutei. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não. Não, não, não. Não, não. Na barriga também dá, hein, Corraide? É, peguei um, só peguei um agora. Nossa, vai matar ele, vai matar ele. Corre, corre, corre. Cadê? Dá pra... Dá pra... Guarda a arma, guarda a arma. Me deu a cabeçada esse viado. Foge, foge, corre. Ah, estressou. Agora que eu ia jogar ele na parede? Não, eu não, eu não. Sai daqui, sai daqui. Ai, cara. Ai, cara. Ah, agora que eu vi. Nossa, o game é ótimo. Ai, eu e o banque aqui. Deveu os caras pra campeão. Eu só não tô me dando, meu Deus. Olha, caiu. Ah, não, não caiu. Não cortou o rabo. Não, rápido. Ah, ele dá umas boladas pra ir pro piso que ele tá deixado. Não, cortou o rabo. Cortou o rabo dele. Não, cortou o rabo dele. Vai umas 5 quests. O raid da barriga também dá, cortou o raid. Você não precisa dar a volta nele. Eu peço, eu peço. Eu peço. Eu peço. Eu peço. Eu peço. Vai pra cavar o neném. Cadê ele? Vai ter uma volta aqui. Vai fazer Hokaku? Vai capturar. Vai, mas pega o piqueiro primeiro lá atrás lá, ó. Tem atrás dele aqui, ó. Aqui, ó. Porque aí também sai, né? Essa grana dá de 5 a 15%. Ah, não. Vou assistir One Piece. Falou pra vocês. Falou, falou. Falou. Falou, obrigado. Baixinha, nem aí não, baixinha. Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Aqui, aqui, ó. É, tá dando porrada no bicho. Aqui, baixinha. Não, porque aqui atrás também tem. É porque tinha um negócio atrás dele ali também. Aqui dá pra pegar, ó. Onde que eu tô. Aqui, ó. 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 Agora volta. Opção do meio, hein. Opção do meio. Foi o trabalho. Tinha? Viu? Eu perdi. Acho que deve ter pegado, hein. Um dedo ainda pegado. Eita, não posso coletar ele aqui. É, capturou com o que? Capturou. Aqui, minha mãezinha tá passando no feinato. Ficou correndo do bicho. Ah, ela correu, né? Nossa, eu não arrumo essa coisa. Ah, putz. Ó. Acho que dá pra fazer a mão. Será que agora eu consigo? Acho que é a mão. Ah, eu não vejo. Ai. Ele mandou uma mensagem pra mim. Quem mandou? Se fosse pegar pedra lá ia demorar pra caramba É pra forjar arma aqui? Acho que é a mão Eu tô indo lá pra ver É a mão Não precisa só de um só Tô boiando Tá bom acho que deve ter pegado Boiei a quantidade Agora é o outro, certeiro que você viu um pelo menos você se pegou Você não pegou, você tá cantando Como que era o nome dele? Ah o Mega Mão não É, mão Fiz o colete, agora vamos ver se dá pra fazer mais coisa Ah agora eu consigo fazer Consegui fazer as bobas Vou ver se eu consegui fazer Consegui fazer ele todo Certo E ainda sobrou Esse Tá bom Fiz a Alpha né Fiz a Alpha Dá pra fazer a Beta também Não a Beta pode deixar A Beta depois Meu faltou coraça Duas coraças E dá pra fazer Dá pra fazer Dá pra fazer o Coraça é um de cada? É Dragon King Alpha Não Meu falta a cintura e as botas Cintura e as botas Falta a coraça Qual que é esse Dragon King? Então Mas Duas ou três vezes Não Não é gigante A cora dá uma olhada lá na espada Na espada do meu gigante Acho que sobrou bastante item Qual a espada? Eu tô com o Catano É Catano Catano é Qual? Eu tô com a Defend 3 Em qual que você falou? Qual? Pera ai Deixa eu ver qual que é a linha dele Igual esqueci qual que é a linha dele É Começando pela segunda linha Vai dar Uma Duas Três Quatro Cinco Sexta Desce De qual? É Nerd gigante Já todo mundo fez a armadura já? Completou? Não Me faltou Faltou Coraça Acho que mais umas 3 ou 4 vezes Acho que tem que sair muito Não tem dele aqui não O meu não tava saindo Coraça De azar Pegando o bagulho Meu não tava saindo Coraça Nerd gigante é Começa com o Katana de ferro Iron Katana Ah Iron Ah Começa Aí tem uma linha Tem uma duas linha que desce Não tem? Eu vou no banheiro Já volto É O que eu tô fazendo? É Eu acho que dá pra fazer Ah Espera aí Deixa eu ver que katana que você tá usando agora Deixa eu ver qual katana que você tá usando Ah Defender 3 Defender É Eu acho que pode até a 4 E acho que Dependendo eu consigo fazer até a 5 A do Olha Olha na live aqui baixinho A do Nero gigante É esse aqui ó Eu tive que limitar Espera aí Deixa eu Eu tava carregando Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ela tá bem em cima Eu não tô Espera aí Deixa eu ver Acho que você tem essa aqui Não tem? Ah não Você evoluiu pra outra né Qual que é? Espera aí Eita Não, não, não Eu quero defender uma linha só né Eita O chat aqui me atrapalhando Eu não consigo enxergar É Não tem Qual a linha essa daí? Na segunda? Na segunda? É A primeira de cima que você tá Não é? Aquela que explode Então a de baixo A de baixo Aí você compra Tem que comprar a primeira Aí você evolui pra segunda Pra terceira Pra quarta Pra quinta Pra sexta Pra sétima Aí depois vem aqui Não é? Ou tem outra? Ah não Tem que descer antes Então eu compro ela Tem que descer antes? Tem que descer na terceira Linha Na terceira? Espera aí Eu compro? Ué Pra mim não tem aqui não Do Nero Gigante Ué? Pra mim não tem aqui não Só que Tem, 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 tem Tem, tem, tem Não, a minha A minha é do A minha é esse aqui Do Nero Gigante Ah não A minha é do Nele Ah? Espera aí Só que eu acho que eu tô pensando Só def... Ah, qual? Oi O defender Dá pra aumentar até o quê? Até o cinco? É, até o cinco Eu acho que faz A cinco é raridade sete Ah Deixa eu ver Ah, acho que melhor fazer defender Do que fazer o Nero Gigante Ah, faz a defender mesmo Não vai adiantar não Espera aí, deixa eu ver que vai Acho que não vai adiantar não É, não é nessa aqui não É no Upgrade É no Upgrade Aham Eu não sei se é a última da não Porque não vai adiantar não Fazer Um coiso Debaixo agora Faz depois Não, mas a sua linha do Nero Gigante não é aqui não? Espera aí Desce na terceira linha Começa pela segunda Peguei a última E desce na terceira linha pra baixo Então, mas aí ela tem que evoluir até aqui Até nessa... Nessa... Não sei o quê Não sei ler essa porra aqui Aí depois desce e compra a dele, não é? É, mas que não vai compensar não A defender é mais forte de ataque Eu não Eu acho que eu não vou ter todos os itens Mas tá liberado aqui, ó Espera aí, talvez eu consigo A baixinha tá com qual arma? Essa que explode? Agora eu peguei Agora eu peguei a última Defender Katana 5 Ah Elemento de explosão 300 De ataque 726 E de elemento 300 Aham, então... O final dela é cinza Sim Não, é branco A fiação dela é branca Ah tá bom Vai aí mesmo Porque acho que o D.N.E.A.G.A.G.N.T. não vai compensar ela fazer De jeito nenhum Vai faltar item Certeza que vai faltar item Vai faltar item Vai Agora dá fazer outras coisas agora Bora lá, Bonnie Vou colocar outro quest aqui Beleza É... Nergigante agora Nergigante Minha bonequinha tá ficando sexo Ficando sexo Do bonequinha tem que ir no Nergigante? Mas é Nergigante, falta coraço Mapa 16, hein? Então peraí Se os dois, ele falou que não dá pra comprar nenhum outro Então cada lado é quatro Acho que ele deve ter uns três ou dois É, cada lado falta um Não, não, não Então você tem três Então, aí falta Falta cinco, né? Cinco é isso? É, cinco coraços Então bora até pegar essa coraça aí e vambora Vamos ficar armando Bora ajudar o bonequinha Eu vou ver os nomes, ver se as pessoas acertam Qual o acampamento? É oito? Fala no kakuni Fala no kakuni Fala no kakuni Fala no kakuni, bonequinha Não faz igual eu não Tem que fazer o kakuni É, tem que fazer o kakuni É, nem horas, a vez o nome do bicho entra Fala no kakuni Não é igual eu Quem que é esse doido aqui? Quem que é esse doido? Fala no kakuni 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 Aquele coreano Que tinha entrado lá Não é a primeira vez que joga não Entrou um coreano De novo? Fala no kakuni Fala no kakuni Aquele coreano Foi a primeira vez que tinha entrado Vem na frente Aquela é a segunda conta dele Olha, ele perdeu a conta dele Ele tá logo ali Vocês vieram ou não vieram? Como é que tá? Eu tô aqui vendo o bicho Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Já me viu Você me viu Não, não era pra tomar esse Você tá afetando as doze Nossa As doze da minha peste Não, 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 não Eu tô morrendo 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 Nossa, de novo Não, não, não Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta Vai Eu tô morrendo gonna vencer Tá cansando rápido Quer comer Eu tô morrendo Ah, vai Juscolaga Tá vendo Churrasco aqui ó um quadro tem uma ferramenta de dedo em baixo olha o vermelho é pedra e a pedra é a pedra e branca é o item e branca é o item e aí você está ligando na boca nossa acabou minha esposa aqui vamos ai tem uma outra ai tem um alvo que perde 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 A gente tem que quebrar a asa dele, as costas, pra vir o... A gente vai sair agora, a porta é... A gente vai fazer rapidinho de quebrar. A minha é ta fruta, eu dou mais. Vou... Pra nós? Não, não, campo, campo, acampamento, primeiro de cima Peguei garra, placa, não venha essa porcaria que eu quero Ele vem mais no roxiu, o Bonnie Ô Bonnie, você tá ligado o ventilador aí? Não, acho que é vento, vou fechar a janela Nossa, tá chovendo? Não Nossa, vento é tanto aí Vou fechar a janela Vou vendar val aqui, taipu Taipu, oi? Tá lá na recompensa, dá uma olhada, quando você... É, antes de pegar, olha, olha pra ver quantos veio Que aí dá pra não saber se... Quantas vezes tem que ir, né? Vai que já veio os cinco agora É de fogo, é de cinco metal? Onde é que dá pra mim saber? Coloca em cima É... É carapaça, né? Isso aqui é escama, escama, escama É um quadrado Espera Que não se quer Sanguinita O êxodo dragão Não tem, não tô vendo não Nossa, tá difícil Você tá com um ar Não venho O que eu quero, não venho Então, né? Tem que ir mais... Mais vezes, então Por que? Por que não vem? É assim, normal? É, ué Normal, né? Tem item que é raro lá, não vem nem fudendo, mano O que que você quer, não vem E quando quer, vem E é assim, igual... É... É isso aí É isso aí Quer acelerador de ult, pega a porra da arma, tá procurando, não acha É assim, né? É, sim É igual aquele box surpreso Dá nada não, bora lá, mano Mas que eu vou com outra arma Cansei Vou ter que fazer poção aqui, peraí Não, baixinho, agora o seu level já não é mais principiante, não tem nada no baú não, não adianta olhar É só quando tá no principiante Tá igual eu, o cara do baú não tem nada Deixa eu esvazer a mochila aqui, tem coisa que eu não quero aqui Ah, já colocou o pai? Ah, já colocou o pai? Deixa eu esperar aí, tem o watch Já deu uma poste Qual o campo mesmo? Desenvolvido aqui? A gente jogou umas 500 vezes nesse coisa, o bone também Que mapa? Que acampamento que é? Cadê algum dia? Ih, o meu já deu Tô dormindo Falta o boli, 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 bluso Achei, peraí Tô pegando as poção, tava sem Ih, eu nem sei se eu tenho Ah, tem que ensinar os dois pra fazer o hatake lá Eles tão perdendo muito item Hatake, hatake Tinha outro cara, tinha outro cara que eu tava fazendo leve Ele também não tava fazendo Quando eu vou ver, ele tá sem item nenhum mais Bora, Bonnie Tá carregando dele Ah, é, que demora o dele Aqui pra nós aparece, mas lá pra ele não deu pronto ainda Ah, estranho Na verdade, é pra ficar cinza quando eu tô carregando Amarelo pra você apertar e verde já aceitou pra entrar Na verdade, tinha que ser contrário, né? Estranho Aparece esse aqui primeiro Ih, na frente Por que 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 ele vem pra esse outro? Ah, não é bom Não é bom Vai pegar também Vai pegar também Ok Mas acho que vai dar bem ruim, se a gente não está. Não tem vida. Não tem vida? Não. Volta ali para o campo, volta para o campo. Nossa, nossa, não, 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 vai matar meu. Estou falando do neto. Ah, muito perfeito. Não, 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 eu vou sair do neto. Não, 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 tem que sair correndo e entrar ali. Entrar no buraco ali de onde você saiu. Não, 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 não. Ah, nossa, não era bem. E aí você não pode morrer nada. Não, poder morrer pode, não pode morrer três vezes. Não, duas só, vai. É, esse aqui até duas, vai. tem um monte de pedrinha pedrinha branca aqui no chão em baixo dele as pedrinha não é não é não vai ter lá não fica mais ou menos e fica menos e menos aqui parado aqui 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 dependendo de como que levanta dependendo de como levanta ele é chato tá carregado aí o seu tá carregado aí o seu bom é até espinha dá dano aqui em cuidado aí cuidado aí não 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 ele vai ele vai voltar em oi é isso é acampamento Pegou a coraça, pegou a coraça Pegou uma, então falta 4 Pegou escama, só pegou uma O resto é tudo escama Não, não, agora no Na hora que Pegar o prêmio Ah, aparece mais? Não aparece mais Não é, esse aqui é o que você Coletou dele agora, o que você vai ganhar No prêmio de ter matado ele Ok, eu não matei ele Vai haver um monte de luz aí Ele morreu sozinho É, vai voltar 4 Qual que era mesmo? É o quadrado, ah só tem um 4, então vai voltar 3 Volta 3 então Deixa eu ver se é esse mesmo É, coraça, só tem um É qual quadrado que é preciso? O rosto? O branco O branco, tá escrito coraça Corraide Tá escrito corraide É o único quadradinho que ele tá virado igual ao triângulo Hã? Ele tá quadrado mas ele tá rodado Veio vertical né Tá rodado um pouquinho Ah tá Ela tá molhando Tá molhando ali tem É um quadradinho Parece um azulejo Eu pego tudo do A garra, só esse aqui não vem Vem um Eu acho que eu vende Vendeu tudo Vendeu tudo Porque é errado nenhum item que faltou ali É, agora já era Ah, vendeu uma vez Depois eu vou pegar mais Ah, cadê? Não, pode ser daí mesmo, Bonnie Pode ser daí mesmo A menina A menina tá aí também Não precisa de ser todo mundo junto não Qual que é a 16, né? Tá perguntando a meta vai ficar brava Vai ficar estressado Não, não Eu não tô estressado, mano Eu acho engraçado, velho A gente tá jogando quinhentas aí na mesma quest No mesmo lugar Qual que é o acampamento? Qual que é o acampamento mesmo? Oito! 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 É, pode ir pro oito, não dá nada Depois você pula pra lá pra lá, não dá nada não Nossa, quer ver aparecer na frente de novo Tá antecipando uma encomenda aqui Falou que ia chegar de manhã Já tá dando uma hora da tarde Ixi, caí no... Cai na frente também Não, eu caí aqui no... Pegando pedrinha Pra upar minha armadura, ó Forrad tá fazendo o que que é correndo? Só que isso dai não compensa não Ela falou nessa armadura Oi? Eu não sei Forrad tá... Eu disse do livro Docker tá... Eu nele, ó É, eu tava... Eu tava abrigando o mapa Tá valendo tired Tá logo ali, ó ah Olha o baixinho Oi? Aqui onde eu estou baixinho Ele está indo ai Não dá nada pode vir Está entrando no buraco Olha Entra aqui Entra aqui Pedra de lava Sanguinita Sanguinita usa para fazer armadura Se já existe Pega baixinho Ah Eu pensei que era O que foi? 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 Ele matou, eu matou, tem que fugir, eu tô morrendo, eu tô morrendo, eu tô morrendo, eu tô fugindo Pode ali, pode ali, só pode dar Toma, toma a vida, viado, não é fugindo Ué, cadê ele? Não, mas eu tinha que fugir, ele matou a corraia, eu tava só o pau Tá, eu tenho que fugir, mas toma a vida fugindo Não, não pode morrer mais não Não, essa pode ir mais uma Não, aí acaba, da outra vez eu morri, não É outra quest essa aqui, Bonnie Pode ir mais duas vezes Melhor não arriscar não Ah, ele me matou Aí, agora não pode mais Agora não pode mais, agora fica no campo Eu vou ficar aqui, ele só me deu uma porrada Eu tava escondido, ele vai dar pedra Ah, eu perguntei Vou me, vou me escondir aqui, já sai que lindo Eu, eu tava escondido a pé da pedra, ele quebrou a pedra, matou eu Não, peraí, esse negócio é que a gente perde mesmo Tá aqui na base Ah, esqueci de recuperar os itens, não tô sem medo Ah, não, peraí, é daqui não Ah, tem uma pedrinha branca, tem uma pedrinha branca Pode ir, pode ir agora onde ele tava ali que ele já saiu de lá Pô, Conrad, tá cheio de pedrinha branca aqui, tá pegando? Não, peraí, eu tava só ele Tinha aqui, ó, onde eu tô Achei duas daqui Não, peguei duas Não, não dá nada Pode ir, pode ir Bora, 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 bony, bom Ah, ninguém vai pra trás Tão chegando aí Isso aqui mata É Ele não pode morrer, não É daí pular pra lá e já pular pra cá de novo Eita, porra Esses espinhos do teto aí caem, mano, te dão um dano da porra Eu tô aí atrásinho Peraí que ela vai pular Isso aí, você passou por um lado ou não? Eu tô vendo um buraco, tá? Não, não, você passou por mim, eu tô vendo um buraco aqui, ó Uh, eu tô Aonde? Ah, tá, agora eu vou Não, tá longe Já era Falta três Pega a coraça, 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 coraça Corraide, corraide, corraide Peguei a garra Escama, não Ah, veio uma coraça, veio uma Falta duas, tem que ver agora no... Duas coraça, peguei duas coraça, duas coraça Ó, vou, vou Então, falta uma Falta uma Agora vem no, vem no roxiu, pelo amor de Deus Agora vem Ó, vai, confia Vou pegar esse bichinho aqui Pila de uessos Pila de uessos Ah, você tá igual, eu aqui, ó Agora tá luiz Pila de uessos Pila de uessos Não deu tempo Ai, só tá... É, uma tem que vir, pelo menos, senão... E aí, Bonnie? Só veio duas Tá zoando, velho Não, não, agora... Agora veio? Veio No prêmio? No prêmio Não, não veio Ah, não Ixi Faltou mais um Faltou mais um Bora lá, a última então, hein Que dessa vez vai vir Vai vir um cinco agora Agora que você não quer mais, vai vir cinco Dura Dura, conta se isso, não dá até raiva Já aconteceu isso comigo Na última vez Veio mais que precisava, assim Ah Agora o boneco vai falar Eita porra, peguei uns dez Quer ver? É É, porque uma vez não vem nenhum Agora vem um que melhorou Vem duas Ah, só uma pergunta Vocês jogaram no evento? Qual evento? Esse evento que teve agora A gente não sei, mano A gente começou a jogar semana passada Não, semana passada já tava esse evento Vocês jogaram bastante, não, né? Não, evento não Eu tava ajudando eles a fazer a história Ó, acampamento oito, hein? Oi? Acampamento oito, hein? Não era dezesseis? Ah é, era dezesseis Vocês vão acreditar Você viu? Ele tá testando a gente Tá dando sentada Tá vendo se a gente tá espert Acampamento um, hein? Acampamento um Acampamento um Um Ah Mas dá pra jogar O level deles aí? O rank deles? Não, tem isso aí Acho que duas armaduras Uma ou duas armaduras Uma ou duas armaduras Ó, eu tô dormindo aqui, ó É, nem prestei atenção Na outra conta Eu não peguei Mas tá, tudo faz Ó, vocês nem me ajudam Eu disse que quitte pegar a festa Tudo listo Eu já tava saindo com medo Tudo listo Estado de los participantes Aham O Boni fala espanhol fluentemente Ha! A baxia casca no pico Ha! Eu tô aprendendo agora A ler, né? Porque é pra falar Baxia Baxia essa casca no pico Ele não aguenta Aham Aham Não, eu vou ficar aqui 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 Ah, tá Não viu Tem mina lá de poder Tem mina de poder Tem mina de poder Eu entendo lá Vou lá pegar pedrinha lá Deixa os caras trechando aí Tem gente ali Eu te vim aqui Não dá Eu tô aqui Já arrancou Já arrancou Já Vai pegar pedrinha lá Já me derrubou Já matou você? Não Eu 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 não Ah Hum? Hum? Ai... Ai... Ah... Já doei Correu! 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 Tá dando uma! Tá dando uma e ele mata! Tá dando uma e ele mata! Ele tá morrendo aí, né? Já era! Ah... Tem os materiais dentro de nós Ele tá do lado Qual é que os materiais aqui, Bonnie? Tem dois Tem umas pedrinhas no chão aí também Tem umas pedrinhas no chão ali Tem duas Vê se vem, Bonnie Vê se vem o Corride aí O Corride também é bom, né? Escama! 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 Três escamas! Ah, vem um Vem um Vem um Vem um Vem um Baixinha O skill dessa armadura sua Quando o monstro estressa Ele fica nervoso O seu ataque aumenta o dano Ah, tá Tinha essa skill? Acho que não tinha Tinha, não tinha? Conseguiu o baile? Não, acho que não O Nero Gigante é Quando o monstro estressa A armadura dele Ela brilha Fica vermelha E ela dá mais dano Hum... Só acredito que o cara passa a ver E5 É o que? É o que? 6 e 5 No final Então, tá falando? Tem veleiradinho certinho pra mim Se o Bonnie falar que faltou agora, mano Eu vou lá na casa dele Dá uns tapas nele, velho Não, mas eu não tenho culpa Não tenho culpa, você contou Você contou Lógico que tem culpa Quer ver que ele contou o item errado Não era o meu Aquele item? Não Claro, não Cortei certo Mano, eu vou até fumar, mano Ele falou que é 3, né? Não, então Enquanto ele compra ali Eu vou até fumar É, 3 Era 4 4, né? Falta 1, era 5 Conseguiu, Bonnie? Não Tá carregando Agora eu vou lá Vou afojar a arma Afojar a arma na cara Armadura Você tem que aumentar a defesa da armadura agora Eu tenho que fazer o quê? Aumentar a defesa da armadura Você tá com quanto dinheiro? Eita, eu tô comprando 30.802 30.802 30.000? Será que dá? Nem lembro quanto que era É 33.000? Acho que dá nem pra... Acho que dá 3 peças, eu acho Comprei a centura Comprei a centura Comprei a centura Onde que é? É lá no upgrade, tá? É lá no fort Quando a metralha voltar fala que faltou comprar as botas Mas que item faltou? Então não faltou não O quê? quando ele chegar fala fala você que eu falei ele não vai acreditar o que? faltou? a bota não, não, é fake entendeu ah, tá troll mas acho que será que tá ouvindo a live? tá nada então, pera aí e a espada? dá pra comprar a espada? que espada que você dá? se tiver igual da corra você compra igual não, mas acho que eu não tomei a espada deixa eu ver agora você tá com a katana? é, tá certo é igual é igual a espada só que ele tá faltando uma evolução ele tá no 4 ainda ele tá no 4? é metade ferro ah, tem sim tô boiando ah não, eu tô com essa aqui tá equipada essa 4 é, então ela vai aumentar mesmo o level dela dá uma olhada se dá pra aumentar vai lá na o... segunda opção da forge melhora melhora o equipamento né? melhora o que? melhora o equipamento também vai aumentar a quantidade de defesa da armadura o quadradinho do lado já é? já é? é o próximo 5 não, não, não dá não dá pra me comprar não vai vai o número 5 não vai mentira, a corra conseguiu eu não consigo eu não consigo faltou que item? meu, faltou dinheiro eu acho só tenho 7 mil ah, então tá ela custa 10 mil peraí 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 não consegui comprar cadê? que level que vocês estão aí? eu não vi aqui faltou a bota ah, deixa que você é mentiroso os viados não, não é isso faltou um, faltou um sério? é zoeira a bota não, a bota é só faltar a espada viado já ia colocar o quest aqui de novo mano ela é até na lista agora não, eu terminei terminei, consegui, faltar a espada não tem dinheiro pra comprar a espada eu não tenho então, vamos farmar dinheiro dinheiro é bom dinheiro é bom farmar evento? humm... deixa eu ver um negócio antes peraí, como você falou que eu faço tudo dentro da defesa? eu tenho que comer antes meu bonequinho ainda tá cansado ah, faz assim Bonnie, vai lá vai lá pro quarto andar como que é? da defesa pensou a mesma coisa que eu é quarta andar? mas é terminado, não dá pra fazer cadê o teleférico? é sala de reunião? eu não sei mano, é quarta andar sala de reunião? é 4S, olha aí, 4S não vai pro quarto andar vc não não, eu ia dar uns itens pra ele vender ah aaaa, há, 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 se não é só no detalhes deixa eu comer alguma coisa menino chefe é bom e também no chefe não tem nada pagando é isso aqui esse aqui é raríssimo e aí eu não sei comer menino do chefe não na verdade os dois tem que comprar o item especial mas não sei se liberou ainda não tem uma mori né não tem hoje por que eu não levei é porção na última deixa eu ver um item que é caro aqui que dá para passar e aí eu acho que não tenho que a realidade alta não tá mais que a máxima realidade três lá passar não então aí tem que ter que fazer é é cadê e aí e aí e esse aqui tem que esse aqui tem que misturar com o que é o qual qual o item você quer fazer e não eu lembro que dá para fazer esse aqui e aí e não quer falar mais ou menos qualquer eu sei não sei não sei o nome do bagulho aqui mano mas o item faz o que é esse que usa o tane aqui ó a mesinha e aumenta aumenta a defesa e esse aqui é não é que não vai ficar fazendo não posso fazer o médio então é o médio aí ele faz e vende mas não também não dá muita muita grana não e chove quando ele também tem que ver a da moça de 58 anos abandona não dá não acho que o item também não vão ter essas mochila que essas coisas que eu não dá não tô usando para vender tudo não 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 se quiser vender vai lá no venda de item a quarta triângulo e não vai não vai vender coisa que não que não é para vender em não 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 é só vai lá lá na terceira opção do baú a quarta triângulo é vender da 32 mil vende 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 a armadura armadura que você não usa mais aí tudo que tem aqui para o que pode vender pode vender na não não aponta triângulo só você apertou a sua triângulo né é mas tem um monte de coisa que vende tudo não 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 dá para vender tudo não 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 dá para vender não não pode vender ele não vai de tudo pode vender deve só vender o item de venda só os consumíveis os enterrar bau de objeto é aperta triângulo é o que o lugar que vende né vai lá na terceira opção Então você entrou, tem um monte de itens, você aperta triângulo e aperta assim. Espera aí, vou voltar aqui, vender objetos, terceiro aperta aqui e triângulo. Triângulo e aperta assim. Apertei, deu 200 pau. Tá bom, dá para você fazer a catrana lá. Deu 200 mil de grana. Tá bom. Baixinha, baixinha é assim ó, entra no baú, ele vai aparecer o menu. É a terceira opção de cima para baixo. Aí aperta triângulo. Aí você aperta triângulo, ele vai vender uns ovos, os caracuatro aqui que dá dinheiro. A terceira opção. Que vende itens. Aperta triângulo. Entra nela, aí aperta triângulo. Isso. Aí vende. Não, peraí. Esse eu não vou vender. Peraí. Ó, os caras também estão nisso. Deixa eu voltar aqui, pera. Nossa, que complicação. A terceira opção é para vender itens. Então você escolhe, você entra nela, ela vai abrir o seu baú. A hora que ela abrir o seu baú, você aperta triângulo. Aí ela vai falar se você quer vender. Aí você coloca aqui sim. Aí vai vender as coisas que você não usa. Isso tudo? 200 mil. É, quer dizer que... Um palacinho de... Fala trade win, né? Em inglês. Em português não tem que falar. 200 mil? É, meu 200 mil. Meu 200 mil também. Eu vendo tudo? Vende. É, melhorar equipo. Aí eu vou na espada que eu estou usando. É, colocar para o Defensor 5. Nossa, 200 mil. 200 mil não dá para... 200 mil você não faz uma arma do Master. Então é necessário sim continuar a transação, mas sim. Acho que nem upa um pedaço de armadura. Eu peguei a Katana 5. Na verdade eu fiz um pedaço de armadura. Acho que cheguei com quase um milhão. Um milhão não cheguei. Nossa senhora. Agora estou com quase 200 mil. Tá bom. Aí eu comi, eu comi. Daí só faz lá para frente quando você precisa de dinheiro. Acho que vocês vão gastar muito mais. Como é que dá para saber se eu estou com essa espada mesmo? Aperta o option aí. Dá para ver. Você tem? É, ué. Opções. Informação de equipamentos. Na primeira linha. Coloquei uma quest aí para ver se eles estão bons mesmo. Não. Quem rank quer? A 13 está bom. Eu... Mentira que você vai colocar isso. Não, para ver se eles estão... Estão conseguindo dar dano. Tomar vida. E não morrer, né? Porque não adianta nada jogar com a gente e... E não tomar vida, né? Tem que começar a acostumar... A se rilar lá dentro. Pensa que é o Apex bonus. Tem que se rilar lá, mano. No meio da treta. É, ué. Eu estou ferrado. Não esquece de comer, hein? Eu já comi, já. Eu já comi também. Isso, se for pensar no Apex bonus, eu estou ferrado. Eu estou ferrado. Só falar glutão ela não vai saber qual que é. É... Nos três glutão. Não, mas é... É três monstros, mas não esquenta não. Eles vêm um de cada vez. Você vai ver. Caralho. Três monstros. Com um já não damos... Não dou conta. Ah, nós jogamos, foi com o francês, foi com o Renato, né? É, não, mas não foi essa quest aqui não, aquela era do principiante Eu tô falando com os monstros, com um ou, não, porque é com dois ou três, foi com o Renato, não foi? É, acho que foi com o Naruto É bom fazer aquela outra, aquela outra da etiqueta de gourmet Pra fazer a comida É, mas não lembro que arranque era Tem uma que dá dinheiro, dá XP e dinheiro aí, né? Não lembro qual que era Ah, vamos, vamos, vamos trocar o manto Botar aquele manto que quebra, que joga ouro lá Pra eles Eu também, não sei Né? Por que que eu não tô com uma porção de vida? Por que que eu não tô com uma porção de vida? Não guardou no baú, não? Ah, peraí É essa aqui, a armadura? Acho que é, vambora É, ah, bandite, bandite japonês, não sei o que é, não É, é uma dourada, igual temporal, né? Eu acho que eu peguei certo, eu acho Eu só tô comendo poção só Bom, vamos dar dano e eles vão, eles vão pegando o dinheiro Peraí, 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 peraí Cadê os dois? Onde que eu tô? Já foram? Cadê? Não, tá esperando aqui embaixo, tem que descer na tirolesa Na zip, bone, pega a zip, bone Aqui, ó, a zip aqui, ó Isso aqui, se pegar errado, cai lá embaixo e morre, que nem no fogo É, é, não erra não Ah, acertei um, não errei Olha, caramba, eu tomei um susto Caramba Manda ele pra cima O bone, o bone e a baixinha, peraí, peraí O bone e a baixinha Vai cair um monte de pedrinha amarela no chão Cês vão pegando, amarela Cês vão, cês vão pegando, hein Aí, cara, eu não coloquei o manto, porra Não, de boa, vou colocar depois Ah, foi aqui que uma vez eu vim errado Ai, o diabo ele Me pegou ali o Viano Ai, a gente quer quebrar a parte dele Acho que não, amor Acho que vai cair um monte Ah, fodeu Ai, me paralisou o viado Não, não, foi aquele bicho preto ali, ó Cês tão, cês tão pegando aí, ó Esse aí, esse aí, depois vende Já, você vai apertar o triângulo lá e ele vende de novo É, lá no box de novo Só que ele não vai dar de muito De que ele vai vender na vez Isso acumulando Cadê o gordinho, gordinho, cadê o gordinho? Deve tá lá em cima É o pukê, né? Não, não, é o pukê Não, não, é o gordinho aqui Parece o bone Não, 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 é o pukê Não, 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 é o pukê Não, 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 não Se você pegar três itens de um, ó lá Vai dar até de um ovo Por que ele tá batendo só em mim? Já? Já? Já, você tem que pegar o item dele também, não esquece, hein? Peguem aqui ó Tá um monte de gente O óculos é meu Óculos é eternário Boi Também, a escama Três Tem alguém brabo aqui Tô dando pau ao lado Aqui ó, tem uma pedra Branca aqui ó Que que é isso? Vai pegar mais ou menos uns 30 mil Mais ou menos Peraí, pra mim trazer a vida Como que é mesmo? Eu peguei um raro Nossa, existe aqui Não precisa ficar ligando tanto assim Mas não vende não Se não tiver muito Quando a pessoa tem muito assim Trazer a vida pra cá você tem que deixar na sua mochila Você não pode jogar lá dentro do baú Ah então É, mas tava comigo Mas então tá aí Você que não procurou direito Eu procurei Só tinha mega poção Então, isso aí foi porque eu te dei mega poção Te dei 10 Ó, eu vou nessa aí que eu vou almoçar depois Beleza bonus, só que eu não sei se eu vou jogar mais não Mais tarde eu vou dormir Que eu tenho que trampar hoje à noite Beleza, também não sei se eu vou voltar não O meu tá chamando pra almoçar Valeu hein, mais tarde nós joga aí Beleza Valeu 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 Pode tá aqui nivo Eu tô com 14 14 Dá pra fazer outra armadura melhor pra você Coitado do 2 Tá com 4 Tava vendo melhor Acho que já 14 acho que dá 14 Não é 14 É 14 mesmo Tô vendo o quest aqui Ah tá Ó tem esse aqui ó, a baixinha adora esse bicho aqui Eu vou até colocar mano Ah é a Kirin Não é É a Kirin, olha lá pra você ver Ah é a Kirin Ai meu Deus A Kirin eu vou Ah, ainda dá pra fazer o set mais ou menos do coisa né Mas essa não é a Kirin não Entendeu Quem que você abusou A baixinha ama esse bicho Demorou umas 48 minutos Não, peraí Ah, esse é o... Ah não Demorou uns 48 minutos pra matar esse daí E morreu umas 500 vezes É isso aí mesmo Bora Ela não vai entender Ela não vai entender Mas você vai entender FF dele Já falou um pouco né É uma tanta risada disso Bora baixinha, não dá nada não Bora, bora Mas se quiser pode ser os dois Bora não é dois então Ele não vai não Vai, vai, vai Vou botar arrumado algumas coisas aqui Não, no baú Não, vou ficar só olhando Me salva, me salva Você já tá com a armadura do Neo Gigante Do Neo Gigante Você já tá com uma espada boa Tem essa de me salva, me salva não É zero É zero É zero Olha ele ali ó Olha o tamanho dele ó Esse é o bicho da pedra Bora, bora Não é nada não Vai, vai Já vou no rabo dele hein Ah, depois eu vou ter que aumentar a armadura dela Ah, depois eu vou ter que aumentar a armadura dela Não pode esquecer Eita, peraí Volta aqui Você vai pegar a pedra Acho que deve ser a 450 Oh Nando, você tá assistindo a live aí? Tá assistindo a live aí? Olha lá Deixa eu inventar mais o gráfico Tô começando a dar briciada Ai, meu Deus Não, não vem não Ela pegou a pedra, agora vai hein Agora vai Agora vai Eita Agora vai Mas a primeira vez que ela fez, ela tava com qual armadura? Aquela armadura que tava Não Não Acho que é da 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 Hatch Eita Eu só tô comendo o patrão Tá bom Pegou a pedrinha Pegou a pedrinha 6 4 5 6 7 8 5 are�id diferentes Começou a dando bricada Não é um bom sinal Oh Baixinha Esquivando Ainda bem que ela não tava vendo a live Oh É Oh 120 de dano ali Tico bravo Tico bravo Eita, começou, eita, eita não. Se tirar aquela cordinha da baixinha, nossa. Se tirar a cordinha já era, né? Eita, já ligou. Tomou a pedrada. Se tirar a cordinha, já era. Aqui não. Eita, peraí. Eita, já tem um valor aqui. Eita, que foguete aqui? Eita, também não. Não tem problema mais. Ah, é hora que eu ia pular nele. Eita, mas é daquilo. Eu? Eita, peraí. Eita, peraí. Eita, peraí. Pontinha, hein? Eita, tem que fazer caminho. Nossa, que pedrada. Eita, que foguete aqui. Deixe, não, 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 não. Deixe, não, 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 não. Deixe, não, 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 não. Deixe, não, 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 não. A baixinha tá matando ele ainda. Não, eu tava tentando guardar a arma. Ixi, o morto, ela tá lá. Tuff, tuff. É, vai dar uma. Parecer o som. Então, se ver se não é de dor, ó. É, eu tô de fome. Ó, veio muito errado. Eita, tem uma pedrinha de seu lado. Uhum. Eita. Olha, me judiando ali. Olha, eu sou. Judiando de mim ali. Ah, deixa eu ver. Ah, tem... Será que ela tem três joias de vida? Tem que colocar no set dela. Tem o quê? De vida. Três joias de vida. Tem o quê? Joia. Não sei se você... É, uma Mori. Ah. Espera aí, não escutei. Só que você tem que ver se ele liberou. Não sei o que liberar, ó. Onde que eu olho isso? Ah, ou no baú, ou no baú. Pode no baú. Se não tiver... Eu vou... Eu vou nessa aí. Ai. Pra mim, hoje... Pra mim, deu. Vou... Vou... Vou dormir. Onde que eu olho aqui? Vem cá, com você. Oi? Onde que eu olho aqui? No baú? Ah... É a penúltima. De baixo pra cima. No baú... No baú tem... Não, aqui não. Entra no baú, mas não escolhe nenhuma opção. Eu acho que é a... A quinta? Uma, duas, três, quatro, cinco. A sexta? Sexta opção. Sexta. De cima pra baixo. Sexta opção. Aí é a primeira de cima. Aí dá pra... O que que eu faço? Dá pra você ver se... Se você tem alguma joia, hein? Não tem... A sua armadura não tem uns... Uns espaços pra colocar? Não tem? Então, clica num espaço e vê se você tem alguma joia. Tem. É um diamantezinho. Então. Então, aí... Aí que é o problema, né? Como é que a gente vai saber... Qual que... Qual que você tem, né? Eu vou pedir... Vou pedir o Sharia de novo pra ela. Manda o Sharia de novo. É, manda lá pra ele lá, baixinha, que eu vou dormir. Não, peraí, peraí. Eu também vou... Vou abandonar aqui, ó. Não, não, mano. É, tu não mandou naion, né? É. Joga aí, pô. Aproveita, evolui um pouco. Tá, tá. Deixa a armadura mais forte. Peraí. Ela vai jogar apex. Não, eu vou fechar. Tá, tá. Eu vou nessa, meu. Peraí. Peraí, me ajuda aqui, ó. Não sei qual que você tem. Você mandou pra mim? Apareceu aí. Você mandou pra mim? Não sei, você mandou. Mandei. Não, é que eu tô em live e não dá pra mim. Ah, tá. Então, peraí. Como que eu cancelo? Não sei. Compartilha com ele ali, o... O Nando, o SharePlay. Ah, interrompo. Peraí, mudei o Nando. Não, não sei. É... Interromper. Aqui. Aqui. Recebeu aí tudo? Ah, apareceu. Eu tô bem conectado. Eu tenho que voltar pro jogo. Ah. Eu coloquei de ataque. Demorou um pouco. Eu tô conectado. Apareceu? Tá conectado. Negação off. Não dá não? Peraí, peraí que eu já venho. Já volto. Rapidão. Vamos ver. Apareceu? Apareceu. Tá vendo aí? Ah... Tá escrito Vitality. Você tá em inglês, né? Ah, a joia tá escrito Vitality. Aham. Tem mais um... Vitality. Não tá vendo isso aqui não. Ah, será que você não tem? Vai na outra página. Não tem aí na outra página. Não tem. Não tem. Não tem não. Não tem não. Eu coloco aqui. Esse daí pode deixar assim mesmo de cima. Vai no segundo. Você coloca aquele... Cadê? Fortitude. Do peixe eu coloco o quê? Do... Coloca Fortitude. O quê? Não escutei. Fortitude. Fortitude. Um vermelhinho. Ah, ok. É. E o outro... Vamos ver. Medicina e App. Vou logo no capa colocar. Antes de sono. Desce no sexto. Se este. Se este. Deixa eu ver. Ah? Qual? Ah, um de cima. Deixa eu ver como tá escrito. Não. Está na resistência não. Reduz 60%. A ideia é anti-atordoamento, né? Crise é pra coisa de coisa. Miaustria é pro gato, eu acho. Eu já tô te tentando. Mas... Se eu selecionar esse, troca o outro. É, troca a outra. Porque você tem só uma só. Nossa, você não tem vida. Pode colocar esse primeiro mesmo. Primeiro? Era bom ser vida. É, só três, né? É bom se tivesse vida, né? Se fosse vida... Ah, e esse desse... Ah. Se tivesse vida, ia começar com 150 de vida. Ah, tá. E esse daqui? Do box? Daí é... Você escolhe a armadura pra trocar a joia. É que eu não sei se não, hein? Não, não precisa. Peraí, o de vender os itens era aqui. É, é a parte do triângulo. Mas não precisa vender agora, não? É, agora eu vou. 40 mil. Outra hora eu tava zero. Deu bastante. Desce lá no forja. Ah, não. Chope. Aumentou a sua armadura. Acabou o Hanabi? Ah, acabou. Acabou o festival. Eu nem sei quando que é o próximo festival. Esse festival aqui tava bom, na verdade. Hanabi. Hanabi. Tem essa área, tem outra área do DLC, é diferente. De qual? Aqui a gente chega a ser de fogos e tem... E muda o meio ali, né? E umas coisas do outro lado, né? A outra área é bem diferente. A outra área é bem melhor que aqui. Ela tem... Tem mais coisa, né? Não precisa sair de lá pra fazer as coisas. Porque o forja fica do... Na verdade, o forja fica do lado. Só descer uma escada. Bem pertinho. Ah, eu cheguei aqui. Hum, entra aí na segunda opção. Ah, upgrade. E vai na armadura que você tá agora. Ah, não dá pra aumentar ainda. Ah, não dá pra aumentar ainda. Tem que aumentar o... Ah, não, peraí. Ah, não dá. Não dá. Dá, tá no máximo. Volta no menu agora. Hum, acho que não tem outro. Tem que passar mais os... É, não dá. Aquela ali era... Dá pra mim vender aquela? Se quiser vender todas as aí, dá pra vender. Como? Volta pra trás. Esse é por aí. Ah. Ah, lá. Ah, não, peraí. Acho que vai ter que ser no baú também. Vai lá no baú de novo. Ah, atrás tem um baú. Vai ter atrás? Ah lá. Aqui. Ah, penúltimo. Vai vender todas as daí. Só não vende as armas, né? Ó. É, uma por uma. Só não vende... Só não vende as armas. Ah, tá. Ah, não vende as armas. Ah, peraí que... Aqui. Eu vou doido. Ele era baratinho. Esse do rato, você também pode vender, que não usa também. É só 100. Ah. Pode vender essa... Essa... Maranhinha também. Ele não vai usar mesmo. O que que faltou? Faltou... Dinheiro? Hum, não é que faltou dinheiro não. Tem que subir... Tem que pegar o... Safira de armadura mais alta. Ele não desbloqueia pra aumentar ainda. Ah. Nossa. O que é isso aqui? Não, ele não vende não. É... É arma também. Tem mais item pra você vender. As outras pode vender também. Não, mas é arma? Essa não é arma, não é? Ah, não. É a primeira... Tem arma também. Esse aqui? É. É do Insect Glaive, né? Ah. Volta pra onde? Essas armaduras podem vender tudo. Ah, esse aqui? Hum. Pegue a rareza 1. Você tá com a rareza máxima já do jogo. Tem que ser uma por uma? Hum, hum. Eita. E eu ainda lendo aqui. É, só tem essa lista só. E... Ah, tá bom. Tá bom. Não, 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 ainda não. Eita, tá dita. Eita, chega. Chega, para aí, para aí. Agora aperta... Entra aí de novo. Aperta R3. Entra aqui? É. R3? Pode ser lá no... Troca o equipamento. Tende equipamento. Não. Ai, não, aqui não. Não, pode ser. É. Ai, não, aqui também não. Vem de tudo, vende tudo. Afunda o analógico R3. Não, 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 não. Ai, não deu nada. Ah, não. Então, peraí. Entra lá no... De vender mesmo. Então, é mais fácil. Aqui? Não, não. Ah, pode ser aí também. Aperta R3. Ah. Sim. Ele organiza tudo. Ah, tá. Ah. Tá lá na armadura também. Faz a mesma coisa. Tá lá... Tá lá embaixo. De vender. Ó, mais 3 minutos. Eu completo 6 horas de live. Vou dar uma parada, hein. Não, não deu. Aqui não deu, não. Não, aperta de novo. Aí você classifica, tu. Tipo, a árvore, por variedade, por categoria. Vai por equipamento mesmo. Sim. É os primeiros de cima que tá colocado no... Que você tá usando, né? Uhum. Isso. É só. Eu acabei... Eu vendi uma. Ah, não. Tá bom. Uma não vai fazer diferença, porque eu vou comprar por 100 de ouro ali. E ela tinha... Pedrinha de uma mori lá pra colocar na armadura? De vida, não. Não tinha nenhuma. E o que colocou? Colocou Fortitude. Aquela aqui. Você morre... Você taca duas vezes. Você aumenta ataque e defesa. Ah, qualquer outra. Não, não sei se tiveram. Já colocou já? Vou ver aqui. Não, não. A dor que eu não tenho outras. As 3 melhores que tava pra colocar, eu sei. O que eu falei pra colocar. Não, então vou ver o skill dela aqui. Corride tá com... Com o Gake 5. É ataque 5. O que o bicho estressa, ele... Fica forte. Estamina. Os outros, os outros não prestam. Os dois, os dois, os dois últimos ali não prestam, mas tá bom. Não, não sei qual virou, porque é bom pra ela ainda. Esse Fortitude também é bom. Ele aumenta... É, mas aquele... Então, o da vida ali... É... Só faz caio com aquele que fica em vermelho, né? A hora que toma dano. Não, não, não. Não é? Não. Dá uma olhada... Dá uma olhada na descrição. Dá pra você? Não, que... É... 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 Recovery Up, né? Então, a hora que ela toma o dano... O dano... Fica... A vida... Ela baixa, só que ela fica meio uma barra em vermelha. Essa barra vermelha é que ela carrega, não é? Rápida. Não, 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 não. É... 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 Ele outro é como chama mesmo? Era... É... Recovery, né? Não, peraí. Recovery Up, não é como que era mesmo outro. Não sei se é o nome do outro lá. Do outro... Do outro joia. O que é que eu deixo aqui? O que é que eu levo? É... Leva a... Ah, é... Realmente, eu não tava com a poção. Eu tava com a... Ela tem que procurar os itens. Muito itens, né? Eita, cadê o item que querendo? A principal que é vida, card... A Eva... A Eva... Erva? Quer erva de vida? É... Só que não é a poção. Eita, não é a Mega. Eu quero a outra também. Mas eu não tenho? Mas como eu tenho? Ah, você vai ter que fazer. Era pra dar do lado, não tem isso daí. Mas como eu não tenho? Você vai ter que craftar. Mas eu craftei um litro de... Vamos ver quantos tem aí. Cadê a poção? Cadê a poção? Eu acho que você vai estar sem. Eu acho que você vai estar sem. Eu tenho que ensinar a fazer rato aqui. O que é essa tabela aí embaixo que... Ou esses xixos? Hum? Esse vestinho? Não, não. Aqui, ó. Eita, peraí. Essa tabela aqui embaixo, ó. Ah, é pra arma de tiro. Você não usa, pode tirar tudo daí. Aperta o triângulo. Eita, peraí. Eita, peraí. Eita, peraí. Obrigado.